Capítulo 31 Querida Nina Ian me deu a lua. É uma égua linda e tem esse nome por causa da pelagem, que lembra mesmo o nosso satélite natural. Estou aprendendo a montar há uma semana. E quando digo montar, estou sendo literal, pois é tudo que aprendi a fazer até agora. Subir na égua e não cair. Ainda não consegui fazê-la andar para frente, mas já sei como dar ré. Muito bem. Ian disse que logo vou conseguir cavalgar, mas não sei não. É muito mais difícil que a autoescola. Como é que pode? Você precisa ver a cela ridícula que as mulheres usam por aqui. Joga isso no Google, que deve aparecer alguma coisa. Tem um troço no meio, bem em cima, no qual se deve passar um dos joelhos. A maioria das mulheres não parece ter dificuldades, mas eu acho que é porque desde sempre eles negaram o direito de cavalgar do jeito mais fácil. Tenho aulas quase todo fim de tarde e há uns três dias venho tentando convencer Ian a me deixar usar a cela dele, sem sucesso. Quanto àquele assunto, nenhum avanço também. Em parte porque Cassandra sempre aparece quando crio coragem. Pois é, ela ainda não foi embora. Ian mal fala com ela. Ele não diz, mas sei que está chateado com toda essa situação. E em parte porque não sei bem como começar o assunto. Saber que posso magoá-lo está acabando comigo. Você deve estar se perguntando por que não desisto e acabo de uma vez com essa agonia. Eu também me pergunto isso. Penso no assunto todos os dias e às vezes acho que devo parar. Mas em outras... Eu amo Ian desesperadamente, Nina. E nem por um minuto me arrependo da escolha que fiz. Mas sabe, eu me dei conta de que toda essa confusão em que me meti era exatamente o tipo de coisa de que eu precisava. Eu me sinto ótima quando as meninas me procuram pedindo mais creme. Me sinto realizada por ter conseguido comprar o presente para Ian sem tocar em uma única moeda dele. Por isso tenho medo de desistir. De deixar de fazer o que acho certo. Só porque é assim que as coisas funcionam por aqui. E acabar me perdendo. Já resta tão pouco do mundo que conheço dentro de mim. Fico apavorada ao pensar que minha essência pode se perder em meio a tanta mudança. Não quero me olhar no espelho e não me reconhecer. Ando meio desanimada por conta disso tudo. E claro, Ian fica preocupado e me enche de perguntas, o que acaba resultando em mais meias verdades. Aí ele faz de tudo para me animar e se esforça ainda mais para me deixar feliz. E quanto mais ele tenta, mais infeliz e culpada me sinto. Não sei o que fazer. Sinto sua falta, amiga. Muito mesmo. Valeu por me ouvir. Te amo, Sofia. Dobrei a carta e aguardei com as outras dentro do livro. Em seguida, o enfiei no fundo da gaveta de lingerie. Olhei pela janela do quarto e o sol apino me fez estreitar os olhos. Ian havia saído para receber o pagamento de um arrendatário. Mas logo estaria de volta. E o boticário me enviaram um bilhete pedindo mais condicionadores, pois a primeira remessa já havia esgotado e eu tinha que me apressar. Só que eu não queria. Toda vez que eu olhava para um abacate, sentia náuseas. Pensei em escrever uma carta para Ian, tentando me expressar do jeito certo, mas parecia covarde demais. De todo jeito, eu dissera sim ao boticário e teria de concluir nosso acordo ao menos mais uma vez. Fui para a cozinha, disposta a acabar com aquilo o mais rápido possível, e teria sido tudo muito fácil se Cassandra já tivesse tomado o chá de sumiço que eu tanto desejava. — Se procura por minha sobrinha, está perdendo seu tempo. Ela e Thomas saíram para um passeio. Anunciou presunçosa, parada ao lado da porta da sala de música. — Ah, eu sei. Ela me disse que iriam à casa da Teodora. Até me convidou para ir junto. Ela empinou o nariz e seu queixo se tornou proeminente. — Sabe por que mulheres como a senhora são facilmente substituíveis? — Perguntou. Fechei os olhos e pressionei a testa. Droga, meus analgésicos acabariam rapidinho se ela não me deixasse em paz logo. — Olha, dona Cassandra, eu adoraria ficar e escutar a sua teoria. Mais sério, estou ocupada. Quem sabe outra hora e sigo em frente. — No entanto, Cassandra nunca aceitava não como resposta e deu um passo para o lado, impedindo-me a passagem. Ela me olhou de cima, quer dizer, de baixo, já que era bem mais baixa do que eu, mas seu olhar era tão altivo quanto o de uma rainha. — Os becos estão repletos de damas iguais a você, munidas de artimanhas e de uma língua afiada. Podem até cativar os homens em um primeiro momento, pelo prazer do entretenimento. Mas até o prazer é cansativo. E quando sua verdadeira natureza é desmascarada, são descartadas e naturalmente substituídas, pois são todas iguais. — E foi por uma mulher assim que seu marido se apaixonou? — Soltei, sem paciência. Um tapa atingiu meu rosto sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Ela pretendia me bater de novo, mas dessa vez eu estava preparada e segurei seu pulso. — Nem pense nisso. Falei com os dentes cerrados, apertando o punho rechonchudo da mulher com a mesma intensidade com que a minha bochecha ardia. — A senhora já me insultou, me atacou e me humilhou muito mais do que posso aguentar. — Não vou revidar agora, porque não passa de uma mal amada que quer que o resto do mundo seja tão infeliz quanto você. — Só que não vai funcionar. — Elisa não é mais criança e sabe o que quer. E ela não quer, Thomas. — O Yami ama e nada do que a senhora faça ou diga mudará isso. — Não precisarei fazer nada, minha cara. Ela puxou o braço com força para se livrar do meu aperto. — Você mesma se incumprirá de destruir o amor dele. Eu abri a boca para retrucar, mas algo me impediu. Uma vozinha fraca lá no fundo lutando para se libertar. A mulher juntou as saias e sumiu da minha frente, embora eu ainda fosse capaz de ouvir o repicar dos saltos no assoalho de madeira. — Senhora? — Eu me virei. E ali estava Madalena, me examinando com uma trouxa de roupas limpas, dobradas nas mãos. — Sofia, Madalena. — Ela está certa, disse ela, muito a contragosto. — Precisa contar ao patrão antes que o que aquela cobra peçonhenta disse se torne real. — Contar o quê? Perguntei, recuando um passo. — A senhora sabe sobre o dinheiro que ganhou com o condicionador. Não dava para dizer que a Madalena não era fiel a mim. Eu não lhe contei nada. Mas a mulher era esperta e provavelmente adivinhara tudo apenas ouvindo uma frase aqui e outra ali. Ou, o que era mais provável, porque era ela quem me ajudava com os cocos. E mesmo assim, mesmo sabendo da história toda e não achando certo, ela não me entregou a Ian, como uma mãe faria. Esfreguei as têmporas com os punhos, tentando me livrar da pontada bastante desconfortável em meu cérebro. Eu havia chegado ao limite. Era o fim da linha. Eu vou contar. Não estou aguentando mais isso. Ele vai entender, não vai, Madalena? Ela se aproximou e alisou o meu ombro. — Eu não sei, querida. Mas vamos torcer pelo melhor. E, além do mais, o dano será menor se ele ouvir de sua boca. E não da de uma velha mexeriqueira. É, vou falar com ele assim que chegar. Ei, você podia fazer aquele assado que ele adora? Aí eu conto e logo depois entupo ele de comida. Não, primeiro entupo ele de comida, depois de vinho. E aí conto tudo. Sofia, ela me repreendeu. Tá bom, sem comida e sem vinho. Mas talvez uma daquelas camisolas que eu nunca tinha usado pudesse. Apenas diga a seu marido como se sente. Ela sugeriu. Ele a ama. E se não a compreender, ao menos tentará. É, parecia um bom conselho. Vou fazer isso. Agora tem que ir para a cozinha. O Isaac já voltou da vila? Sim. E já deixou os cocos e os novos frascos de óleos na cozinha. Beleza. Vou fazer a papa e eu a ajudo com os cocos. Ela completou, sacudindo a cabeça numa clara repreensão. Apenas vou ao seu quarto primeiro, para guardar estas roupas. Fui até a cozinha e então despejei os abacates sobre a robusta mesa de madeira, dando início à tarefa. Meus nervos eram uma combinação de ansiedade e medo. Madalena se juntou a mim pouco depois e trabalhamos em silêncio. Cerca de uma hora mais tarde, eu arrolhava a última garrafa de condicionador e um trote familiar alcançou meus ouvidos. Ele chegou. Falei para Madalena e corri para fora da casa. Ian desmontava do cavalo marrom e sorriu ao me ver. Isaac corria, vindo do estábulo, para pegar as rédeas. Parece que minha esposa sentiu saudades, brincou Ian. Ele entregou as guias ao rapaz e dizimou a curta distância que existia entre nós. Fiquei na ponta dos pés e o beijei. Voltei o mais rápido que pude. Ele acariciou minha bochecha e franziu o senho. Você está pálida. No fim das contas, aquela ansiedade toda tinha sido útil. Fez desaparecer as marcas que, com certeza, os dedos de Cassandra haviam deixado. Eu sou pálida, argumentei. Não desse jeito. Está se sentindo mal? Só estava com saudade e desenrosquei os braços de seu pescoço. Ian, eu preciso muito falar com você. Engoli em seco. Sobre uma coisa que aconteceu meio que sem querer. Como assim? Sua voz soou cautelosa. A gente pode conversar em outro lugar? Um onde eu pudesse me sentar, pois meus joelhos já fraquejavam. Ele me examinou com atenção. Não faço ideia do que a minha expressão revelava, mas não devia ser muito bom, pois Ian franziu o senho. Sofia, o que? Um urro doloroso ecoou pela fazenda. Ian girou a cabeça em direção ao estábulo no mesmo instante. Ah, não. Ah, não. Ele gemeu, se pondo imediatamente a correr naquela direção. Eu o acompanhei, embora o som fosse agonizante e eu não estivesse muito certa de que queria ver o que estava com tanta dor. Ian chegou primeiro. Eu pretendia me juntar a ele quando avistei o cavalo marrom que Isaac ainda segurava pelas rédeas, relinchando, feito louco, apoiado apenas em três patas. Meia-noite estava inquieto e se balançava, desequilibrando uma pata suspensa, boba e molenga em um ângulo pouco natural. Eu quis fugir. A tortura do animal revirava meu estômago, porém meu marido não parecia muito melhor. Ele precisava do meu apoio. Entrei no estábulo a passos lentos. Ian começou a examinar meia-noite. Ele nem estava correndo, patrão. Justificava Isaac freneticamente. Pisou em falso do jeito mais tolo que já vi. Está quebrada. Ian gemeu, levando uma das mãos à cabeça. Ele fechou os olhos. Uma expressão sombria, aflita, contorcendo seu rosto perfeito. Não precisei de outras explicações para saber que o ferimento do animal era sério. Fui até Ian e o abracei pela cintura sem dizer nada. Ele me envolveu em seus braços, me apertando tanto que perdi o fôlego. Sinto muito, patrão, disse Isaac. Sei quanto o senhor adora este cavalo. Senti Ian assentir uma vez para o garoto. Ele vai ficar bem. Tentei, erguendo o olhar para ele. Você é um ótimo veterinário. Vai cuidar bem dele. Sofia. Não há cura para um osso quebrado. Seu semblante foi tomado pela dor. Como assim não? Devagar, a compreensão me atingiu. Meus olhos pinicaram. Ai, não, Ian. Segurando-me pelos ombros, ele me afastou o suficiente para poder me examinar atentamente. Sabe-se a cura para esse tipo de ferimento? Nesse momento, eu me amaldiçoei por nunca assistir ao Animal Planet. Em seres humanos, sim, eu não sei se cavalos. Nunca fui muito de cavalos. Sinto muito. Ele sacudiu a cabeça. Tudo bem. Ele voltou a me abraçar como se fosse eu quem precisasse de conforto. Sua tentativa de me consolar me deixou ainda pior, sobretudo porque ambos sabíamos o que viria pela frente, o que Ian teria de enfrentar. Foi só curiosidade. Ainda que existisse, eu provavelmente não seria capaz de executar o procedimento com o que disponho aqui. Vou buscar a arma para o senhor. Disse Isaac arrasado. Enrijeci nos braços de Ian e ergui a cabeça. Você vai... Você... Minha voz sumiu. Ian não disse nada. Apenas voltou a examinar meia-noite. Seus olhos ficaram duros e sérios. E tristes. Dolorosamente tristes. Ele me soltou e foi até o Animal, para em seguida acariciar sua cabeça. Do topo ao focinho. O Animal se sacudiu, implorando ajuda. Ian se recostou no pescoço de meia-noite, os dedos traçando padrões nos pelos castanhos, enquanto ele lhe sussurrava alguma coisa. Uma reza. Uma despedida. Não sei ao certo. Um soluço fez meus ombros sacudirem, e só então percebi que havia lágrimas em minhas bochechas. Chorava por Ian, pelo Animal e agonia, por minha falta de conhecimento em medicina veterinária. Por favor, Sofia. Acompanhe Isaac. Disse ele, evitando contato visual. Mas vá. Agora. Sinto muito. Murmurei. O garoto tocou meu cotovelo, me empurrando para longe dali. Retirou o chapéu e começou a contorcê-lo entre os dedos, me observando nervoso, enquanto tomávamos o caminho de casa. Enxuguei as bochechas com as costas das mãos. Não foi culpa minha. Ele disse baixinho. Ninguém disse que foi, Isaac. Foi uma pedra solta. Ele parecia prestes a chorar. O patrão fica devastado quando isso acontece. Ele tem verdadeira adoração pelos cavalos. Sacrificá-los lhe custa muito. Ele... Ele mesmo toma conta de tudo quando isso acontece? Isaac concordou com a cabeça. Ninguém tem pontaria melhor que o patrão. Só é triste ver como ele fica depois de aliviar o sofrimento dos cavalos. Fez uma careta. Parece que o toma para si. Alcançamos os fundos da casa, mas não tive coragem de entrar. Não com Ian ali fora, prestes a enfrentar uma situação tão agonizante. Eu esperaria por ele ali, pronta para confortá-lo quando tudo acabasse. Gomes se precipitou porta fora. Ao ver a desolação do filho, pareceu ter adivinhado. A pistola? Perguntou ele, desgostoso. O menino fez que sim. Não foi culpa minha, pai. Justificou. Qual deles? Gomes quis saber. Meia-noite. Gomes grunhou e estalou a língua ao entrar para pegar a arma. Eu me sentei em um dos degraus, mantendo os olhos fixos na direção do estábulo. Não dava para ver muito aquela distância, felizmente. Gomes voltou um pouco depois e entregou uma caixa de madeira ao filho. Isaac se apressou e o mordomo se acomodou ao meu lado, na escada. Isso destrói o patrão, comentou ele, preocupado. Madalena apareceu na porta. O que está acontecendo aqui? Parte de sua irritação sumiu quando ela me viu com os olhos vermelhos e inchados. Um cavalo do Ian quebrou a pata. Falei, num fiapo de voz. Oh, virgem santíssima, o pobrezinho vai ficar daquele jeito de novo. Ela nos contornou e se sentou no degrau, passando um braço em meus ombros. Sem aviso, um estouro grave ecoou pelo ar, me fazendo estremecer com o coração disparado. Gomes apertou minha mão com força. Os pássaros se eriçaram na copa das árvores e voaram para longe. Então um silêncio sombrio se seguiu. Ficamos ali por um período imensurável. Madalena precisou voltar para as panelas um tempo depois. Gomes ficou comigo, mas quando percebeu que eu não iria a lugar nenhum, antes de Ian voltar, resolveu entrar. Muitos passou, talvez uma hora ou pouco mais, antes que eu decidisse ir atrás dele. Não encontrei ninguém no estábulo e fui seguindo em frente, tentando adivinhar que caminho Ian teria escolhido. Optei pelo riacho e não demorou muito para que eu avistasse suas costas. Ele estava sentado no barranco, absurdo, e não percebeu minha aproximação. Toquei seu ombro de leve e isso fez olhar para cima. Ian não chorava como eu temia, mas uma sombra anuviava seus olhos de onyx. Em vez de me sentar ao seu lado, afastei seus braços dos joelhos, me apoiei em seus ombros, me aconcheguei em seu colo, abraçando-o com força. — Você está bem? — murmurei. — Não. Detesto ter de fazer o que fiz. Uma mão subiu vagarosa por minhas costas, como se quem precisasse de consolo fosse eu. E, na verdade, eu precisava mesmo. — Eu sei. Beijei sua testa e o encarei, tocando sua bochecha. Sinto muito mesmo por não saber mais sobre cavalos e não ser de muita ajuda. Se eu tivesse passado mais tempo vendo programas sobre animais e menos vendo as adaptações dos livros da Jenny Austin, talvez fosse de alguma ajuda. E a quase sorriu. — Quase. — Você está sendo de muita ajuda agora. Ele deixou a cabeça pender para frente e a apoiou em meu ombro. — Eu tive um cachorro uma vez. Soltei, sentindo uma necessidade urgente de dizer qualquer coisa que aliviasse sua amargura. — É mesmo. Mas ele manteve a cabeça onde estava. Era bem grande, peludo e fedido. Enterrei os dedos da massa negra de seus cabelos ligeiramente suados. Babava horrores. Minha mãe não chegava nem perto. Dei a ele o nome de Jujuba. — Jujuba é um tipo de bala, um doce. — Você tem sérios problemas para escolher nomes. — Disse ele. — Menos sombrio agora. — Eu tinha três anos. Dá um desconto. Continuei brincando com seus cabelos. Ian moveu a cabeça para o lado, para que eu tivesse melhor acesso. E suspirou. Prossegui. Eu adorava aquele cachorro. Mas um dia, eu já tinha uns oito anos, eu acho, ele escapou de casa e foi atropelado. Ele não morreu, mas ficou todo torto e sofrendo muito. Meu pai o levou ao veterinário para tentar salvá-lo, mas não tinha mais jeito. Lembro que o veterinário conversou comigo por um tempão. Ele era bem alto. E meu pescoço doía por ter de ficar olhando para cima. Eu achava que ele era meio que um anjo, porque faria o Jujuba parar de chorar. Um pouco antes de o veterinário levar meu cachorrinho para dentro, ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ian ergueu a cabeça, pegando minha mão e plantando um beijo na minha palma. O que ele disse? Engolim seco, afastando as mechas escuras de sua testa. Que cada vez que ele colocava um animal para dormir para sempre, um pedacinho da alma dele também dormia para sempre. Ian assentiu uma vez. Compreendo o que ele quis dizer. Eu imaginei. Por isso me lembrei dessa história. Eu vi você com aquela ego outro dia, ajudando o potro a nascer, e vi hoje com meia-noite. Você fez tudo o que podia nos dois casos e aliviou ambos da agonia. Se eu fosse um cavalo, ficaria grata. Qualquer que fosse o desfecho. Ele encostou a testa em meu queixo exaurido. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter me escolhido. Pela lealdade que me dedica. Às vezes sinto que não a mereço. Lealdade. Tentei engolir, mas não consegui. Ian, comecei, mesmo sabendo que aquele não era o melhor momento para aquela conversa, eu... Eu andei, mas ele me interrompeu. Eu sou o homem de maior sorte no mundo. Ele acariciou minha bochecha. Você largou tudo para viver aqui comigo. Às vezes tento imaginar seu mundo de acordo com o que me conta. E ele parece impressionante. Foi preciso muita coragem para abandonar tudo aquilo. Escolher uma vida nova em um lugar desconhecido. Não pode imaginar quanto a admiro. Tudo bem, só respira. Ian, eu não... Shhh. Ele pousou um dedo sobre os meus lábios, me silenciando. Você foi muito corajosa. Não te escuta comigo. Conheço você melhor que a mim mesmo. E substituiu o dedo por sua boca. A doçura de seus lábios era incrível. Meu amor, terei de viajar o quanto antes. Vendi o último garanhão ao senhor Albuquerque. E o estábulo está tomado de réguas. Sem meia-noite, eu não poderei esperar nem mais um dia sequer. Parto amanhã. Precisaremos de um novo reprodutor até a semana que vem. Disse ele, assim que libertou meus lábios. Mas você tem Stormi, falei, tomando as dores do cavalo. E que papo era esse de viajar sem mim? Ian suspirou. Ah, eu adoraria que Stormi se interessasse por uma das réguas, mas ele as repele. Como se as temesse. Ele é tipo gay? Perguntei curiosa. Minha-noão pareceu conhecer o termo. Sabe que se sente atraído pelo mesmo sexo. Ele sacudiu a cabeça. Não creio que Stormi seja gay, apenas um pouco tímido. Não sabe o que fazer com as fêmeas. Ele não se socializa muito. Ah, que pena. Eu amaria ter um cavalo gay. Muito melhor que um antissocial. Que nem era meu de verdade. Posso ir com você? É o arranjo perfeito, pensei. Subitamente refazendo meus planos. Estaremos sozinhos em algum lugar nas montanhas, onde eu poderia lhe contar tudo sem sermos interrompidos. Ele pressionou os lábios até se tornarem uma pálida linha fina. Lutei para não reverar os olhos. Não existe maldição nenhuma, Ian. Ainda não entendi o que está acontecendo. Mas deve haver uma explicação razoável. Como ele não pareceu convencido, tomei outro caminho. E se a gente tomasse muito cuidado? Tipo, ao menor sinal de tempo ruim, eu poderia me esconder debaixo da cama e só sair quando a tempestade tiver passado. Ian escrutinou meu rosto. Uma violenta luta interna de vontades fazia suas íris tremeluzir. Levou um tempo para que ele respondesse, com um suspiro agastado. Se estiver disposta a aceitar meus termos. Aceito, sejam quais forem. Eu me adiantei e ele riu. Tudo bem, eu adiaria se pudesse. Mas, se eu não me apressar, podemos perder um ciclo todo e terei graves problemas no estábulo. Porém, teremos uma longa conversa sobre sua segurança antes de fazer as malas. E nem pense em me enrolar, Sofia. Você seguirá minhas recomendações à risca. Eu pulei de seu colo, bastante empolgada. As coisas finalmente entrariam nos eixos. Quando é que a gente parte? Entretanto, ao me levantar rápido demais, minha visão ficou turva e repleta de pontos negros, piscantes, e meus joelhos simplesmente cederam. Sofia! Ouvia gritar. Suas mãos firmes agarraram minha cintura, mas eu já desabava no abismo obscuro. Capítulo 32 Meu corpo parecia pesar uma tonelada. Era isso, ou havia um elefante sentado sobre mim. Meus membros estavam pesados e movê-los se provou tão impraticável quanto aprender a me comportar direito naquela sociedade atrasada. Ao menos meus olhos pareciam funcionar. Quer dizer, quase. Acho que ela está voltando a ser, disse uma voz delicada em algum lugar por ali. Graças a Deus, ouvi Ian responder, exalando com força e logo em seguida, algo macio como veludo tocou minha mão, seus lábios. Esforcei-me para abrir os olhos e depois de algumas tentativas não muito bem sucedidas por causa da claridade que entrava pela janela, finalmente consegui enxergar alguma coisa. Ian estava ao meu lado, sentado na cama. Oi, ele disse, num tom muito preocupado. Oi, minha voz saiu áspera. Elisa também estava ali do outro lado da cama, esfregando delicadamente meu antebraço. O que aconteceu? Eu quis saber, correndo os olhos de um para o outro. Você desmaiou, contou Ian. Fiquei apavorado, não sabia o que fazer. Você não voltava a si. Franzi a testa. Os eventos anteriores foram voltando aos poucos à minha mente e as peças começaram a se encaixar. Acho que levantei rápido demais, deve ter sido uma queda de pressão. O doutor Almeida já deve estar chegando, assegurou-me ele. E eu gemi. Minha aversão ao médico tinha desaparecido por completo depois do baile na casa de Leite Catarina. Mas meu pavor quanto a seus métodos e tratamentos só piorava cada vez que eu precisava de seus serviços. Não precisava incomodá-lo só porque eu tive uma tontura bobia. boba. Ele repetiu incrédulo. Você ficou desacordada por dez minutos. Hum, que coisa estranha. Eu não era dessas e... Ei, talvez eu estivesse enfim entrando no clima do século XIX. Aquela mulher não tinha dito que eu devia desmaiar como uma dama bem educada? No entanto, nem ao mesmo eu me convenci disso. Era provável que o desmaio tivesse mais a ver com a falta de comida e a montanha russa de emoções do que qualquer outra coisa. Eu não andava tendo muito apetite nos últimos tempos. Sobretudo se Cassandra estivesse à mesa. Mesmo assim, não precisava fazer o doutor Almeida vir até aqui. Ele vai me fazer tomar algum treco com gosto ruim. Se for preciso para restabelecer sua saúde, eu não vou me opor. Tampouco permitirei que recuse o tratamento. E ela tem razão, comentou Elisa. O doutor é muito experiente. Ouça e faça o que ele disser. Mas Elisa, tentei me sentar, porém Ian me impediu. Foi só uma queda de pressão. Não temos como ter certeza disso. Ela retrucou. Teimosa, feito irmão. Por que estão demorando tanto? Resmungou Ian, conferindo as horas no relógio que eu lhe dera. Já deveriam ter chegado. Talvez o doutor Almeida esteja atendendo outro paciente. Elisa arriscou. Mas eu preciso dele aqui. Meu marido retrucou como se isso fosse motivo suficiente. Bem, então, talvez você pudesse levar Sofia até ele. Elisa sugeriu. Seria mais rápido do que esperar Isaac encontrar o bom doutor. Não posso arriscar, Elisa. Ian sacudiu a cabeça. Não sei o que causou o desmaio. Pode acontecer outra vez. Prefiro que Sofia permaneça descansando na cama. Se alguém se desse o trabalho de perguntar o que acho, comecei. Eu diria que tudo isso é um exagero. O médico deve ter coisas mais importantes para fazer do que vir aqui dizer que devo comer com mais frequência. Ian virou a cabeça abruptamente em minha direção e me lançou um olhar afiado. O que quer dizer como comer com mais frequência? A voz enfurecida ecoou pelo cômodo. Achei que a veia pulsando em sua têmpora não era bom sinal. Quero dizer que com tudo o que aconteceu hoje nem lembrei de almoçar. Eu me encolhi. ele soltou um palavrão que fez Elisa corar. Nem vem. Você também não almoçou. Vou pedir à senhora Madalina que lhe traga alguma coisa e eu não preciso. Sofia, não discuta comigo agora. Seu tom foi tão cortante que achei melhor deixar por aquilo mesmo. Algo em especial lhe apetece? Pensei por um momento. Bolo. Seria legal. Ele a sentiu uma vez e ficou de pé então se inclinou para me dar um beijo delicado na testa. Voltem um minuto. e acariciou meu rosto com as costas dos dedos. Promete que ficará na cama. Se eu prometer suas coisas se mudam para cá ainda hoje. As roupas de Ian continuavam no outro quarto. Gomes e Madalena se recusavam a fazer a troca toda vez que eu pedia alegando falta de decoro. Resolvi ao mesmo levar algumas peças porém as roupas magicamente desapareciam do quarto em que dormíamos e reapareciam no guarda-roupa do cômodo ao lado. Ian franziu a testa e olhou para a porta do quarto conjugado. De acordo. Vou falar com Gomes outra vez. Ele fitou a irmã. Elisa, se importaria de fazer companhia à Sofia enquanto vou até a cozinha? Não. De modo algum. Eu não pretendia deixar minha irmã mesmo que não me pedisse. Ian assentiu e muito relutante saiu do quarto. Eu bufei assim que a porta se fechou. Seu irmão precisa parar de achar que sou feita de cristal. Vai acabar careca antes dos trinta nesse ritmo. Elisa soltou uma risadinha. Creio que ele não possa se conter. Até eu fiquei alarmada ao vê-la chegar desacordada. E recorde-se de que a primeira vez que a vi havia um talho em sua testa. Eu ri também. Foi mal. Não sei o que aconteceu. Acho que a coisa com o cavalo me abalou mais do que imaginei. Sim, é. sempre um acontecimento triste. Ian fica muito deprimido. Mas tenho a impressão de que seu mal-estar o fez se esquecer um pouco da tristeza de perder meia-noite. Teodora está na sala tentando distrair tia Cassandra. Minha tia queria vê-la. Ficou desconfiada de que seu desmaio se tratasse apenas de um estratagema para atrair a atenção de Ian. Revirei os olhos. Logo se percebe que essa mulher não me conhece. E se eu já não gostasse de Teodora depois de saber que ela está contendo a fera passaria a amá-la. Fiz menção de me sentar mas Elisa foi mais rápida. Não, não se levante ou Ian brigará conosco. Ela me deteve pelo ombro. A porta se abriu e Madalena entrou com uma bandeja nas mãos seguida de perto por Ian e pelo doutor Almeida. A governanta me lançou um olhar aflito ao passar por mim e suas mãos tremiam conforme ela colocava o prato de bolo sobre a mesa de cabeceira. Eu a fitei com curiosidade mas tudo que recebi em resposta foi uma espécie de soluço. Ela se retirou sem encarar mais ninguém. Voltei minha atenção para Ian mas ele estava bom. Não sei ao certo o que o incomodava mas algo estava errado. Boa tarde, Sofia. Soube que deu um grande susto em seu marido disse o médico. apoiando a maleta sobre a cama. Ian é muito exagerado. Foi apenas uma queda de pressão. Sorri para Ian. Ele não sorriu de volta. Veremos. O médico abriu sua valise. Elisa se levantou. Bem, estarei na sala se precisarem de mim e saiu do quarto com uma reverência apressada. O médico me fez várias perguntas para em seguida retirar um cone metálico da maleta e pressionar a boca larga do objeto contra o meu peito colando o ouvido no orifício menor. O doutor Almeida me apertou em todos os lugares que os médicos costumam apalpar. Ian se aproximou para acompanhar o exame de perto cruzando os braços. O que foi? Perguntei. Ele apenas sacudiu a cabeça e desviou o olhar ainda aborrecido. Na verdade parecia prestes a explodir como uma lata de refrigerante sacudida por uma daquelas máquinas de misturar tinta. Não sente nada diferente? O médico insistiu mais uma vez. Nenhum sintoma? Não. Fiquei sem comer, só isso. Eu disse a Ian que não era nada, mas ele não acreditou em mim. Hum... O doutor Almeida franziu a testa ao fim do exame. A princípio foi apenas uma queda de pressão, senhor Clark. Ian soltou um longo suspiro de alívio, fechando os olhos. Imaginei então que aquela atmosfera irritadíssima se iria embora, mas eu me enganei. O que havia acontecido agora? Vamos observar se o episódio se repetirá. Continuou o médico. Por precaução, recomendo um pouco de repouso. Ah não, doutor! Resmunguei. Não precisa ficar na cama. Apenas não se exercite muito. E evite se expor ao sol forte ou fazer passeios prolongados. Tínhamos planejado uma viagem. Ian falou pela primeira vez desde que voltara com o médico. Sua voz soou grave. Não seria aconselhável. O médico foi categórico. Ian assentiu uma vez. O doutor Almeida passou-lhe ainda outras recomendações e em seguida se despediu dizendo que precisava visitar um paciente. Vou acompanhar o doutor até a porta. Ele me avisou evitando meu olhar. Tá bom, concordei, embora quisesse enchê-lo de perguntas. Ian escoltou o médico para fora do quarto. pouco depois Elisa retornou. Ian está tão transtornado que mal trocou duas palavras comigo. O que houve? Ela perguntou se sentando na beirada do colchão. Eu tinha esperanças de que você me contasse. Ele pediu que eu viesse lhe fazer companhia e saiu. Algo muito grave deve ter acontecido. Eu concordava com ela. Quem meia os miolos em busca de respostas, mas não consegui encontrar nada. Elisa me manteve presa à cama como se eu fosse uma inválida. até arrumou um jogo de xadrez e tentou me distrair, não que eu soubesse como jogar, não que eu estivesse prestando atenção nas peças que ela movia. Cassandra bateu a porta um tempo depois, avisando que o jantar seria servido e que exigia a presença da sobrinha. Perguntei por Ian, mas com poucas palavras ela disse que não era um mensageiro. Tia Cassandra, estamos preocupadas, explicou Elisa, também aflita. Ian estava muito zangada esta tarde. Não sabemos o motivo. A mulher se aproximou da cama, os olhos presos em mim, como se fosse uma caçadora e eu sua presa. Meu palpite é de que algo que a senhora Clark fez o deixou naquele estado. Aliás, a senhora parece bem disposta. A cor em seu rosto é tão vibrante que ninguém diria que desfaleceu ainda há pouco. É blush da Mac. Incrível, né? Sorri. De quem? A mulher franziu o senho e muitas dobras decoraram sua testa. Se eu não estivesse tão preocupada com o que perturbava Ian, teria rido da sua cara confusa. Vai comer, Elisa, sugeria minha irmã caçula. Vou esperar Ian voltar. Ela relutou, mas diante da insistência de Cassandra e da minha teimosia acabou cedendo. A noite caiu e eu não aguentava mais ficar deitada, então pulei da cama e para matar o tempo, decidi escrever para Nina. Com a vela nas mãos, sentei minha mesa no canto do quarto e comecei a rabiscar com a pena. Eu tinha acabado de esfregar o mataborrão no papel e borrado quase tudo, tornando a leitura incompreensível, mas e daí? Nina nunca leria nada daquilo mesmo quando Ian regressou. Pulei da cadeira apreensiva, ele parecia esgotado, estava descabelado e trazia uma bandeja nas mãos, o olhar totalmente voltado para o prato. Foi aí que percebi que Cassandra tinha razão. Eu tinha tudo a ver com o que quer que o estivesse incomodando. Até que enfim, você sumiu, fiquei preocupada, falei, com uma voz que não era minha. Eu precisei sair. Como está se sentindo? Bem melhor. Fico feliz. Trouxe o jantar. A senhora Madalena disse que você quis me esperar. Não devia ter feito isso. Ele examinou a bagunça de papel com a testa franzida. Juntei tudo, depressa, antes que ele visse algo que não devia e guardei dentro do volume de Emma, empurrando-o para o lado. Ian acomodou a bandeja no canto da mesa. O que está acontecendo, Ian? Primeiro coma. Ordens médicas. Ele arrastou a cadeira para que eu me sentasse. Ian se acomodou ao meu lado, mas impôs certa distância, mantendo-se enervantemente longe e me empurrou um dos pratos. Sem jamais erguer os olhos, ele esperou que eu começasse a comer para só então fazer o mesmo. Eu mais brinquei com a comida do que de fato a engoli. Um verdadeiro pecado, pois Madalena era uma cozinheira de mão cheia. E depois de algumas garfadas e de meu estômago reagir de um jeito estranho, desisti. Coma um pouco mais. Ele pediu num sussurro. Não dá, Ian. Estou tensa. Por que está tão irritado? Ele empurrou o seu prato tão cheio quanto o meu e se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas para mim. O que está acontecendo? Insisti-me, pondo de pé. Então, ele se virou e eu me encolhi diante de sua expressão. Meus instintos gritavam para que eu saísse correndo. Mas como é que eu faria isso se minhas pernas pareciam grudadas ao assoalho? Com os olhos fixos nos meus, ele cruzou o quarto a passos largos até ficar a uns trinta centímetros de mim e Ian se inclinou de leve, tirando algo do bolso do casaco e o depositando na mesa ao lado do prato. Creio que isso seja seu. As moedas tilintaram ao tocarem a madeira. Olhei para ele sem entender, mas minha confusão durou pouco mais de um segundo. Um frasco âmbar surgiu de seu bolso e foi colocado ao lado do dinheiro. Ah, merda! Quer tentar explicar, Sofia? Capítulo 33 Eu pretendia te contar, comecei mortificada. Quando? Quando pretendia me contar que anda negociando seu creme de cabelo? Perguntou ele, ofendido. Eu me encolhi. Agora? Arrisquei. Ele bufou, perambulando pelo quarto. Eu tentei te contar antes, me apressei em dizer, tentando acompanhar suas passadas largas. Hoje mesmo, lá na beira do riacho. Mas você não quis me ouvir e das outras vezes eu... Eu fiquei com medo de que você reagisse como está fazendo agora. E como esperava que eu reagisse? Ele esbravejou. Que saltasse de alegria por saber que não sou o bastante para você? Eu me detive, derrapando no piso de madeira, atônita. Não é nada disso, Ian. Como pode pensar um absurdo desses? Como acha que me sinto, Sofia? Ele andava de um lado para o outro, me deixando zonza. Como acha que me senti quando minha tia me entregou esse frasco? Ela flagrou um moleque dando dinheiro à senhora Madalena e disse que isso tem ocorrido com frequência. A senhora Madalena está conosco há anos e nunca vendeu nem mesmo um pão doce. Achei estranho e fui confrontá-la. Eu a censurei e a pobre mulher nem se defendeu. Levei um tempo para pensar em abrir o frasco e me dar conta de que havia creme de cabelo seu ali dentro. Então, foi assim que ele ficou sabendo. Por que Madalena não me contou quando teve a chance? Quando eu lhe disse isso, ela acabou confessando que quem vende este produto é a minha esposa. Esposa essa que jurou diante de Deus e de toda a vila jamais mentir para mim. Eu sei, concordei depressa. Não havia mais motivo para meias verdades. e isso estava me matando. Eu pretendi te contar, juro. Só estava esperando o momento certo. O problema é que ele nunca apareceu. Abriu os braços desolada. Ian ficou me observando bestificado. Ele abriu a boca algumas vezes sem saber o que dizer. Parecendo sufocar com as palavras, esfregou a testa, os olhos dardejando. A compreensão, então, o atingiu. Sua voz parecia morta quando ele voltou a falar. Você ficou com medo de que eu tentasse impedi-la. Eu estava pronta para soltar o não que faria tudo ficar bem de novo, mas em vez disso fiz o que era certo. Você iria, murmurei, como fez com as calças e a contabilidade. Você deixou bem claro que não quer que eu trabalhe. Por que não precisa? Ele friccionou a testa de novo. É isso que você não entende. Preciso, sim. Da mesma forma que você. Você não cria os cavalos porque precisa do dinheiro, pois para isso tem propriedades arrendadas. Você faz porque gosta. No começo, eu dizia a mim mesma que só estava vendendo meu creme para poder te ajudar com as finanças, porque eu pensava que você estava atolado em dívidas. Mas não era só por isso. Eu queria mesmo te ajudar, mas também gosto de me ocupar, de me sentir útil. É diferente, você... Ele se deteve, me lançando um olhar tão cortante que arrepios fizeram meus pelos se arrepiarem. O que quer dizer com ajudar com as finanças? Engoli em seco. Nunca tinha visto Ian tão furioso. Não comigo. Você sabe o que quero dizer. Mal dava para ouvir a minha voz. Não me olha assim, Ian. E como devo olhar para a mulher que rejeita e humilha o marido publicamente? Ele gritou. Meu estômago se contorceu como se eu tivesse levado um soco. Algo parecido com pânico, mas multiplicado por mil tomou conta de mim e fiquei com medo de desmaiar de novo. Respirar se tornou impossível e o quarto começou a girar. Ian percebeu o quanto me feriu. Uma dezena de emoções cruzou seu rosto. Entretanto, tonta como eu estava, não pude reconhecer quais. Talvez pânico, preocupação, arrependimento, mas foi tudo tão rápido e eu estava transtornada demais para ter certeza de qualquer coisa. Ele deu um passo à frente, me segurando pelos ombros e me levando até a cama. Maldição, Sofia! Ele cerrou a mandíbula. Agora não é o melhor momento para termos essa conversa. Você precisa descansar. Conversaremos em outra ocasião. Ele fez menção de sair. Não, peraí! Saltei do colchão e meio cambaleante me coloquei em seu caminho. Temos que esclarecer tudo agora. Você não pode simplesmente ir embora sem resolvermos isso, sem me deixar explicar como tudo aconteceu. Você está abatida, não está bem. E eu aqui, a enchendo-de, ele se virou e seguiu até a janela. Apoiou uma das mãos na parede e encostou a testa no vidro. Seu peito subia e descia rápido. Ian, tentei, dando um passo à frente, desejando tão desesperadamente tocá-lo que chegava a doer. Porém, me detive receando que ele me rejeitasse. Eu não suportaria, não sobreviveria. Testei estorme esta noite, ele disse, quando hesitei. Ele parece bem o bastante para a viagem. Fui até a vila e conversei com o doutor Almeida. Ele verá vê-la todos os dias durante minha ausência. Deixei o senhor Gomes e a senhora Madalena de sobreaviso e o médico será chamado se preciso, quer você autorize ou não. O que ele dizia foi penetrando aos poucos no meu cérebro. Você vai viajar sem mim? Não era para ter soado tão alto, nem tão desesperado. Você sabe que eu preciso ir. Duas egos estão prestes a entrar no cio, uma terceira já entrou. Não posso adiar mais. E eu não posso ir junto ou você não pode mandar outra pessoa no seu lugar? Quem escolhe as matrizes sou eu. Isaac ainda não está pronto. Preciso de um garanhão no máximo em sete dias, Sofia, ou terei sérios problemas no estábulo. Eu já deveria ter partido há muito tempo, antes mesmo do casamento. Pensei que resolveria isso a caminho do chalé nas montanhas, mas nada saiu como esperado. Ele lutava para se manter no controle de suas emoções e eu só queria que ele não fosse tão bom nisso. Por favor, siga as recomendações do doutor Almeida enquanto eu estiver fora. Devo voltar dentro de uma semana no máximo. Creio que será melhor assim, mas tive a impressão de que ele não estava tão certo disso. Preciso de um tempo para ordenar meus pensamentos. Recuei um passo, o coração batendo ferozmente contra as costelas ao ouvi-lo dizer a palavra que começa com T. O mundo parou, meu coração interrompeu suas batidas frenéticas conforme eu me dava conta do estrago que tinha feito. Ian queria um T. Eu nem conseguia pensar na palavra. A morte certamente deve ser menos dolorosa. A fala dele ecoou em minha cabeça amplificando minha agonia. Ian olha para mim pedindo um sussurro dilacerado, ainda que relutante ele me atendeu. Seu olhar sempre tão profundo estava raso, não devolvia nada. Você precisa mesmo ir ou só quer me punir? Ele me encarou por um longo instante antes de responder. Sabe que preciso partir. Nós já havíamos combinado. É, e combinamos que eu iria junto. Isso foi antes de você ter sofrido um desmaio. Um pensamento muito desagradável serpenteou pela minha mente, mordendo e infectando meu cérebro de um jeito doentio. Você se arrependeu, não foi? Indaguei com a voz trêmula. Se deu conta de que eu não sirvo para você e agora não sabe como cair fora porque é um homem honrado e jamais ofenderia minha honra me abandonando. É isso, não é? Seja sincero comigo, não me engane para o meu próprio bem. Ian sacudiu a cabeça rindo, mas sem humor algum. Você me pede para ser franco, mas oculta muita coisa de mim. Fala tanto em direitos iguais para os sexos, mas não age de acordo com o que prega. Não há coerência nisso, Sofia. Ele tinha razão, ainda que eu detestasse admitir. E ele não havia respondido a minha pergunta, reparei. Você se arrependeu? Insisti, prendendo a respiração com medo do que ouviria. Ian se aproximou devagar e encaixou uma das mãos em meu rosto. Aquela opacidade em seu olhar desapareceu por um instante, dando lugar a chamas ardentes. Com o polegar, ele acariciou minha bochecha fria. Por um momento, cheguei a pensar que fosse me beijar, me assegurar de que estava tudo bem. Por isso, fechei os olhos e esperei, mas ele simplesmente me soltou e deixou as mãos penderem ao lado do corpo. Sua cegueira me fere a alma, Sofia. Abri os olhos a tempo de vê-lo se dirigir até a porta. Aquela porta, a que não deveria existir, nem jamais ser usada. Ian a abriu. Por favor, não. Não entre aí. Por favor, volte. E dilacera meu coração saber que tal dúvida ainda exista no seu. A porta do quarto conjugado se fechou. De modo suave, apenas um sussurro, mas na minha cabeça foi como se algo tivesse sido implodido. O pesadelo que sempre me atormentava se tornara real. Eu me abracei e fiquei ali, encarando a madeira escura. Queria entrar naquele maldito quarto e me atirar em seus braços, porém a mensagem tinha sido clara. Ele desejava ficar sozinho. Um tempo. Ian queria um tempo. Uma dor excruciante me dominou e afundei no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Chorei em silêncio para que ele não ouvisse os gritos de agonia, enquanto meu coração se partia em milhares de pedaços. Capítulo 34 Eu estava sentada no parapeito da janela da sala, olhando para o lírio branco em minhas mãos. Não sabia quanto tempo estava ali. Horas, dias... Era indiferente. Os ponteiros do relógio deixaram de ter importância no momento em que Ian partiu. A vida perdera o significado. Senhora, chamou Madalena me assustando ao se aproximar pelas minhas costas. Ela tinha a desolação estampada no rosto e retorci o avental freneticamente. Sinto muito e não pretendi assustá-la. Estava esperando a senhora sair do quarto. Lamento muito que o patrão tenha descoberto suas vendas por minha culpa. A culpa não foi sua, Madalena. Eu lhe assegurei, percorrendo com o dedo o contorno das pétalas da flor. Eu é que decidi esconder toda a história dele. Parece que não aprendo nunca. O patrão me impediu de alertá-la que já estava a par de tudo. Ele me fez prometer. Ela soluçou. Eu não pude ir contra uma ordem dele, senhora. Estou com a família Clark desde muito jovem. Fiz o melhor que pude para esboçar um sorriso de estar tudo bem a ela. Eu sei, Madalena. Você fez o certo, ao contrário de mim. Ela abaixou a cabeça. Se quiser que eu parta, entenderei perfeitamente e acatarei suas ordens de imediato. Não diga uma coisa dessas. Não posso viver sem você. E você não fez nada errado. Só me ajudou a amassar umas frutas. A parte de ocultar, enganar, mentir. Era melhor dar logo o nome aos bois. Foi toda minha. E se ele tivesse me deixado ajudar com a contabilidade, como eu queria, nada disso teria acontecido. Tentei me convencer. Não devo me meter na vida dos patrões. Madalena titubeou. Ela não era a favor do meu trabalho. E quem ali, além do seu Plínio, era? Quer que eu lhe traga o café aqui na sala? Está tão pálida. Agora não. Mais tarde, coma alguma coisa. Não deixe a tristeza consumi-la, querida. Ele logo estará de volta e tudo ficará bem. A senti uma vez e desviei o olhar para a flor, torcendo muito para Madalena ter razão. No entanto, eu não estava tão certa. Não depois da noite passada. Eu havia chorado durante quase toda a noite, deitada no chão, com o corpo encolhido, adormecer ali de exaustão e sonhar com Ian. Ou, ao menos, foi o que pensei. Já não sabia mais. Lembrava-me de estar no chão, da dureza da madeira, do cheiro de cera, então em seguida estava nos braços dele, carregada como uma criança. Ou uma carga muito, muito preciosa. Por que nunca faz a coisa certa, Sofia? Ele questionara com uma pontada de desolação. Eu tento, mas não funciona. Acho que devo começar a fazer as coisas erradas de propósito. Quem sabe assim eu acerto. Ele rira, ainda que tenha suado, relutante. Senti falta disto essa noite. eu recostar a cabeça em seu ombro. De ouvir sua risada. Acho que é por isso que estou sonhando com você agora. Senti falta de muitas coisas esta noite. Ele me colocara na cama, acomodara com cuidado minha cabeça no travesseiro, esparramando minhas ondas metodicamente, antes de me cobrir com um lençol. Mas agora feche os olhos. Tivemos um dia longo e difícil. Quero vê-la recuperada o quanto antes. Durma e volte a sonhar comigo. Mas eu já estou sonhando com você. Você é tão lindo aqui quanto no mundo real. Só que aqui você não está bravo comigo e não disse a palavra que começa com um T. Acabei bucejando e pensei ser a reação mais esquisita do mundo para quem estava sonhando. Quem buceja num sonho? Você nem me deixou explicar nada e agora vai partir para longe. E não posso te culpar por isso. É bem como você disse agora. Eu nunca faço a coisa certa. Sabia que numa hora dessas você ia se dar conta. Que pena que foi tão cedo e justo agora que está tão pertinho. Eu suspirara. Os dedos dele estavam em meus cabelos e aquilo era o céu. Perto do quê? Ele sussurrara ainda me tocando. Eu lutei muito para abrir os olhos. Sei que pode parecer estranho vindo de uma garota que viajou no tempo. Escolheu viver no passado e tudo mais. Mas foi bem esquisito sonhar que estava com sono. Você nem lembra eu apontara com tristeza. É daqui a cinco dias e você esqueceu. A culpa deve ser minha. Eu te dei muito o que pensar. O cansaço me vencer e fechei os olhos. Esgotada. Ian ficara quieto por um tempo e seu silêncio aliado às carícias em minha cabeleira fez a exaustão quase me engolir. Ainda assim, pude ouvir sua voz soar absurdamente séria ao murmurar. Sim, você me deu muito o que pensar, Sofia. Imaginei que tudo não tinha passado de um sonho, mas ao acordar na cama coberta pelos lençóis e com o travesseiro sob a cabeça, achei que pudesse ter acontecido de verdade, o que não significava muito além do fato de Ian se preocupar com o meu bem-estar. Ele não dissera nada que me fizesse ter esperanças. Pela manhã, seu lado no colchão estava intocado e frio, porém um lírio branco perfeito jazia sobre a mesa de cabeceira. Então agora ali estava eu, empolerada na janela com o olhar perdido na flor em minhas mãos e o coração aos pedaços tentando decifrar o que se passava na cabeça do meu marido ausente. Acomodada dessa forma, a senhora mais parece um criado. A voz de Cassandra chegou aos meus ouvidos. Onde estão seus modos? Virei-me para olhá-la. A mulher resplandecia de contentamento. Está feliz, não está? Perguntei com a voz rouca. Consegui o que queria. Eu lhe avisei que cedo ou tarde ele se daria conta do erro que cometeu. Ela sorriu, confirmando. Meu sobrinho é um homem inteligente. Eu não podia discordar. O que fiz para me odiar tanto, dona Cassandra? Ela me examinou os olhos apertados, os lábios pressionados numa linha fina e pálida. Tudo em mim a desagradava. Dos cabelos a maneira como estava sentada. Creio que não preciso me dar o trabalho de responder. Ela girou sobre os calcanhares e sumiu da sala. Não que eu precisasse da aprovação de Cassandra, mas frágil e magoada como eu estava. Sua avaliação pouco lisonjeira só piorou tudo. Saltei do parapeito e saí zanzando pela casa, feito um fantasma. Acabei em frente à porta do escritório de Ian e prendi o fôlego ao pousar a mão na maçaneta. Empurrei a porta devagar e o quadro horroroso na parede atrás da mesa me saudou. Minha batata podre. Aproximei-me dele para admirá-lo melhor. As marcas dos meus dedos se misturavam com as pinceladas perfeitas de Ian. Se ele tivesse me dito naquela tarde o que tanto atormentara, talvez eu nunca aceitasse o convite do seu Plínio e assim não estaria naquela confusão. Não. Não era justo colocar a culpa em Ian. Eu tomara as decisões e agora tinha de lidar com as consequências. Um rabisco negro muito sutil em um dos cantos da tela chamou minha atenção. Eu não havia reparado nele antes. Minhas iniciais se entrelaçavam às de Ian e embaixo dela se lia 10 barra 30. Franzia a testa. O 30 era evidente. Se tratava do ano em que estávamos, mas o 10 me deixou confusa. Era maio, não outubro. E eu não teria se confundido ainda mais levando em conta que foi o mês do nosso casamento. Nada convencional. Então a compreensão de repente me atingiu me deixando zonza. 10 2010 Ian marcar o tempo em que eu vivia até poucos meses antes. O tempo em que eu ainda pensava que vivia me dei conta. Tudo já se encaixando na minha cabeça. Sem querer Ian me dera a resposta que eu andava buscando. Eu. A resposta era eu. Sabia que o que tínhamos era forte, imutável, que resistiria a tudo, que ninguém conseguiria destruir nosso relacionamento, exceto eu mesma. Eu não vivia mais no século XXI, mas ainda agia como se vivesse. E era esse o problema. Tudo o que existia antes de eu viajar no tempo não tinha mais validade, não devia ser aplicado. e se eu queria de fato me adaptar àquele tempo e parar de envergonhar Ian, o primeiro passo não era começar a agir como uma dama de 1830, mas deixar de pensar como uma mulher do ano 2000. Não tinha cabimento tentar manter os mesmos hábitos de antes, como ter um emprego. Se Ian queria me bancar, tudo bem. Muitas mulheres ainda eram sustentadas pelo marido no século XXI. não era errado ou feio, muito menos o fim do mundo. Era a opção delas. E até que seria legal ter um pouco de tempo para mim mesma. Eu não tinha uma folga havia anos. Se encarasse aquilo como férias bem prolongadas, poderia funcionar. Eu podia muito bem aproveitar o tempo livre na sala de leitura e botar os clássicos em dia. Nem parecia uma alternativa tão ruim assim. E quanto a ajudá-lo, bom, eu estaria pronta se ele me pedisse. Embora eu tivesse dúvidas de que isso fosse acontecer um dia, mas talvez ele pudesse me ensinar a pintar. Gostei de brincar com a tinta. E Ian era um ótimo professor, como comprovara nas aulas de equitação. Era esta a minha vida agora. Cavalos, casinha, anáguas. Foi o que escolhi ao decidir ficar com Ian. Saí do escritório correndo e por pouco não colidi com Gomes, que passava com uma bandeja nas mãos. disse para a Madalena ir até o meu quarto, por favor, seu Gomes. Falei ao passar voando por ele e deixá-lo estar recido por um momento. Eu ria um tanto histérica enquanto entrava no quarto. Era um saco só ter me dado conta daquilo tudo quando Ian já estava longe. Foi ali, encostada à porta, vestida com a roupa marfanhada da noite passada, que eu me decidi. Eu posso fazer isso por ele. Eu vou fazer isso por ele. então endireitei os ombros e finalmente decidi colocar a Sofia versão 1830 em prática. Deixei o Lírio ao lado da cama enquanto descalçava as botas vermelhas. O primeiro passo era arrumar os cabelos, mas para isso eu precisaria de ajuda. Madalena chegou bem na hora e entrou no quarto curiosa e ainda parecendo se sentir um pouco culpada, mas tão logo expliquei o que queria, ela me atendeu com muita dedicação, embora não parecesse compreender. demorou por volta de meia hora para fazer meu cabelo parecer decente naquele coque severo. Era isso que queria? Perguntou Madalena com o senho franzido me olhando pelo espelho. Admirei meu reflexo, virando a cabeça algumas vezes, era... Obrigada, Madalena. A mulher assentiu, me examinou mais uma vez e sacudiu a cabeça. Então se pôs a arrumar a cômoda e eu lembrei que havia algo que eu precisava perguntar a alguém. Madalena, eu estou... E as regras estão para descer? Chegar? Regrar? Estou quase naqueles dias. Meus seios já estavam inchados e eu sentia leves cólicas, mas alguns dias eu precisaria de um pequeno estoque de absorventes. E esse era o meu problema. Oh, pensei que a senhora já tivesse encontrado os aparatos na cômoda. Que aparatos? Perguntei, cautelosa. Madalena abriu uma das gavetas e procurou de maneira ordenada os tais aparatos. Ela suspendeu a pochete branca de crochê. Oh, por favor, por favor, que não seja o que estou pensando. Aqui está a sua toalhinha, porque tudo que terminava em inha me apavorava tanto naquele lugar, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente para que servia. Toalhinha, repeti de forma automática. Madalena segurava a peça diante de si, os dedos roliços esticando a fita de cetim como se fosse um cos. A toalhinha pendia ao centro. Meu Deus! Madalena, um gulim seco, eu vou ter que usar essa... isso aí? Bem, ela corou. Tenho certeza de que a senhora já deve ter algumas. Se quiser continuar usando as suas, não há problemas. Basta me dizer quando e eu deixarei algodão para que possa usar sua toalhinha com segurança. Era para isso que servia a abertura na lateral, não que agora eu me sentisse melhor. Precisa de mais alguma coisa, senhora? Três pacotes de absorventes, mas acho que você não vai poder me arrumar. Não, tudo bem. Obrigada por me ajudar com os cabelos. Sempre as ordens, senhora. Ela guardou a toalhinha de volta no lugar, fechou a gaveta e me deixou sozinha. Levei um minuto para me recuperar do choque, mas logo me distraí passando maquiagem, usei um pouco de blush, gloss e coloquei os brincos que a me dera. Então me dirigi até o armário à procura de um vestido limpo. Optei por um modelo simples, xadrez, em tons de azul e branco, com um pouco de renda nas mangas curtas. Lancei um olhar de cobiça para as botas vermelhas caídas perto da cama, mas elas lembravam demais meu all-star. Então sacudi a cabeça e escolhi um par de sapatos marfim com um saltinho pequeno e um laço em cima bem parecido com os que Elisa e Theodora usavam. Vestia na água com bambolês e só não coloquei o espartilho porque não conseguiria dar todos os laços sozinha. Depois de pronta, quase não me reconheci ao me olhar no espelho. Não era o visual que tinha me deixado tão diferente, mas os olhos estavam tristes, opacos e me faziam parecer mais velha. Tecnicamente, Ian era 176 anos mais velho que eu, mas a verdade era que meu marido tinha só 21, ao passo que eu completaria 25 anos em poucos dias. Não que eu tenha me preocupado com isso antes, porém com a proximidade do meu aniversário, foi inevitável não pensar que as pelancas um dia surgiriam e eu não teria a chance de escolher ficar com a cara congelada por botox ou com as sobrancelhas no meio da testa após um lifting facial total. Sacudei a cabeça depressa para espantar o pensamento. Não, nada disso. Essa não é você. Não é mais você. Arrumada da melhor maneira que podia, saí do quarto decidida. Sabia exatamente quem procurar para me ajudar com o resto. Quero vê-la recuperada o quanto antes e aonde se era no meu sonho. antes de partir. Por isso, decidi comer alguma coisa para não acabar ficando doente de verdade. Estava indo até a cozinha, porém encontrei Elisa no caminho. Sofia? Perguntou com a testa franzida, me observando da cabeça aos pés. Por que está vestida assim? Só decidi me arrumar um pouco mais, dei de ombros. Sim, posso notar, quase não a reconheci. E, inexplicávelmente, ela não parecia feliz. E aí me deixou um bilhete muito confuso. disse que estava de partida, ordenou que eu lhe fizesse companhia e que a mantivesse em repouso. Respirei fundo. Ele descobriu Elisa sobre o condicionador e o boticário. Ian já sabe de tudo. Oh, céus! Foi por isso que partiu? Perguntou, alarmada. Espero que não. Ele me disse que precisa de um garanhão novo. Eu sabia que resultaria nisso. Resmungou ela, sacudindo a cabeça. Posso imaginar como Ian deve estar se sentindo. Ele disse que eu o humilhei publicamente. Contei, me encolhendo toda. Minha irmã, de que outra forma ele poderia se sentir? No entanto, sua voz era doce. Não sei se Elisa pretendia me punir por ter magoado seu irmão ou se falou sem pensar, mas o caso é que nunca me senti tão fora de lugar desde que Ian entrar em minha vida. Qualquer homem se sentiria humilhado se descobrisse que a esposa decidiu ganhar a vida por meios próprios e emendou ela. De que serve um marido se não para prover o sustento da esposa? Foi uma pergunta retórica, mas não pude me conter. Para amar, Elisa, exclamei, um marido serve para ficar ao lado da mulher nas horas boas e ruins, para apoiar caso ela decida começar o próprio negócio e ficar feliz quando ela se sair bem. Eu só queria ajudar, cuidar dele. Mas ninguém entendia, nem mesmo Ian. Às vezes eu achava que ele era capaz de me ver por dentro, que conhecia cada pensamento meu, exceto quando o meu desejo de trabalhar entrava na jogada. E minha predileção por calças? Ah, e ele já tinha dado fim na minha saia jeans. Elisa pegou minha mão. E Ian quer cuidar de você também, Sofia, murmurou com gentileza. Por que é tão ruim ser mimada e protegida por ele? Não é ruim. adoro quando ele faz essas coisas, mas não com dinheiro. Minha cabeça começou a latejar. Era triste constatar que apesar do amor que sentia por ele e da certeza absoluta de ser retribuída, isso não era suficiente numa vida a dois. É sempre a diferença entre as pessoas a verdadeira causa de as taxas de divórcio aumentarem tanto. pensei com tristeza. Será que Ian cogitava essa possibilidade? Quer dizer, eu achava que divórcio era coisa do futuro, mas ele podia, sei lá, decidir viver longe e arrumar uma amante que ficasse mais do que feliz em ser sustentada por ele, como acontecia nos romances que eu gostava de ler. Não sei o rumo que seus pensamentos tomaram, mas não me parece um bom lugar para estar, comentou Elisa, me tirando do desvario. Sacudi a cabeça estremecendo. Não é, concordei. Por que é tão difícil entender que não quero ser um peso na vida de vocês? Você é parte da nossa vida, não um peso. Jamais foi. Ela me abraçou com força. Ian precisou partir, mas voltará em breve. Se ele já se apressava quando éramos apenas nós dois, imagine agora que está aqui esperando por ele. Ela tentou me animar. Quase funcionou. Já tomou seu café da manhã? Ainda não. Então venha me fazer companhia. Segui Elisa até a mesa e tive a grata surpresa de ser informada por Madalena que Cassandra saíra havia pouco para visitar Lady Catarina. Ao menos uma notícia boa. Minha cara Sofia exclamou o mordomo ao entrar na sala, me avaliando de cima abaixo. Creio que nunca a vi tão... Ele não conseguiu terminar a frase. Só fiz um coque, seu Gomes. Dei de ombros. Madalena me ajudou. Tem a aparência de uma dama elegante. Tive a impressão de que ele não achava aquilo uma coisa boa. Ele me serviu com a ajuda de Madalena. Elisa me avaliava ainda com o senho franzido. O senhor Gomes tem razão. Você está muito elegante, Sofia, mas não entendo por que está vestida assim e está... diferente. Essa é a intenção, Elisa. Não tenho certeza se isso é bom, mas vai ser. assim que eu colocasse o restante do meu plano em prática. Só esperava conseguir a colaboração de que precisaria. Capítulo 35 Doutor Almeida, preciso que me ensine a ser uma dama, falei, irrompendo em sua biblioteca particular depois que a dona Letícia me mostrou onde ficava. O sujeito atrás da mesa piscou algumas vezes. Creio que não a compreendi. Por isso, não terei de decidir se me sinto lisonjeado com sua proposta ou ofendido por pensar que tenho maneiras afeminadas. Não! Não é nada disso. O senhor é bastante masculino, mas é que eu precisaria elaborar melhor o assunto se quisesse conseguir ajuda. Respirei fundo. O senhor já leu A Máquina do Tempo de H.G. Wells? O médico negou com a cabeça os olhos ganhando vida. Não, mas agora que minha curiosidade foi aguçada, sinto que morrerei se não lê-lo. Por que não se senta? E indicou a cadeira. Eu me afundei com pouca elegância na cadeira estilo Luiz XV revestida de tecido carmim. A biblioteca dos Almeida era ainda maior que a de Ian, porém as lombadas revelavam obras de medicina em sua maioria. Fiquei satisfeita por encontrar o médico em um ambiente em que me sentia confortável. Não tenho certeza se esse livro já foi lançado nem se já foi escrito. Enfatizei observando sua reação. Mas basicamente conta a história de um cientista que descobriu um jeito de viajar no tempo. Ele vai para o futuro e conhece um mundo bem diferente do seu. Muitíssimo interessante. Ele se inclinou para a frente sem parecer se dar conta disso. E o senhor bem pode imaginar como o cientista ficou chocado e se sentiu deslocado nesse futuro. Tudo que ele conhecia não valia mais de nada e tinha até uns ETs sacudir a cabeça. Mas esse não é o ponto. A questão é que ele foi parar num mundo que não era o dele. E às vezes é difícil se adaptar. Seja no futuro desconhecido ou no passado que só se conhece por meio dos livros de história mas que na prática é bem complicado. O médico endireitou a coluna tamborilando os dedos finos no tampo da mesa. De quanto tempo estamos falando ele se esforçou para parecer desinteressado. Não era sobre as aventuras de H.G. Wells que ele me perguntava. Quase duzentos anos. Duzentos. Ele ecoou. Um sorriso embasbacado brotou em seus lábios e o olhar se fixou em algum canto atrás da minha cabeça. Meu Deus. Imagino que o senhor tenha muitas perguntas. Ele piscou como se saísse de um transe e fixou os olhos que de súbito pareciam vinte anos mais jovens em mim. Inúmeras. Confessou. Tomei fôlego para criar coragem. Tudo bem. Responderei a todas elas se o senhor me ajudara a ser uma dama do século XIX. O doutor Almeida me estudou com atenção cerrando brevemente os olhos. Se seu desejo de se tornar alguém diferente é fruto das observações maldosas daquelas velhas matronas sacudia a cabeça depressa Ian foi embora. Soltei prendendo a respiração. Dizer aquilo em voz alta tornava tudo real e triplicava a minha agonia. Perdoe-me o que disse Ian viajou sem mim. Minha voz mal tinha som. Tivemos uma briga feia e ele disse a palavra que começa com T. Ele fez uma cara estranha mas eu prossegui mesmo assim. E tudo porque eu ainda penso como alguém do século XXI. Preciso da sua ajuda para salvar meu casamento doutor o senhor tem que me ajudar por favor. Ele se levantou contornou a mesa e pegou uma das minhas mãos com gentileza. Acalme-se querida conheço o senhor Clark há anos e posso lhe garantir que seja qual for o motivo da desavença superarão isso juntos. Não enquanto eu pensar que mulheres podem usar calças e trabalhar para ajudar no sustento da casa independentemente da classe social ele prendeu o fôlego e seus olhos se alargaram viu soltei sua mão e suspirei com força os bambolês sob minha saia seriçaram e precisei ajeitá-los com as mãos eu preciso aprender a ser uma mulher do século XIX antes de o Ian voltar ele se abaixou lentamente e se acomodou na cadeira ao meu lado quase dava para ouvir as engrenagens de seu cérebro trabalhando está certa de que essa é a melhor solução é a única que parece sensata de de ombros com um longo suspiro ele tornou a se levantar e seguiu até uma das prateleiras da estante correu os dedos por várias lombadas até puxar um volume de capa azul marinho talvez isso possa ajudá-la ele me entregou o livro guia de etiqueta da alta sociedade eu sabia que tinha um livro para isso sabia pertence a minha esposa vale obrigada me corrigi vou ler com muita atenção mas será que o senhor não podia fazer um resumo um apanhado geral os pontos mais importantes tenho que aprender de pressa ele pigarreu e voltou a se sentar creio que sim coçou o queixo bem devo começar creio que já percebeu que as damas devem se dirigir aos cavalheiros usando o honorífico apropriado e peraí doutor alcançando a bolsinha de crochê pesquei lá dentro uma pequena caderneta e um toco de grafite abri o caderninho e posicionei o lápis pode repetir essa parte do honorífico o homem riu vai anotar tudo que eu disser querida avô e decorar e colocar em prática claro com um pouco de sorte ele riu de novo e repetiu a frase continuou ditando outros detalhes uma jovem educada nunca fala em voz alta ou com vulgaridade na companhia de alguém sobretudo de um cavaleiro falar dos assuntos privados da família com outra pessoa fora de casa era proibido o amontoado de tecido que as mulheres eram obrigadas a vestir tinha um propósito afinal quanto mais peças de roupa ela vestisse mais rica era a família e mesmo com as muitas camadas de roupas de saias anáguas e crinolina que restringiu os movimentos uma garota educada não levantaria a bainha de seu vestido para além dos tornozelos muito menos ergueria ambos os lados da saia ao mesmo tempo nem sequer para salvar a própria vida tipo se a casa estivesse em chamas e tal eventos como bailes e jantares eram perfeitos para uma jovem mostrar seu decoro refinado nessas ocasiões sociais ela poderia flertar com inocência exibir seus talentos cantando ou tocando piano para os convidados mas somente depois que a permissão lhe fosse dada pelo anfitriador exceto a parte do flerte claro uma dama de berço nunca cometeria a grosseria de perguntar o que o correto era piscar e com um sorriso meigo questionar perdoe-me como disse era inimaginável uma dama proferir xingamentos imprecações palavrões e derivados exatamente o contrário de tudo que eu andava fazendo percebi enquanto anotava cada palavra eu mal vi a hora passar e só me dei conta de que estava trancafiada ali dentro havia muito tempo quando meus dedos doeram e uma empregada corcum dentro ou com lanche o médico achou que já era o bastante e decidiu encerrar a aula analisei as anotações por um tempo eu podia fazer aquilo tudo bem acho que acabamos por hoje então falei fechando a caderneta e guardando a na bolsa não rebateu ele pousando sua xícara no pires comprime a parte no trato agora é a sua vez animou-se com um longo suspiro comecei a falar sobre o tempo em que eu vivera duas horas depois deixei para trás um bestificado doutor almeida completamente imerso em reflexões em sua poltrona isaac me esperara na frente da casa da família almeida e tratou de não correr muito no caminho de volta aproveitei o tempo para dar uma espiada no livro de etiqueta dizia de forma mais complexa tudo o que o médico relatara cassandra ainda não havia retornado da visita à lei de catarina de modo que depois do jantar pude não sem elisa protestar me trancafiar no quarto com meu caderninho e o livro de etiqueta ela não entendia por que que eu precisava decorar tudo aquilo se estava me saindo tão bem sério elisa era um presente dos céus conforme eu li o manual de etiqueta ia adicionando mais algumas anotações à caderneta pela manhã eu já havia terminado a leitura e tinha muito que decorar após o café da manhã elisa decidiu tocar arpa e isso impulsionou sua tia a fazer uma visita à madame georgete a mulher não gostava do som do instrumento alegando ser excessivamente agudo e de repente como num passe de mágica passei a me interessar por ele a canção que elisa escolher executar era linda doce quase angelical e me trouxe um milhão de lembranças de Ian foi assim o dia todo quanto mais eu tentava me distrair decorando aquelas regras estúpidas mais pensava nele será que ele estava pensando em mim também será que estava com dificuldades de se concentrar em qualquer outra coisa assim como eu aquele dia custou a passar o seguinte não foi muito diferente exceto pelo fato de Cassandra ter ficado em casa então decidi arrastar elisa comigo até a vila devolvi o livro ao médico e depois fui até a botica para entregar pessoalmente a última remessa de condicionador e avisar ao seu plínio que não poderia mais manter o acordo oh não diga isso querida ele exclamou seu produto é um verdadeiro sucesso nada nesta botica vende tanto recebeu oferta melhor podemos discutir um novo acerto não seu plínio me apressei em dizer não é nada disso eu só não quero mais vender o condicionador ele tentou me fazer mudar de ideia oferecer um terço a mais de moedas porém me mantive firme em minha resolução por fim ele acabou aceitando mas disse que deveria procurá-lo se a qualquer momento mudasse de ideia mesmo sabendo que isso não aconteceria concordei e eles e eu voltamos para casa onde passei o resto do dia decorando as regras tentando na verdade meus pensamentos vagavam a cada cinco segundos em direção àquele par de olhos negros ponto alto do dia seguinte foi a visita do doutor Almeida no fim da tarde Thomas apareceu e eu agradeci em silêncio por Elisa ter momentos agradáveis e dar algumas risadas com o primo já que eu estava longe de conseguir lhe proporcionar qualquer diversão amanhã do dia 28 de maio de 1830 chegou brilhante e levemente fresca mas vazia assim como todas as outras os ventos anunciavam a proximidade do inverno entretanto uma estranha ansiedade me dominou e eu comecei a me sentir tensa como se alguma coisa fosse acontecer depois de muita insistência Madalena aceitou me ajudar a praticar um pouco do que eu aprendera com o livro e as dicas do doutor Almeida não me saia muito bem mas pelo menos ela não ria quando me esquecia do que tinha que fazer e espiava a caderneta após o almoço acompanhei Elisa até a sala de artes Gomes se dirigiu até lá e anunciou que tínhamos um visitante padre Antônio acaba de chegar disse enquanto Elisa tentava me ensinar os passos de uma quadrilha havíamos afastado os móveis para ganhar espaço a garota abriu a boca para responder mas mudou de ideia e olhou para mim o que foi? perguntei intrigada com a hesitação como o senhor Gomes deve proceder? indagou ela com um sorriso minúsculo Franz e a testa estranhando a pergunta do jeito de sempre tentei é isso que deseja senhora Clark ela enfatizou o título exibindo as adoráveis covinhas compreendi o que ela estava tentando fazer mas eu simplesmente ergui as mãos na altura dos ombros e disse ah não Elisa nem vem não posso bancar a dona da casa agora ainda não sei fazer isso não estou pronta e ela sabia pois assistir a minha triste exibição com o Madalena e daí você pode agir como bem entender sem seguir regra nenhuma simplesmente porque é a dona desta casa e é a esposa de Ian portanto deve representá-lo em sua ausência a gente não pode deixar tudo como está pelo menos por enquanto implorei juntando as mãos e cruzando os dedos eu não quero constrangê-los preferi esperar mais um pouco só até eu decorar tudo e treinar mais o seu Gomes também pensa assim não é seu Gomes olhei para ele suplicando ajuda temo que se subestime em demasia minha cara disse o traidor toda criadagem e eu estamos ansiosos para que assuma seu posto de verdade desta vez e já faz algum tempo adicionou ajeitando a larga gravata Elisa sorriu triunfante estou cansada de ser responsável pela casa argumentou fingindo irritação quero me livrar dessa responsabilidade e ser uma jovem cabeça oca como as outras Elisa bati o pé a menina riu apenas diga ao senhor Gomes o que deve ser feito Sofia mas se apresse pois o padre está esperando grunhi esfregando a têmpora tá certo mas se eu atiar fogo na casa sem querer não quero ouvir reclamação depois me virei para o mordomo leva o padre para a sala e serve alguma coisa ele assentiu uma vez com um minúsculo sorriso num canto da boca prefere que seja servido chá café ou um refresco ele questionou prestativo olhei para Elisa de seus laio esperando encontrar a resposta não tive sorte os três o padre decide o que vai beber e o padre Antônio adora comer então vê com a Madalena o que tem na cozinha como quiser senhora Clark com sua licença o homem reluzia de contentamento ao se curvar antes de sumir de vista excelente Sofia elogiou Elisa apertando a minha mão saiu-se muito bem deixar a visita escolher foi uma ótima decisão já a sua de me deixar no controle justo quando o padre aparece foi péssima ela enroscou o braço ao meu rindo enquanto nos dirigíamos para a sala você tem se esforçado tanto para se parecer com ela me examinou de canto do olho bem com a senhora Clark achei que deveria assumir seu posto de uma vez mas supus que precisava de um pouquinho de encorajamento não quero ser assim morde o lábio ao lembrar que havia decidido que sim eu queria era o que eu precisava fazer para colocar meu casamento nos eixos já que me recusava a inaugurar as estatísticas de divórcio de 1830 tateei a saia até encontrar a caderneta daria tudo certo tudo bem só fica por perto tá legal ela concordou e ergui os ombros inspirando fundo pronta para meu primeiro encontro como a tal senhora Clark capítulo 36 o padre estava sentado no sofá maior mas ficou de pé exatamente no instante em que nos viu chegar boa tarde padre eu o saldei e comecei a estender a mão mas me detive a tempo fiz uma meia reverência que ele correspondeu com diversão que alegria vê-la tão bem senhora Clark anunciou senhorita Elisa ele sorriu para minha cunhada boa tarde padre Antônio Elisa o cumprimentou com a graça de sempre um silêncio se instalou no ambiente o padre ficou correndo os olhos de Elisa para mim certamente esperando alguma coisa eu não conseguia me lembrar do que deveria fazer primeiro a imposição de Elisa fez meu cérebro entrar em descanso de tela em um branco total o que eu conhecia não se aplicava ali pois quando eu recebia visitas em meu pequeno apartamento não tinha toda aquela pompa e circunstância a pessoa entrava e se sentava caso encontrasse um espaço livre de bagunça no sofá pedia uma cerveja e sempre se podia confiar na tv ligada para afugentar aquele silêncio constrangedor que às vezes se abatia sobre o ambiente mas ali eu ainda não sabia como proceder devia ter estudado melhor o livro eu devia oferecer primeiro as bebidas comentar sobre o tempo perguntar sobre sua saúde antes ou depois de dizer que a batina lhe caía muito bem fitei minha cunhada em busca de ajuda e ela muito discretamente apontou para o sofá com a cabeça ah é o senhor não quer se sentar ofereci ele prontamente aceitou o convite e se acomodou elisa seguiu para a poltrona do outro lado da sala de modo que acabei tendo de me sentar ao lado do homem ninguém falou nada por um tempo e eu não sabia bem que assunto abordar tamborilei os dedos nos joelhos meio incomodada então padre comecei o que o senhor veio fazer quer dizer adorei que o senhor tenha resolvido dar uma passada que tenha nos honrado com sua visita isso essa era a expressão correta o padre me estudava com as sobrancelhas franzidas quase unidas soube pelo doutor almeida que a senhora não passou bem dias atrás fiquei preocupado ficou perguntei surpresa ele inclinou a cabeça para o lado achando graça porque tanto espanto senhora Clark bom é que nada corei foi só uma queda de pressão e está se sentindo melhor com relação a minha saúde sim quanto a todo o resto tô ótima seus olhos ligeiros e enrugados prescrutaram meu rosto antes de ele dizer a senhora não me parece a dama que conheci eu me esforcei para sorrir e isso é bom certo imagino que seja no entanto ele pareceu duvidar francamente parecia que nada que eu fazia agradava aquele homem o senhor Clark ainda está fora nesse instante Gomes entrou na sala equilibrando a bandeja cheia de biscoitos bolinhos e bebidas o aroma do café me acalmou um pouco o padre optou por chá e o mordomo serviu primeiro em seguida deu o refresco a Elisa e quando se voltou para mim questionando eu apenas balancei a cabeça vale obrigada seu Gomes senhor Gomes me corrigi não quero nada ele não gostou da minha recusa mas se inclinou e logo se retirou da sala o padre continuava me observando percebi que estava esperando alguma coisa a resposta a sua pergunta ia foi a uma fazenda buscar um cavalo fica meio longe e vai levar mais ou menos uma semana para ele voltar para casa sete agonizantes e intermináveis dias ainda faltavam três entendo ele bebericou o chá perdoe-me se estiver sendo indelicado senhora Clark mas percebo que algo a aflige posso ajudá-la de alguma maneira só se o senhor souber como fazer o relógio correr mais depressa murmurei ah querida surpreendendo-me mais uma vez o padre Antônio me presenteou com um olhar cheio de compaixão padre Antônio perdoe-me pela demora Cassandra entrou na sala fazendo muito barulho a criadagem desta casa é lamentável fui informada de sua presença somente agora ela esticou a mão para que o padre a beijasse pego de surpresa o homem se comportou como esperado não é necessário se desculpar senhora ele garantiu bem-humorado a senhora Clark tem se mostrado uma excelente anfitriã e uma companhia adorável devo acrescentar foi a minha vez de ficar surpresa se havia alguém de quem eu jamais esperava ouvir um elogio esse alguém era o padre Antônio não se deixe enganar meu bom homem retrucou Cassandra passando com as saias volumosas a centímetros da minha cara para se acomodar entre mim e o sacerdote seu perfume adocicado e enjoativo se espalhou pela sala ameaçando me engolir meu estômago reagiu de um jeito esquisito um penteado aceitável e um pouco mais de silêncio é tudo que se pode esperar desta dama quer que eu peça ao mordomo que lhe sirva ela se deteve ao notar a bandeja sobre a mesinha a senhora Clark já providenciou tudo disse o padre alcançando sua xícara chá é tudo que desejo e talvez uns desses biscoitinhos de nata que somente a senhora Madalena sabe fazer ele pescou um e deu uma pequena mordida Cassandra ergueu as finas sobrancelhas admirada e me estudou por um tempo aquele aroma enjoativo se intensificava e meu desconforto piorava quando ela se movia como esperado a tia de Elisa monopolizou a conversa é verdade que Elisa e o padre tentaram participar mas a mulher os ignorava de propósito e grasnava quer dizer falava sem pausas não foi isso que me fez sentir sufocada mas o sobe e desce na minha barriga causado pelo perfume de Cassandra se eu ficasse um segundo a mais ali colocaria o almoço para fora levantei-me num pulo e inventei uma dor de cabeça para o padre Elisa me olhou preocupada e um pouquinho decepcionada por eu não concluir o evento social como a dona da casa e eu balbucei um sincero me desculpe para ela antes de me retirar atravessei a casa num pulo até alcançar os fundos e sair para o ar fresco do fim de tarde o enjoo começou a ceder conforme eu me movimentava então fui caminhando meio que sem destino até encontrar a estrada de terra batida como me sentia melhor a cada passo seguia adiante pois conhecia bem aquele caminho e de repente fui tomada por uma necessidade insana de ir até lá até o nosso lugar especial meu e dia meia hora de caminhada foi suficiente para me levar até o local onde tudo começara passei pela pedra e me sentei sob a copa do cedro me recostando no tronco tirei os sapatos e repousei os pés no gramado abraçando os joelhos alguns raios de sol penetravam na folhagem criando figuras abstratas na grama o cheiro de mato e terra fresca aliviou meu desconforto de vez suspirei quando diversas lembranças naquele mesmo cenário preencheram minha mente Ian e eu namorando ali de bobeira fazendo planos para o futuro nenhum daqueles planos nós brigávamos em nenhum eu passaria meu aniversário sozinha tampouco Ian me deixaria para trás definitivamente não pronunciava a palavra que começa a conter eu sentia tanta saudade que chegava a ficar sem ar quando escolhi ficar com Ian eu sabia que não seria fácil mas não imaginei que esses 200 anos que nos separavam seriam tão cruciais duas pessoas muito diferentes com pensamentos e costumes distintos para o nosso relacionamento funcionar um de nós teria que ceder não sabia o que se passava na cabeça dele naquele momento mas na minha estava tudo completamente resolvido eu esperaria por ele o tempo que fosse mesmo que para isso tivesse de me reinventar não era justamente por esse motivo que eu estava com a cabeça cheia de forquilhas os pés decorados por bolhas e tinha uma caderneta inteira para decorar eu salvaria nosso casamento não importava como o som de patas pesadas se aproximando me tirou do devaneio provavelmente era o doutor Almeida outra vez ele cumpria a risca as ordens de Ian e vinha todos os dias mesmo sabendo que não havia nada de errado comigo eu me levantei e me preparei para a bronca que ele certamente me daria por não ter obedecido a sua recomendação de não caminhar longas distâncias entretanto o cavaleiro solitário no cavalo negro selvagem que surgiu na estrada não era o médico meu coração pulou uma batida saiu de compasso para então disparar contra as costelas até retumbar alto em meus ouvidos Ian não consegui desgrudar os olhos dele examinando absorvendo como se não o visse havia anos seu casaco sacudia com um movimento de estorne e reparei que os dois primeiros botões da camisa branca estavam abertos não sei por que me surpreendi tanto ao constatar que seus cabelos ainda eram tão escuros quanto eu me lembrava apenas quatro dias tinham se passado desde sua partida mas o fato é que fiquei maravilhada por aqueles fios negros ainda serem os mesmos talvez mais dele ainda estivesse igual ele me avistou e manteve o olhar fixo em mim dominou o estorme e o obrigou a diminuir o ritmo conforme se aproximava então ao me alcançar desmontou devagar mantendo os olhos fixos nos meus numa cena tão tão parecida com a primeira vez em que nos encontramos naquele mesmo cenário que precisei conter um soluço minha reação imediata foi correr em sua direção mas me detive a tempo eu não podia ultrapassar os limites e desconfiava de que me atirarem seus braços e me pendurarem seu pescoço seria demais eu teria de manter distância era ele quem deveria dar o primeiro passo no entanto ele não fez nada além de hesitar sua expressão parecia perguntar tanta coisa dizer tanto que meu coração se encheu de esperanças mordendo o lábio esperei que ele fizesse alguma coisa qualquer coisa me beijasse por exemplo para acabar com aquela agonia em vez disso Ian permaneceu a três passos de distância me observando como se não me reconhecesse ele limpou a garganta olá disse num sussurro um tremor suave agitou meu corpo oi senti muito a sua falta nesse instante tive a impressão de que alia meus pensamentos pois deu um passo à frente o braço esquerdo se erguendo procurando contato no entanto algo o deteve e ele parou e colocou as mãos nos bolsos da calça ah por favor não chegue tão perto assim eu não consigo respirar pensei que você fosse demorar três dias para voltar sussurrei e minha voz tremeu Ian desviou o olhar para a grama consegui resolver tudo bem depressa além disso Storm é muito rápido ah fez boa viagem dentro do possível então reguei os olhos e os fixou em mim teve mais algum episódio de desmaio não tô legal dei de ombros nenhum mal-estar nem mesmo dor de cabeça ou não nada ele soltou uma grande lufada de ar fico aliviado por isso ele assentiu uma vez mas você não devia estar tão longe de casa desacompanhada doutor Almeida recomendou que repousasse só queria andar um pouquinho nem é tão longe assim dei de ombros conseguiu o cavalo de que precisava Ian ainda me examinava atentamente temi o que ele pudesse estar vendo uma centelha creptava em seu olhar dois contou já estão a caminho vi na frente estava com um pouco de pressa o que aconteceu com seus cabelos toquei o coque perfeito sem jeito só prendi direito e por que ele parecia não sei bem aborrecido ou quase isso eu jurar a mim mesma que jamais mentiria para ele outra vez ainda que dizer a verdade fosse embaraçoso como era o caso cansei de ser diferente sua testa se encrespou e uma sombra anuviou seu rosto apagando aquela centelha que eu ainda não tinha conseguido desvendar nervosa comecei a brincar com o anel e a aliança em minha mão esquerda seu olhar atento não perdeu nada você deve estar cansado e muito abatido percebi havia suaves manchas roxas sob seus olhos não que eu não estivesse com olheiras também ele assentiu estava ansioso para voltar para casa e eu para que você voltasse eu estava pronta para dizer mas ele continuou tenho assuntos a resolver ah claro provavelmente cuidar das éguas prestes a entrar no cio então vamos para casa você deve estar com fome depois de viajar tanto ele anuiu com a cabeça outra vez e eu me pus em movimento me aproximando de stormy e eu me acompanhou com um olhar mantendo as mãos nos bolsos eu já tinha feito aquilo tantas vezes que teria sido automático colocar o pé no estribo e subir mas me detive as coisas agora estavam diferentes tinha de ficar me lembrando disso a toda hora hum me dá uma carona ele não respondeu apenas tirou as mãos dos bolsos foi até a árvore e se abaixou para pegar os sapatos que eu já nem lembrava que estavam ali então com uma calma enervante caminhou lentamente os poucos passos que nos separavam se abaixou se apoiando sobre um joelho e com muito cuidado buscou meu pé acomodando-o em sua coxa ele deslizou os dedos pela planta retirando pedaços de grama que haviam grudado ali e se deteve por um segundo acariciando a pele subitamente sensível tive a impressão de que muito lhe custara encaixar o sapato ali o outro pé recebeu o mesmo tratamento e as carícias foram um pouco mais longas lançando ondas quentes por todo o meu corpo ainda apoiado sobre um joelho Ian ergueu o olhar e eu perdi completamente a noção de todo o resto apenas seus olhos existiam a brisa leve agitou minhas saias e seus cabelos negros alguns fios se colaram a sua testa e precisei de muito autocontrole para manter minhas mãos na cela abruptamente Storm arqueou o pescoço para mordiscar a grama ah eu me desequilibrei e acabei tombando para frente caindo sobre Ian seu corpo amorteceu minha queda e eu fechei os olhos absorvendo aquela proximidade saboreando cada pedacinho de seu corpo se acomodando ao meu num encaixe perfeito sei que não devia mas naquele instante não consegui me segurar minha cabeça tombou em seu ombro um braço circundou minha cintura senti seu nariz tocar meus cabelos e ele inspirou o fundo Sofia eu ele se interrompeu quando tarde demais ouviu alguém se aproximar o padre parou seu cavalo e nos observou caídos no chão eu ainda sobre Ian desculpe constrangida saí de cima dele ajeitei os bambolês da anágua da melhor maneira que pude Ian se levantou com uma expressão de puro desconforto se devido a colisão ou ao flagrante eu não saberia dizer fico feliz que tenha voltado senhor Clark exclamou o homem boa tarde padre também estou contente por estar em casa gostaria que me procurasse nos próximos dias para discutirmos hum os olhos do homem vagaram para o meu rosto depois voltaram para Ian o conserto do telhado Ian concordou até mais ver o padre inclinou a cabeça de leve e cutucou as costelas de sua montaria então ficamos só nós dois ali com aquele clima desconfortável pairando sobre a nossa cabeça é melhor a gente ir eu disse não avisei que pretendia sair e não quero deixar a Elisa preocupada ele assentiu e se levantou batendo de leve na parte traseira da calça para se livrar da grama encaixei o pé no estribo e me preparei para o impulso mas Ian foi mais rápido e me empurrou para cima com uma delicada precisão se acomodando atrás de mim seus braços se enrolaram em minha cintura mais uma vez e foi tão maravilhoso sentir seu calor me envolvendo que tive de reprimir um suspiro eu tinha muito a lhe dizer mas não sabia como começar apesar de naquele instante ele estar me abraçando tão forte que era difícil respirar eu sabia que não podia interpretar de forma romântica seu medo de que eu caísse de estorme Ian jamais me deixaria montar aquele cavalo sem se certificar de que eu estivesse em segurança o silêncio no trajeto para casa era interrompido apenas pelo trote de estorme ao chegarmos Ian me ajudou a desmontar Isaac como se pressentisse apareceu na porta da cozinha patrão que bom que voltou exclamou descendo os degraus e tomando as rédeas de Ian é bom estar em casa Isaac o rapaz já estava a postos para levar o cavalo até o estábulo mas Ian pediu que esperasse ele se virou para a cela abriu um compartimento de couro e retirou dali um pacote do tamanho de uma caixa de sapatos e só então liberou o garoto quer que eu peça para a Madalena preparar um banho para você oferecer eu ficaria muito grato ele acomodou o pacote embaixo do braço e começamos a subir a escada estou todo empoeirado beleza tudo bem então vou fazer um lanche para você enquanto isso ele arqueou as sobrancelhas você vai cozinhar ei eu sei fatiar um pão muito bem falei ofendida e queijo também ele esboçou um sorriso torci para que se concretizasse mas não chegou a tanto pão e queijo parecem ótimos para mim é bom você gostar mesmo porque não sei fazer muito mais além de fatiar coisas aquele que antes fora apenas um esboço agora se tornou um sorriso completo atingindo os olhos de Ian com os lábios se esticando por inteiro meu coração reagiu no mesmo instante acelerando o passo e eu queria tanto sentir aquela boca na minha nossos olhares se encontraram e aquela onda aquela força quase magnética que sempre me impelia para ele reapareceu acho que ele também foi afetado por ela pois sua postura mudou o sorriso sumiu os olhos se fixaram em minha boca com tanta intensidade que eu o senti formigando em expectativa ele ergueu o olhar passeando por todo o meu rosto como se estivesse memorizando meus traços ou me acariciando à distância no entanto se deteve em meus cabelos e sua expressão se alterou você caminhou muito hoje venha se sentar um pouco disse num tom educado porém distante fiquei esperando que a atmosfera mágica se restabelecesse mas assim como o olhar quente de Ian ela desaparecera ele quis me beijar não quis não imaginei aquilo certo parando na entrada da casa Ian indicou com o braço para que eu fosse à frente ele soltou um suspiro cansado conforme entrávamos e enquanto eu o observava pelo canto do olho entendi que ao contrário do que diziam os contos de fadas um beijo não faria tudo se acertar aquela altura eu já não tinha tanta certeza se alguma coisa faria capítulo 37 ao cair da noite eu me remexia inquieta na cadeira tamborilando os dedos na mesa de jantar e olhando de esguelha parian sentado a cabeceira desde que entramos em casa ele não falara comigo eliso recebera com alegria e madalena se apressou e lhe prepararam o banho gomes e ele se trancafiaram no escritório por meia hora e depois foi a vez de a governanta falar com o patrão então de repente o jantar já estava sendo servido tive esperanças de que pudéssemos conversar a mesa mesmo que algo superficial e sem sentido para encobrir os verdadeiros assuntos que precisavam ser discutidos e de quebra mostrar a ele que eu estava mudando mas cassandra dominou a conversa e eu não tive a menor chance Thomas fez várias perguntas ao meu marido e foi assim que eu soube dos detalhes da viagem e dos novos garanhões que chegariam à fazenda em algumas horas eu ouvia tudo espiando vez ou outra enquanto remexia comida em meu prato madalena apareceu com a sobremesa como um pouco mais sofia pela primeira vez Ian se dirigiu diretamente a mim surpresa me dei conta de que ele não estava tão absorto quanto eu havia suposto não estou com fome Ian me estudou por um momento sua expressão se tornou obscura antes que ele pudesse desviar o olhar pouco depois nos dirigimos para a sala de música pois Elisa notara que as coisas entre mim e seu irmão não andavam nada boas e na tentativa de aliviar o clima se sentou ao piano e executou algumas canções românticas Thomas se juntou a ela para ajudar com as partituras no piloto automático eu me sentei na poltrona que ocupara nos últimos dias Ian se deteve por um segundo ao meu lado antes de ocupar o assento ao lado de Theodora no sofá maior pernas levemente separadas um cotovelo apoiado no braço do sofá a atenção fixa na irmã muito bom Elisa tente uma mais complexa agora sugeriu Cassandra quando a garota terminou uma apresentação o som doce da nova melodia preencheu a sala e meus olhos vagaram em direção ao meu marido ele perguntou algo a Theodora e os dois então travaram uma conversa cheia de olhares e sussurros não pude deixar de notar como ele estava abatido cansado e tão distante quanto estivera antes quando eu estava presa no século 21 está se sentindo bem senhora Clark Thomas me perguntou baixinho o olhar de Ian recaiu sobre mim no mesmo instante escrutinando meu rosto de novo ele não parecia tão distante quanto tentava transparecer era impressão minha ou ele também estava tendo dificuldades com aquela coisa de dar um T eu desejava com todas as forças que fosse isso mesmo porque viver daquela forma por sabe-se lá quanto tempo me levaria à loucura Tó ótima menti está chorando minha cara sussurrou ele discretamente me estendendo um lenço recusei com a cabeça e esfreguei as mãos nas bochechas sem chamar a atenção limpando a umidade indesejada cuja existência até então eu ignorava ah é que eu adoro música funguei Elisa toca bem demais acabei me emocionando entendo ele comprimiu os lábios a voz compadecida o olhar de Ian se demorou sobre mim por mais alguns segundos antes de se voltar para Theodora meu coração partido bateu dolorosamente ao perceber que ele preferia discutir frivolidades com ela a conversar comigo eu não conseguia mais lidar com aquilo nem mais um segundo fiquei de pé Ian e Thomas se levantaram de imediato eu estou cansada acho que já vou dormir soltei na esperança de que Ian entendesse a deixa e se oferecesse para me acompanhar até o quarto onde poderíamos ter uma conversa franca sem interrupções tenho quase certeza de que era o que ele pretendia fazer dada a fixidez de seu olhar no entanto Gomes escolheu justamente esse momento para aparecer senhor Clark perdoe-me pela intromissão falou o mordomo mas os dois garanhões acabam de chegar Ian manteve a atenção em mim ao dizer ao mordomo irei ao estábulo assim que deixar minha esposa em seu quarto e solícito me estendeu o braço meu quarto reprimiu um soluço não precisa se incomodar Ian eu já tinha atrapalhado demais seus negócios pode ir receber os cavalos ele franziu sem o surpreso mas sou capaz de encontrar o quarto sozinha fiz isso durante a semana toda minha intenção foi soar bem humorada mas no fim das contas acabei apenas parecendo ressentida aquela sombra retornou ao rosto de Ian e eu mordi a língua percebendo tarde demais que tinha dito a coisa errada merda se é o que deseja com medo de piorar a situação fui para o quarto dando apenas um boa noite coletivo estava agitada enquanto esperava Ian voltar porque em algum momento ele teria de dormir mesmo que fosse no quarto anexo e eu falaria com ele contrariando todas as regras ignorando meu orgulho eu daria o primeiro passo eu já havia ensaiado minhas desculpas inúmeras vezes sabia exatamente o que dizer assumiria a culpa por ter mentido esclareceria que tudo saiu do controle e que não tive a intenção de iniciar um negócio próprio explicaria que agora eu estava diferente e não só em relação aos meus cabelos e depois o beijaria e daria um fim àquele maldito T era um excelente plano entretanto muitas horas se passaram e eu acabei desistindo dele peguei uma vela e saí à procura de Ian a casa estava quieta e imaginei que pudesse encontrá-lo na sala mas estava enganada todos já haviam se retirado para onde ele teria ido estava me dirigindo à cozinha quando ouvi um gritinho agudo encontrei Madalena no corredor a mulher vestiu um roupão marrom medonho sobre a camisola e uma toca de babados ainda mais embaraçosa ao suspender a vela percebi que estava corada até mesmo mortificada oh minha nossa a senhorita Teodora perdeu o juízo céus será um escândalo ela tocava as bochechas afogueadas algum problema com a Teodora Madalena ah sim ela terá muitos problemas a governanta sacudiu as saias furiosa e começou a andar rápido ela terá todos os problemas do mundo pela manhã Madalena não estou entendendo nada eu corri para acompanhá-la a senhorita Teodora perdeu a honra soltou ela eu a flagrei praticamente nua nos braços do senhor Clark parei de andar quando o nome de Ian foi pronunciado os lábios de Madalena continuaram se movendo mas eu não consegui compreender o que ela dizia dei um passo para trás e depois mais um a vela tombou das minhas mãos e caiu no assoalho praticamente nua o ar fugiu de meus pulmões e um tremor súbito me dominou quando o mundo oscilou e começou a girar num vórtice confuso e sem sentido ameaçando me engolir meu coração não soube o que fazer acelerou diminuiu o ritmo e então parou por completo fazendo as palavras de Madalena ressoarem dentro dele nos braços do senhor Clark fiz a única coisa que me pareceu possível naquele momento eu fugi capítulo 38 corri tanto que meus pulmões começaram a arder mas nem isso me fez parar não sei bem como consegui sair da casa cega pelas lágrimas como estava a cabeça girando em espirais discordantes ao passar pelo estábulo ouvi Storme relinchar mas eu não queria encará-lo não queria encarar ninguém segui sem rumo sem saber para onde iria o que faria minha cabeça chegava a doer com tantas imagens Ian e Theodora não eu não podia acreditar nisso porque ele me trairia bem debaixo do meu nariz no lugar onde eu poderia descobrir tudo com facilidade ele viajara tiver uma boa chance porque decidira pular a cerca justamente em casa e para começo de conversa porque ele me traíra se havia algo neste mundo de que eu tinha certeza absoluta era do amor de Ian por mim apesar de tudo ter desandado da palavra que começa com um T ter sido pronunciada eu sentia que ele ainda me amava então por que havia se enfiado no quarto de Theodora em vez de se enfiar no meu não fazia sentido eu sabia mas o horror no rosto de Madalena não deixava dúvida meu coração chorava e a cada segundo minha alma murchava eu me contorci em agonia me perguntando se aquilo não seria outro pesadelo Ian era um homem bom decente e a pessoa mais doce que eu conhecer em toda a minha vida não podia acreditar numa coisa dessas quem sabe houvesse outra explicação Madalena podia ter entendido tudo errado talvez tivesse acontecido alguma emergência e Ian estivesse socorrendo a garota praticamente nua nos braços do senhor Clark uma emergência que exigia tirar as roupas sacudia a cabeça não fazia sentido Ian me amava jamais agiria dessa forma eu não estava em estado de negação não longe disso fiz muita besteira mas não o suficiente para que ele me esquecesse de uma hora para outra Ian teria de se transformar em outro homem para que eu acreditasse no que a Madalena derrapei na grama ao tentar parar bruscamente senhor Clark exclamei levando a mão ao coração que de repente se lembrou de sua obrigação e ganhou vida Madalena não disser o nome de Ian senhor Clark não era o meu senhor Clark Thomas Clark II e o mundo então ganhou cores de novo desacelerou e eu voltei a enxergar com clareza Ian não me traíra é óbvio que não onde é que eu estava com a cabeça aquele homem me amava com a mesma loucura que eu o amava ele provavelmente nem notava as dezenas de garotas lindas que ainda olhavam para ele com um desejo mal disfarçado tudo bem que Madalena podia ter sido mais clara ah meu Deus Teodoro e Thomas eles tinham ou quase tinham ah meu Deus rezei para que eu estivesse certa em relação aos sentimentos de Elisa e que sua única preocupação fosse com a situação na qual a melhor amiga se colocara pobre Teodoro até eu sabia que no século XIX ser flagrada nos braços de um homem no quarto dele não era nada bom eu tinha de fazer alguma coisa para ajudá-la ainda não sabia ao certo o que mas podia pensar em alguma coisa assim que chegasse em casa então o som brusco de cascos furiosos me despertou eu olhei em volta com o coração aos pulos as esperanças renovadas e ah procurei por ele e me espantei ao perceber a escuridão que me cercava e eu não tinha a menor ideia de onde estava de repente fiquei aflita e se não fosse e se fosse algum assaltante ou alguém como Santiago corri para me esconder atrás de uma moita e esperei o coração disparado não demorou para que eu avistasse o cavalo a toda só que não havia ninguém sobre ele Storme resmunguei saindo de meu esconderijo o cavalo vinha em minha direção como se tivesse munido de um GPS que acusasse minha localização ou coisa assim no entanto conforme se aproximava Storme diminuía a corrida transformando-a num trote calmo ritmado e foi parando a poucos metros de mim que saco Storme como foi que você escapou é claro que ele não respondeu apenas ficou ali sapateando de leve na grama olhei para os lados tentando adivinhar qual direção deveria tomar para voltar para casa teria sido de muita ajuda se eu tivesse prestado atenção no caminho a merda virei para Storme e sorri encorajando-o vamos lá amigão me leva para casa pode liderar o caminho a reação de Storme foi abaixar a imensa cabeça e mordiscar a grama estou falando sério Storme agora é uma boa hora para você se exibir um pouco e mostrar seu senso de direção o meu senso nunca foi lá grande coisa mas mesmo assim eu não podia ficar ali parada para sempre esperando Storme fazer alguma coisa dei um tapinho em seu largo pescoço e escolhi voltar por onde ele tinha chegado coloquei-me em movimento e o cavalo me seguiu de perto andei por muito tempo e nada me parecia familiar mudei de direção algumas vezes e o pânico começou a me dominar onde diabos eu estava depois de pouco mais de meia hora encontramos a estrada só que naquela penumbra tudo parecia muito igual e eu não tinha certeza de qual era o sentido certo como Storme não me ajudou optei pela direita só percebi que tomara a direção errada horas depois quando bem ao longe avistei algumas chamas tremeluzentes da parque iluminação das ruas da vila eu parei e o cavalo fez o mesmo se estivesse selado eu até arriscaria uma carona mas em pelo eu não conseguiria nem montá-lo Storme era mesmo imenso cogitei a hipótese de dar meia volta e recomeçar mas já estava dolorida extremamente exausta e uma pequena comunidade de bolhas se formava em meus pés eu não conseguiria refazer o trajeto naquele estado teria de encontrar outro jeito talvez arrumar uma carona ou então voltar para casa pela manhã com sorte Ian nem se daria conta do meu sumiço e não saberia do meu momento estupidez entrei na vila adormecida os únicos sonhos eram dos meus passos naqueles sapatos estúpidos e desconfortáveis e das patas pesadas de Storme eu não podia bater a porta de doutor Almeida ponderei agora que estávamos nos entendendo e uma vez que ele estava a par de tudo o que andava acontecendo ao menos superficialmente saberia que minha fuga devia ter uma boa razão o que o levaria até Odora e Thomas e esse era um assunto que não me dizia respeito madame Georgette talvez me recebesse não a mulher adorava uma fofoca e eu tinha certeza de que não sossegaria enquanto não soubesse o motivo pelo qual eu pedia guarida aquela hora da noite costureiras e cabeleireiros sempre sabem da vida de todo mundo será que Valentina estaria disposta a me hospedar por uma noite senhora Clark eu ergui a cabeça e encontrei padre Antônio subindo os degraus da igreja oi padre minha voz saiu enrouquecida de todas as pessoas do planeta aquela era a última que eu gostaria de ter encontrado naquele momento eu não podia mentir para ele o sacerdote se aproximou os olhos fixos em meu rosto o que faz aqui a essa hora da madrugada aconteceu alguma coisa a senhora está bem sacudi a cabeça energicamente um soluço escapou de meus lábios não muito andou todo o caminho querida ele perguntou franzindo o senho ao notar estorme logo atrás de mim assenti uma vez não sei cavalgar expliquei entendo ele estudou meu rosto preocupado que tal entrar um pouco e tomar uma bela xícara de chá achei que não faria mal nenhum se eu me sentasse só um pouquinho seria ótimo padre valeu vou cuidar do cavalo entre por favor a porta está aberta faz muito frio aqui fora e a senhora não se agasalhou adequadamente toda aquela andança esquentara meu corpo e eu me sentia suja e suada mas meu nariz estava gelado então talvez ele tivesse razão eu entrei na igrejinha com o peito apertado na última vez em que estiver ali eu me sentia feliz com um coração leve cheio de planos agora estava sozinha e ainda que Ian não tivesse me traído as coisas andavam estranhas parei pouco antes de chegar ao altar então me deixei cair em um dos bancos de madeira escura o padre Antônio entrou minutos depois fechando as duas portas largas da capela vamos até a sacristia ele ofereceu se o senhor não se importar eu queria ficar mais um pouco aqui gosto desse lugar me acalma um pequeno sorriso esticou seus lábios finos fico feliz em ouvir isso ele se sentou de lado no banco da frente para poder me observar o que aflige senhora Clark saco de a cabeça abaixando os olhos difícil apontar uma coisa só eu fiz tanta besteira suspirei arrasada Ian e eu estamos com problemas ele disse a palavra que começa com T passou-se um minuto inteiro antes que ele respondesse minha querida espero que esclareça que palavra é essa pois todas em que pude pensar não são nada boas ele pediu um tempo padre eu me enculhi ao pronunciar a expressão em voz alta tornou tudo mais real estamos com problemas todo casamento tem problemas minha filha eu balancei a cabeça teimosamente mas o nosso não devia ter padre minha voz soou desesperada até para mim o homem pretendia dizer alguma coisa mas então a porta se abriu não me virei para ver quem chegava o padre Antônio apenas ergueu a mão em alerta num aviso silencioso e sacudiu a cabeça a porta tornou a se fechar ele voltou sua atenção para mim enfiando a mão no bolso da batina e retirando dali um lenço me dando a dica de que eu estava chorando e nem tinha percebido valeu eu o peguei e o esfreguei sob os olhos ao examinar o tecido me deparei com riscos marrons nossa eu estava mesmo imunda por que seu casamento não deveria ter problemas porque a gente se ama padre Antônio não devíamos ficar sem nos falar muito menos dormir em quartos separados eu quis acrescentar mas achei que seria informação demais para um sujeito como ele está tudo errado e por que isso está acontecendo eu ri com tristeza fungando logo em seguida porque essa sou eu dei de ombros há que faz tudo errado para variar ele pigarreou espero que não tenha ferido a moral ou não foi isso padre eu o interrompi sacudindo a cabeça eu magoei Ian por causa de algo tão estúpido espiei o homem sentado à minha frente ele estava curioso mas não parecia me julgar decidi que podia ir em frente eu precisava falar com alguém desabafar pedir conselhos um homem de tanta fé não podia ser tão mal assim foi antes do casamento eu comprei uma coisa e não sei o que o senhor sabe sobre mim mas cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás ele anuiu com a cabeça eu prossegui eu não tinha como pagar pelo objeto e também não queria usar o dinheiro de Ian aí eu inventei uma história de ter um dote e que a papelada tinha sido extraviada pretendia saudar minha dívida com o que sobrasse do dinheiro destinado das despesas da casa e foi aí que tudo começou a se complicar quando escondi de Ian o que andava fazendo então a senhora mentiu para o seu marido foi isso outro suspiro sua testa se enrugou criando um verdadeiro mapa de sucos e vincos isso é grave de fato comentou unindo as mãos sobre o peito do jeito que os padres costumavam fazer eu me perguntei se recebi um treinamento no seminário para isso ou algo do tipo mas o senhor Clark não me parece sovina eu ri um tanto histérica e Ian não poupa dinheiro comigo mas decidi não contar a ele porque queria que fosse surpresa além disso tinha a intenção de seguir a sugestão de Elisa e quitar minha dívida antes que ele descobrisse só que antes que eu pudesse fazer isso aconteceram umas coisas meio esquisitas e de repente eu estava vendendo umas paradas para as garotas da vila e vendendo o que minha filha ele arregalou os olhos perturbado o produto para os cabelos expliquei cansada eu não tinha intenção de vender padre isso nem me passou pela cabeça juro mas as coisas saíram do controle e as garotas começaram a me dar moedas e de repente eu me vi em um negócio rentável bastante rentável não precisaria tocar no dinheiro de Ian para quitar minha dívida e ainda poderia usar o restante nas despesas da casa minha nossa ele exclamou corando pois é funguei deixando a cabeça pender para a frente eu pretendia contar para o Ian tentei uma dúzia de vezes mas não consegui e aí ele descobriu tudo dias atrás e ficou furioso comigo diz que eu o humilhei diante de todos e eu sei que ele está certo tudo que faço é envergonhar Ian e Elisa e não é de propósito padre mas as coisas sempre dão errado e eu estrago tudo o senhor viu o que aconteceu no baile da Lady Catarina estou tentando mudar fazer a coisa certa só que o Ian ainda não sabe disso ele mal falou comigo hoje depois que chegou de viagem é bem provável que ele esteja apenas cansado querida que nada ele está magoado e humilhado seu marido a ama ele diz com ternura sei que a vida a dois pode ser complicada mas se for honesta e tentar uma conversa franca com ele acredito que tudo entrará nos eixos mas como eu vou fazer isso se ele me evita chorei não posso obrigá-lo a falar comigo não posso passar por cima do que ele quer só porque me sinto miserável e o que ele quer é ficar longe de mim minha querida não faz ideia de quanto está equivocada ele pousou a mão enrugada sobre a minha bochecha úmida senti os grãos de terra que repousavam ali quando comprei aquele relógio achei que tudo ficaria bem mas olha só como tudo acabou um relógio seus olhos se ampliaram tanto que dava para ver a parte branca ao redor de toda a íris castanha você mentiu para seu marido por causa de um relógio eu me encolhi foi um presente e ante um relógio mas poucos dias antes do casamento acabou quebrando ele ficou tão arrasado o senhor tinha que ver foi de partir o coração também não era para menos não era um relógio qualquer era do pai dele que Ian ganhou quando se tornou homem o senhor deve saber melhor do que eu o que isso significa então eu vi o tal relógio na loja do seu Estevão e pensei que talvez Ian não ficasse mais tão triste se ganhasse um novo além disso eu queria ser capaz de lhe dar algo que simbolizasse meu sentimento por ele o senhor entende? o padre olhou por cima de meu ombro com a testa franzida não não compreendo seus olhos estavam perdidos no fundo da capela ele assentiu para o nada ah que cabeça minha eu me esqueci do seu chá ficou de pé espere um minuto vou preparar tá bom o padre seguia para a sacristia mas eu o chamei de volta padre Antônio comecei retorcendo os dedos uns nos outros eu ainda não decorei todas aquelas coisas de etiqueta o que pode e o que não pode mas será que o senhor me deixaria passar a noite aqui na igreja? eu posso ficar nestes bancos mesmo seus olhos se voltaram mais uma vez para o fundo em seguida ele sacudiu a cabeça não será possível eu lamento assenti tudo bem eu podia me arranjar em outro lugar a pensão era uma alternativa caso a senhora Herbert me fizesse fiado o padre sumiu de vista no mesmo instante passos fortes ecoaram no fundo da igreja a pessoa que nos interrompera mais cedo não havia ido embora como eu supunha e ouvir a meu desabafo que maravilha ao menos eu não mencionei o motivo que me levou a sair de casa com tanta pressa me consolei eu me encolhi no assento conforme a pessoa se aproximava virando a cabeça para o lado para quem quer que fosse não me reconhecesse era uma verdadeira benção meus cabelos estarem presos naquele coque que ameaçava explodir minha cabeça assim eles não me delatariam de toda forma fiquei tensa ao notar que a tal pessoa se detivera ao meu lado devagar virei a cabeça e espiei de canto do olho meu coração pulou uma batida ao reconhecer aquelas botas Ian arfei erguendo a cabeça e encontrando seu olhar duro ele usava a camisa para fora da calça nada de casaco como se tivesse saído de casa com muita pressa o que está fazendo aqui ele me estendeu a mão os olhos fixos nos meus vamos para casa Sofia eu não consegui desvendar seu humor na verdade nem tentei não queria descobrir quanto ele ainda estava distante eu tudo bem cedi só preciso avisar ao padre que estou indo embora ele já sabe posso garantir insistiu bastante aborrecido mas sua voz soou carinhosa meio sem jeito aceitei sua mão e fiquei de pé ele me conduziu até a saída sem me olhar fora da igreja Ian se dirigiu para o cavalo baio e ia começar a me ajudar a montar quando se deteve era Thomas disse numa voz agoniada e ao mesmo tempo magoada no quarto da senhorita Teodora não era eu era Thomas eu sei lhe assegurei seus olhos se ampliaram sabe fiz que sim com a cabeça você nunca faria uma coisa dessas ainda mais com a Elisa por perto não se trata de Elisa Sofia ele me encarou com intensidade nunca se tratou dela eu sei surpreso por eu ter concordado com tanta facilidade ele aqueceu uma vez antes de me ajudar a subir na cela em seguida atou o estorme a ela para só então se acomodar atrás de mim quando deixamos a vila Ian estava tão quieto quanto estivera a noite toda você ouviu toda a conversa com o padre Antônio não ouviu? perguntei com uma centelha de esperança sim suspirei ao menos agora ele sabia que eu não agira de má fé no entanto pelo tom sério não servira de muita coisa porque não me avisou que estava ouvindo levou um interminável minuto para que ele respondesse eu não sabia como e isso foi tudo eu pensei que Ian fosse galopar feito um louco era madrugada e seu humor não parecia dos melhores mas ele manteve um ritmo lento constante me segurando firme contra o peito e não disse uma única palavra pelo restante do percurso capítulo 39 a casa toda estava desperta e iluminada quando chegamos o que era incomum ainda mais por ser de madrugada Ian saltou do cavalo com agilidade está todo mundo acordado perguntei quando ele estendeu os braços para me ajudar a descer depois de tudo que aconteceu esta noite creio que não seja nenhuma surpresa Isaac se precipitou porta fora senhor Clark acabo de voltar nem sinal da senhora Clark seu primo ainda não retornou da busca mas o moleque soltou um suspiro de alívio ao me ver oh graças ao bom Deus o senhor a encontrou Ian colocar a casa toda a minha procura ouvir aquilo aqueceu de leve meu coração Isaac se apressou em pegar as rédeas das mãos de Ian eu cuido deles patrão obrigado Isaac venha Sofia colocando a mão em minha cintura tão leve que eu mal senti o toque ele me conduziu para dentro da casa Madalena estava inquieta na cozinha zanzando de um lado para o outro as mãos unidas como se estivesse rezando vestida com o mesmo roupão marrom grosseiro de antes e a toca cheia de babados ainda lhe cobriu os cabelos ela arfou quando me viu e instintivamente levei as mãos à cabeça nada horripilante dessa vez graças ao coque firme que ela fizera mais cedo oh senhora Clark fiquei tão preocupada ela soluçou me abraçando com força apesar disso Ian manteve a mão em minhas costas estou tão arrependida pelo que eu disse não me expressei corretamente me esqueci de que a senhora tem hábitos diferentes e poderia se confundir era o outro senhor Clark ela me soltou e limpou o rosto molhado este rapaz jamais a trataria com tamanha sordidez ela olhou para Ian com ternura perdoe-me querida tá tudo bem eu lhe assegurei percebi o engano já tem tempo oh meus nervos estão em pandarecos ela soluçou pensei que a senhora tivesse desaparecido como da outra vez e o patrão fosse voltar aquela vida miserável de bebedeira e autocomiseração eu não suportaria de canto de olho vi Ian se encolher de leve os dedos em minha cintura se contraíram e se enterraram em meu vestido eu me perdi falei aos dois tão baixo que eu mesmo a mal pude ouvir minha própria voz está muito escuro lá fora ela sentiu uma vez tentando se recompor sem sucesso Ian pigarreou mas a mão em meu corpo não relaxou senhora madalena ele começou numa clara tentativa de mudar de assunto sei que estamos todos tendo uma noite difícil mas eu lhe seria muito grato se tivesse a bondade de preparar um banho para a sofia sim claro agora mesmo senhor clark ela alcançou a bacia e a colocou sobre o fogão a lenha Ian me conduziu em direção ao quarto mas ao passarmos pela sala nos deparamos com uma verdadeira comitiva Cassandra andava de um lado para o outro enquanto Teodora chorava copiosamente no canto próxima à janela Elisa estava ao lado da amiga acariciando-lhe os cabelos desordenados e sussurrando alguma coisa com veemência porém ao me ver chegar minha cunhada cruzou o aposento e se jogou em meus braços Ian mais uma vez não me soltou ó graças a Deus ela enterrou o rosto em meu pescoço me abraçando pelos ombros com força você está bem perguntei agora que está aqui estou sim ela ergueu a cabeça não a encontrávamos em parte alguma pensamos que havia partido outra vez a minha querida irmã que susto nos deu desculpa repetir não tive a intenção de preocupar vocês é claro que teve a voz aguda de Cassandra ressoou no cômodo é a sua ocupação favorita porque outra razão envergonharia seu marido fazendo negócios escusos com o boticário porque outra razão deixaria sua casa na calada da noite se não para preocupá-lo seu rosto estava rubro furioso ou há motivo ainda mais vergonhoso e pare de chorar criatura deplorável ela rosnou para Teodora que soluçou ainda mais eu abri a boca para falar mas Ian foi mais rápido tia Cassandra faça um favor a todos nós calha a boca minha paciência chegou ao limite espero não ter o desprazer de encontrá-la sob o meu teto amanhã ou juro por Deus me esquecerei da boa educação e a colocarei porta fora pessoalmente não estou brincando cuspiu num tom tão feroz que até eu me encolhi no entanto ele soou mais controlado quando se dirigiu a irmã volte para cá Melissa e console sua amiga Sofia está em casa e não vai a parte alguma garanto resolveremos os outros assuntos pela manhã ela sentiu uma vez e se virou pronta para atender ao pedido do irmão mas eu a detive tocando seu braço Elisa você está bem com tudo isso? murmurei apontando discretamente Teodora com a cabeça estou muito preocupada com o destino dela Thomas não podia ter feito o que fez seus olhos faiscaram de raiva mas não como os de uma mulher apaixonada que for atraída longe disso Elisa era o retrato de uma amizade leal e zelosa pronta para acabar com o que causar a tamanha dor na amiga era bom Thomas não chegar perto dela suspirei de alívio e mirei Teodora a garota me lançou um olhar aflito seus cabelos e suas roupas estavam tão bagunçados que lembravam muito bom meu antigo eu os olhos inchados e vermelhos revelavam como ela se sentia sem esperanças e envergonhada não fica assim eu disse vamos dar um jeito oh Sofia ela soluçou não há nada a ser começou Cassandra mas rapidamente se calou quando Ian lhe lançou um olhar duro vamos Sofia você precisa descansar Ian desejou boa noite a todos e voltou a me guiar em direção ao quarto um empregado preparava meu banho e eu fiquei de canto com Ian ao meu lado mas ele olhava para todas as direções menos para mim Madalena surgiu logo depois com a água quente oh querida parece tão exausta vou auxiliá-la Ian deu um passo a frente não será necessário senhora Madalena mas se puder leve um chá para a senhorita Teodora depois vá descansar cuidarei de minha esposa era a primeira vez que ele se referia a mim como sua esposa desde que descobri a respeito do condicionador um suspiro me escapou dos lábios sem que eu pudesse detê-lo Madalena se prontificou a fazer o que Ian pedira então secou as mãos no roupão pegou a bacia que trouxera e se retirou Ian foi até a porta e por um momento pensei que ele sairia também mas apenas girou a chave trancando-a lentamente meu marido virou sobre os calcanhares ficando de frente para mim ele olhava para baixo para uma das mãos segurando o relógio que eu lhe dera seu polegar percorriu o desenho na caixa então ele ergueu a cabeça e me encarou com um brilho nos olhos negros como o céu daquela madrugada sem lua você sua voz saiu rouca ele limpou a garganta consente que eu permaneça em seu quarto era para ser o nosso quarto apontei deprimida algo cintilou em suas íris de onyx parecia esperança e você me quer nele? insistiu eu sempre quis Ian foi você que decidiu ir para o quarto ao lado? ele se encolheu como se tivesse tomado um soco mas rapidamente se recompôs e atrelando o olhar ao meu guardou o relógio no bolso da calça e se aproximou devagar eu queria tocá-lo beijá-lo mas não sabia como seria recebida de modo que fiquei imóvel então ele me contornou e se posicionou bem atrás de mim dedos firmes tocaram minha cabeça e senti um puxão suave a forquilha tilintou ao cair no chão o mesmo destino foi dado a todas as outras não sabia dizer o que era melhor o alívio por me livrar daquela pressão ou o toque de Ian meus cabelos caíram livres cobrindo meus ombros como um manto espesso ele enterrou os dedos nas mechas e as puxou de lado para ter acesso aos delicados botões em minhas costas eu prendi a respiração ansiando por mais mas Ian parecia tomar cuidado para que nossas peles não se encontrassem ele desabotou o vestido soltou o fecho do meu sutiã se livrou da minha calcinha descalçou meus sapatos sem jamais me tocar de verdade quando a última peça de roupa descansou inerte no assoalho Ian apoiou a mão na base de minhas costas e me empurrou com gentileza em direção à banheira porém manteve os olhos fixos nas botas como se não suportasse me ver nua nauseada entrei na água no piloto automático meus pensamentos corriam frenéticos em diversas direções e não notei quando Ian se ajoelhou bem atrás de mim não até ele começar a umedecer meus cabelos era como se ele tivesse se transformado em uma sombra que eu não era capaz de tocar você não precisa fazer isso sussurrei para que ele não percebesse a mágoa em minha voz pode deixar eu me viro ele se atrapalhou um pouco com um frasco de shampoo houve uma breve hesitação você não quer a minha ajuda a voz dele estava igualmente baixa não quero que faça algo só porque acha que deve encolhi as pernas e abracei os joelhos apoiando o queixo neles conheço você e não quero sua piedade Ian não é o caso ele garantiu agora com mais volume na voz não estou fazendo isso por você Sofia ele espalhou uma quantidade generosa de shampoo massageando minha cabeça com tanta doçura que mesmo contra minha vontade fechei os olhos querendo absorver aquele toque por inteiro ele usou o jarro de prata para retirar a espuma e para minha surpresa espalhou o condicionador nos fios levando todo o tempo do mundo ao terminar mergulhou as mãos na água agora esbranquiçada e passou o sabonete de azeite entre elas até obter espuma os dedos levemente calejados tocaram minhas costas me fazendo estremecer ele hesitou ao notar minha reação mas me inclinei em direção as suas mãos de modo que ele prosseguiu fazendo movimentos lentos e circulares em minha pele sem pressa se não é por pena por que está fazendo isso? perguntei mirando a água ele se deteve outra vez e não respondeu por que Ian? eu sei que não quer me tocar você não consegue nem me olhar direito ele inspirou o fundo maldição Sofia é por querer tocá-la desesperadamente que mantive os olhos longe de você sabe quanto isso tem me custado? o que? soltei esquecendo completamente que deveria dizer toda educada perdão como disse conforme mandava o manual de etiqueta que se dane a etiqueta eu girei tão rápido dentro da banheira que o movimento brusco derramou bastante água mas não me importei encontrei seus olhos furiosos enfim livres daquele distanciamento daquele véu obscuro calor amor desejo ainda estava tudo ali reluzindo em faíscas prateadas com a indignação por que você teve que manter os olhos longe de mim? meu coração batia tão forte retumbava tão alto em meus ouvidos que temi não ouvir a resposta mantendo o contato visual Ian esticou o braço para tocar meu rosto eu prendi a respiração mas ele desistiu e baixou a cabeça eu perdi qualquer direito sobre você no momento em que me dirigi àquele maldito quarto conjugado sei quanto amagoei e lamento profundamente por isso estava disposto a aceitar sua indiferença como um cavaleiro mas depois do que aconteceu esta noite eu não sou tão forte precisava tocá-la de alguma maneira sentir que ainda está aqui que não escapou de meus dedos outra vez então não é porque me odeia e sente tanta raiva que ficou com nojo de me tocar ou qualquer coisa assim uma lágrima traidora escorreu pela minha bochecha o que? não Sofia de onde? meu Deus não não meu amor não um som angustiado lhe escapou da garganta quando ele segurou meu rosto entre as mãos e me beijou um furacão de emoções e sensações devastou meu mundo eu sentia tudo e ao mesmo tempo parecia que tinha deixado de existir que me fundira Ian uma de suas mãos escorregou até minha nuca depois percorreu as minhas costas forçando meu corpo para frente até que se grudasse ao dele seus dedos se afundaram em minha carne quando o beijo se tornou feroz nostálgico alívio puro suspirei em seus lábios famintos tão sedenta dele quanto ele de mim e agarrei seus cabelos trazendo-o mais para perto Ian não mostrou nenhuma resistência quando a arrastei para dentro da banheira e mais a água caiu no chão tentei ajudá-lo a se livrar rapidamente de suas roupas mas ele estava impaciente demais e acabou desistindo delas sua boca macia e quente percorreu meu pescoço seus dedos deslizavam pelo meu corpo e seus dentes mordiscavam suavemente meu ombro então ele se movimentou dentro da banheira e me colocou em seu colo travando a boca na minha me sugando com força e se entregando a mim de maneira devastadora e desamparada a camisa molhada estava colada a seu peito e eu me deleitei com a musculatura firme revisitando cada saliência cada reentrância saciando meus dedos afoitos suas mãos quentes deslizaram pelas minhas costas até a minha cintura e então subiram pelo meu tórax e angemeu comprimindo o quadril contra o meu e eu teria desejado me demorar mais por ali matar melhor a saudade se não estivesse com tanta pressa se não precisasse tanto dele enrolei os dedos na barra da camisa tendo dificuldades para livrá-la do tecido pesado que se colava seu corpo perfeito ele me ajudou puxando-a pelo colarinho e atirando-a longe para então voltar a me beijar a camisa caiu no chão com um ploft suave enquanto eu me engajava na briga com a calça dele foi difícil abrir os botões pois meus dedos tremiam demais mas Ian estava ainda mais impaciente que eu então os abriu com dois violentos puxões pude ouvir um rugido primitivo reverberar em seu peito quando ele se uniu a mim me fazendo estremecer violentamente em seus braços tudo dentro de mim se retezou fui direto ao limiar onde o prazer e loucura se misturam esperando ansiando diga que ainda é minha sussurrou Ian em meu pescoço diga que pode me perdoar afastei a cabeça apenas para encará-lo seus olhos estavam brilhantes úmidos ai Ian sou sua alma corpo e apanhei sua mão e a coloquei sobre o meu coração com as batidas fortes urgentes batia por ele para ele completamente sua ele imitou meu gesto tomando minha mão livre e espremendo-a de encontro ao peito seu completamente seu murmurou com intensidade com as mãos espalmadas sobre nosso coração os olhares travados um no outro os sentimentos se misturando as sensações tudo ganhou dimensões inimagináveis nós havíamos nos unido diante de um padre e de todos os moradores da vila prometendo nos tornar um só mas para mim o verdadeiro momento era aquele ali na banheira com Ian reclamando meu corpo e meu coração e me oferecendo o seu a intensidade dos toques das carícias do olhar me sobrepujou e lágrimas inundaram meus olhos me fazendo flutuar na imensidão brilhante de meu próprio universo senti os dedos de Ian se contraírem sobre o meu coração e seu gemido roco e selvagem ecoar pelo ambiente desabei totalmente sobre ele me entregando por completo e deixando a cabeça pender sobre a sua testa ofegando os olhos que eu tanto amava e nos quais eu sempre me perdia estavam marejados não fuja mais de mim Sofia Ian acariciava minhas costas não me apavore assim eu não tive intenção desculpa segurei seu rosto e beijei seus lábios sinto muito eu quase enlouqueci quando não a encontrei e a senhora Madalena me disse o que havia acontecido o que ela havia lhe dito imaginei que tivesse pensado que era eu no quarto da senhorita Theodora e que tivesse partido outra vez ele falou magoado virando o rosto para o lado e beijando a palma de minha mão esquerda ele agirou com delicadeza levando a aliança e o anel de safira aos lábios e senti como se ele os estivesse colocando ali novamente eu me endireitei e sacudi a cabeça nunca mais vou mentir para você Ian quando ela falou eu pensei sim estava nervosa porque você vinha me evitando não suportava a ideia de que você não queria nem falar comigo e bom pareceu fazer sentido quando Madalena disse que o senhor Clark estava no quarto da Theodora já que você ficou de cochichos com ela e tudo mais mas assim que consegui pensar melhor a respeito percebi que não podia ser você que não podia ser o meu senhor Clark eu quis voltar para casa só que estava perdida precisamos fazer algo a respeito de seu senso de direção ele brincou e logo em seguida sua expressão mudou e eu não estava de cochichos com a senhorita Theodora estava me inteirando do que aconteceu por aqui enquanto estive fora mais especificamente a respeito do que aconteceu com você enquanto estive ausente e por que não perguntou para mim ele ficou mortalmente sério eu estava tão desesperado para falar com você para tocá-la que não conseguia raciocinar direito não sabia como seria recebido por ter estupidamente me colocado de boa vontade para fora do seu quarto ele exalou com força esfregando a mão no rosto como pôde pensar que eu não queria falar com você Sofia estava louco para que me desse um sinal de que ainda me desejava em sua vida mas você simplesmente me dispensou depois do jantar e eu temi tê-la perdido para sempre fiquei zanzando pelo escritório o restante da noite tentando arquitetar uma estratégia para me reaproximar ah é ele fechou a cara sua surpresa me ofende desde que nos encontramos na estrada tudo que eu mais queria era tomá-la em meus braços mas você hesitou ele levou uma de minhas longas mechas úmida para trás de meu ombro eu me senti doente impotente Sofia o que mais eu poderia fazer mas eu só titubeei porque você pediu um tempo eu precisava me acalmar meu amor murmurou ele quando fiquei sabendo de seu acordo com o boticário pensei em sua saúde frágil e temi piorar seu estado com minha fúria não queria discutir naquele momento e terminar falando bobagens das quais poderia me arrepender pelo resto da vida eu já havia dito o suficiente por isso me dirigi para aquele maldito quarto naquele espaço eu ficaria perto de você mas não lhe causaria aborrecimentos naquele momento eu me esqueci de seu horror com o quarto conjugado e só percebi o que havia feito quando já era tarde demais ter de deixá-la naquele estado de fragilidade me dilacerou só fui capaz de me ausentar porque Elisa prometeu me escrever todos os dias e cumpriu sua promessa o que tornou essa maldita viagem ainda mais insuportável por muito pouco não joguei tudo pelos ares sério ele fez que sim o dono da fazenda esperança fez uma oferta razoável para arrendar o estábulo eu quase aceitei só para poder voltar mais cedo para casa mas então pensei que precisava discutir o assunto com minha esposa antes de tomar qualquer decisão comprei os dois primeiros cavalos nos quais pus os olhos e peguei a estrada eu franzei a testa tentando acompanhar tudo o que ele estava dizendo meus olhos foram se arregalando conforme a compreensão me invadia então é isso um tempo significa só esfriar a cabeça para não dizer besteiras exigir saber com o coração aos pulos certamente o que mais significaria ele me fitou intrigado o que mais quase berrei ah nada importante só você sabe reconsiderar repensar em tudo decidir se ainda vale a pena insistir deixar em suspenso o nosso casamento quero dizer o que Ian se endireitou mas me segurou pela cintura para que eu não saísse de onde estava esse tempo todo você pensou que eu queria isso pressionei os lábios com força para não chorar e balancei a cabeça concordando maldição Sofia cuspiu ele furioso e me sacudiu de leve por que diabos eu faria uma tulice dessas se eu a amo tão ele se interrompeu me avaliando com a testa franzida foi isso que a manteve tão hesitante você pediu um tempo existem regras para isso uma delas é não pressionar o parceiro até ele decidir o que quer todo mundo sabe disso eu não rebateu com ardor e como é que eu ia saber você podia ter se explicado melhor se não estivesse a um passo de perder a cabeça se a amasse menos talvez eu de fato pudesse enterrei a cabeça entre as mãos e gemi como é que a gente pôde se desencontrar tanto será que esses duzentos anos sempre vão separar a gente Ian tocou urgentemente meu queixo e me fez erguer a cabeça então deslizou as pontas dos dedos por meu lábio inferior não não vão nós não permitiremos que isso aconteça agora vamos sair daqui você está ficando com frio sussurrou tristonho ao sair de cima dele compreendi o motivo uma terrível sensação de perda se abateu sobre mim assim que nossos corpos se separaram Ian me ajudou a sair da banheira e me envolveu com a toalha áspera eu me sequei apressada sentindo um pouco de frio vesti minha camisa manchada favorita enquanto Ian se secava sem pressa me observando atentamente fui até o quarto anexo e apanhei uma camisa imensa que mais parecia uma camisola só que masculina com colarinho e bolsos frontais eu a entreguei a ele e me sentei aos pés da cama como você sabia onde me encontrar perguntei não sabia foi sorte ele vestiu a camisola sem se dar o trabalho de abotoar os punhos e veio se juntar a mim o colchão cedeu um pouco com seu peso como eu disse estavam no escritório tentando pensar em uma forma de bem ele coçou a nuca constrangido de seduzi-la só para ficar registrado você não precisa de estratégia nenhuma comigo um esboço de sorriso curvou os cantos de seus lábios para cima vou me lembrar disso mas naquele momento eu não conseguia acreditar que a tivesse perdido novamente dessa vez por culpa minha eu ainda não tinha conseguido pensar em nada útil quando ouvi os gritos da senhora Madalena imaginei que minha tia estivesse atormentando a pobre mulher e não dei muita importância eu tinha problemas mais graves e urgentes com os quais me ocupar instantes depois escutei relinchos de estorme e estranhei a senhora Madalena me procurou branca feito cera e me disse que você havia fugido explicando o que tinha lhe dito ah Sofia ele sacudiu a cabeça senti meu mundo ruir fiquei tão preocupado com seu sumiço que quase enlouqueci fui procurá-la pela casa porque não podia acreditar que você se arriscaria na mata aquela hora da noite sobretudo com a maldição pairando sob nossa cabeça bati no quarto de Elisa acreditando que você pudesse ter ido até lá para conversar ou não sei mas você não estava Gomes e eu vasculhamos cada canto foi aí que percebi que estorme se aquietara e desconfiei de que havia uma razão para isso desci para o estábulo e descobri que o cavalo fugira e ali entendi que você tinha me deixado eu não deixei você objetei eu me perdi é diferente estorme me seguiu por vontade própria eu o mandei voltar para casa mas ele não me escutou você não vai acreditar no estrago que ele fez no cercado contou arqueando as sobrancelhas alertei todos os empregados e ordenei que saíssem à sua procura eu voltei para interrogar a senhora Madalena e Elisa na tentativa de descobrir seu paradeiro a pobre Madalena chorava tanto que mal conseguia pronunciar uma frase coerente estava indo pegar um cavalo quando me lembrei de vê-la escrevendo algumas cartas supus que a resposta pudesse estar nelas ele engoliu em seco e de certa forma estava são pra Nina eu sei li algumas ele soltou um suspiro pesaroso virando a cabeça em direção ao livro recheado de cartas sobre a mesa por que acha mais fácil falar sobre o que sente com alguém que está tão longe do que comigo eu franzi a testa preocupada com o conteúdo das cartas qual delas será que ele tinha lido porque há certas coisas que você não consegue entender responde cautelosa não que a culpa seja sua e agora eu entendo isso você foi moldado para acreditar em certos paradigmas só que eu também fui e eles são tão opostos que acabaram criando esse abismo entre nós dois não não foi por isso você precisa falar comigo e parar de fugir de mim sei que tem opiniões diferentes das minhas mas não sou tão cabeça dura Sofia posso tentar entender ao menos tentar ainda que continue discordando é importante que me explique seu ponto de vista e tudo que lhe peço é que ouça o meu não faz sentido você se comunicar com Nina e me deixar no escuro ele tinha razão desculpa mas o que você fez depois que leu as cartas saiu por aí sem rumo perguntei tentando mudar o foco por um tempo tentei não pensar em quão distante você poderia estar àquela altura não ficar apavorado com a possibilidade então decidi ir até a vila e pedir a ajuda da guarda vi estorme assim que cheguei e me apressei até a igreja não posso descrever o que senti ele friccionou a testa foi como se meu coração só tivesse voltado a bater quando a vi novamente eu já estava indo tomá-la nos braços quando o padre Antônio ordenou que eu esperasse impaciente eu me sentei no banco ao fundo da igreja e esperei ouvindo com o coração apertado o que dizia eu nunca quis te envergonhar sussurrei e nunca me envergonhou ele correu dois dedos por meus cabelos fiz ainda pior eu te humilhei publicamente Nyan fechou os olhos mortificado perdoe-me Sofia eu não quis dizer isso para mim para um homem como eu ele esfregou o rosto como se isso o ajudasse a clarear as ideias é difícil aceitar que a esposa descobrir um novo mundo e o excluir a dele eu não soube lidar com a situação não suportei a ideia de não ser o bastante para você e acabei falando algo que não é verdade inclinando a cabeça ele buscou o meu olhar você jamais me envergonhou mas você é tudo para mim foi tudo que consegui dizer meu dinheiro não rebateu com um sorriso triste não é nada disso Nyan é que eu sempre me virei sozinha tem sido difícil para mim lidar com isso ele me estudou por um instante antes de voltar a falar com a voz cheia de emoção sei que abre mão de muita coisa por mim não sou tolo a ponto de supor que não sentiria falta delas não sei se posso fazer muito para de algum modo aliviá-la mas deixe-me ao menos tentar Sofia permita-me compensá-la do jeito que posso neguei com a cabeça não quero nada além de você é isso que você nunca entendeu ele inclinou o meu rosto e correu um dedo pelo meu maxilar esquece que li suas cartas sussurrou você sente falta do seu mundo inculhi os ombros às vezes mas só se você não está comigo por isso eu queria tanto me ocupar de algum jeito não planejei nada Ian foi tudo por acaso sem que eu me desse conta do que estava fazendo e aí quando vi estava ganhando meu próprio dinheiro muito mais do que o que eu devia na joalheria e depois depois ele me instigou a continuar quando me detive eu não sabia como ele reagiria por isso me levantei e segui até a cômoda abri a segunda gaveta e de lá do fundo retirei a pequena caixa de madeira na qual eu guardava as moedas que conseguira com o creme voltei para a cama e a entreguei aí observando sua reação não sei direito quanto tem aí nem quanto vale mas tinha o dobro disso lentamente ele abriu a tampa e ergueu a sobrancelha seus dedos longos percorreram as moedas conseguiu tudo isso apenas com seu creme de abacate perguntou impressionado eu a senti uma vez ele continuou bem há um bom dinheiro aqui o bastante para comprar um cavalo por exemplo ele examinou as moedas com o senho franzido hum é possível talvez um pangaré mas por que quer comprar um cavalo perguntou levemente magoado tem a lua e quantos outros desejar basta escolher e serão os seus eu ri não preciso de um cavalo só quero entender o que essas moedas podem pagar do que precisa Sofia eu hesitei retorcendo as mãos há dinheiro bastante para digamos pagar o dote de uma garota despreparada com propensão a criar problemas e que não sabe latim nem italiano Ian fechou a caixa com um movimento brusco as moedas tilintaram lá dentro quando ele a atirou sobre o colchão não disse ele resoluto e ergueu os olhos para me encarar havia fúria neles sério que saco concordo ele cruzou os braços numa postura pra lá de teimosa foi aí que percebi que havia algo errado que a grana talvez desse para pagar o dote de uma mulher como eu o problema estava em Ian tem dinheiro bastante mas você não quer aceitar não é? imitei sua postura não venha ao caso e posso saber porque o dote é meu certo? pode não ser muito mas é tudo o que consegui você é meu marido e segundo as regras tem de aceitar a parte que lhe cabe querendo ou não você me pede para aceitar o seu dinheiro mas recuso o meu? fico contente que tenha entendido respondeu ele com uma tranquilidade enervante descruzei os braços e apoiei as mãos nos quadris o que tem de errado com o meu dinheiro bom talvez seja bem menos do que se costuma pagar por uma garota mas mesmo assim foi o que deu para juntar você podia ao menos ser gentil e aceitar ele se levantou da cama posicionando o rosto agora irritado bem próximo ao meu ouviu bem o que acabou de dizer? pagar por uma garota por acaso não foi você minha querida esposa quem me mostrou que não se negocia uma mulher eu e minha boca grande o que aconteceu com aquele lance do que é meu é seu também empinei o queixo porque as regras só valem para mim posso saber? um dos cantos de sua boca se ergueu conforme ele relaxava os ombros é muito difícil para mim manter alguma coerência neste momento quando se comporta assim teimosa feito uma mula furiosa petulante e absurdamente encantadora ele deu um passo à frente e a recuei um passo eu sabia bem que se ele me tocasse eu esqueceria totalmente meus argumentos e não chegaríamos a lugar nenhum estou tentando acertar nossa vida aqui dá para levar isso a sério? a seriedade fez seus ombros ficarem eretos Sofia eu a amo isso é suficiente fico lisonjeado com seu gesto mas não aceito se faz questão de pagar pelo dote desejo algo melhor do que essas moedas inúteis ele se aproximou ainda mais e um braço envolveu minha cintura beijos me parecem muito mais atraentes seria difícil recusar eu diria que quase impossível mas aí a gente fica como antes por que ele não enxergava isso? se você aceitar o dote se eu puder pagar por ele com dinheiro de verdade eu seria uma esposa normal ele bufou mais motivo para não aceitar não quero uma esposa normal quer sim ele fixou os olhos nos meus usando toda a força dele sobre mim senti como se derretesse por dentro não eu quero você Sofia e tentou me beijar recuei me livrando de seus braços antes que fosse tarde demais e digamos eu perdesse o juízo acabei esbarrando na cômoda e a caderneta com as minhas anotações escorregou para a beirada do móvel eu a agarrei subitamente inspirada vasculhando as páginas ahá achei aqui diz que a família da noiva deve acertar o valor do dote com a família do noivo abaixei a caderneta como nem eu nem você temos família acertamos nós mesmos quanto quer por mim Ian olhou fixo para o que eu tinha nas mãos que é isso ele tomou a caderneta antes que eu tivesse a chance de impedi-lo e folheou algumas páginas um V profundo se formou entre suas sobrancelhas onde conseguiu isso não importa estou estudando e logo vou saber de cor todas essas porcarias de regras mas você não no que depender de mim com pontaria certeira ele arremessou o caderninho na banheira não corri mas só deu tempo de ver o papel absorver a água e afundar que drogue eu ainda não tinha decorado tudo excelente ele sorriu satisfeito escute-me de uma vez por todas Sofia não quero que se transforme em alguém que não é eu a quero eu a amo do jeito que é e pontuou cada palavra com o perigo brilhando em suas íris negras e se voltar a arrumar os cabelos como os de minha irmã prometo que os bagunçarei assim tiver a chance independentemente de quem estiver por perto e como bem deve ter lido ele apontou para a banheira onde jaziam minhas anotações será um tremendo escândalo exibir esse tipo de intimidade fora do quarto você não gostou do meu cabelo perguntei sentindo que perdi o foco ficou linda mas não era você não era a minha Sofia muita gente acharia isso uma coisa boa e ele fechou a cara pronto para recomeçar o sermão mas eu o detive apoiando as mãos em seu peito largo Ian olha só tem sido difícil me adaptar muito mais do que eu tinha imaginado você acabou de dizer que eu devia falar com você sobre como me sinto bom estou falando agora eu estou no século 19 me casei com um homem desse tempo me visto de acordo tento me comportar como uma dama na maioria das vezes não sei falar italiano nem latim não se bordar desenhar cantar tocar piano nem tenho nenhuma outra qualidade que se julgue importante aqui eu me sinto tão inadequada ele sacudiu a cabeça e eu me apressei em terminar só me escuta por favor não acho que sou a pessoa errada para você não é isso mas sou errada para este tempo então se pelo menos eu pudesse cumprir uma das exigências só uma eu não me sentiria assim tão fora de lugar você disse que gostaria de fazer algo para ajudar na minha adaptação e você pode basta aceitar o dote ele prendeu a respiração pressionando os lábios com força você me pede algo que contraria tudo em que creio foi você mesma quem me fez enxergar como a prática do dote é absurda eu realmente precisava pensar mais antes de falar a primeira coisa que me vinha à cabeça foi então que uma ideia me ocorreu e se eu tá bom você aceita o dote e em troca eu aceito numa boa que você pague minhas despesas me compre presentes e tudo mais que te der na telha porque aí estaremos agindo conforme as regras daqui né o marido gastando rios de dinheiro com a esposa cabeça oca juro que não vou reclamar até vou comprar umas fitas de cetim para entrar bem no clima o que acha isso despertou o seu interesse tudo o que eu quiser ele perguntou desconfiado tudo prometo afirmei e beijei sua boca de leve ele deliberou por um instante cheguei a pensar que manteria sua postura mas no fim das contas acabou cedendo muito bem temos um acordo sério maravilha eu me apressei em pegar a caixa sobre a cama mas hesitei por um momento antes de passá-la a ele tem algum ritual vai me dar um recibo ele me olhou feio ainda não me convenci de que estou fazendo a coisa certa não me tente Sofia tudo bem tá legal eu lhe entreguei a caixa a contra gosto ele a pegou mas não tirou os olhos dos meus estas moedas agora me pertencem e vou usá-las da maneira que julgar apropriado ele esclareceu eu sei isso não importava contanto que ele ficasse com elas ótimo você disse tudo que eu quiser e no mesmo instante eu soube o que ele faria quero que fique com isso Ian me devolveu a caixa eu pressionei os lábios para não gritar Ian você prometeu lembrou ele muito satisfeito eu cumpri minha parte no acordo e aceitei o dote agora cumpra a sua mas você está trapaceando você não especificou as cláusulas do acordo e exibiu um sorriso malicioso você você é um você é tão arg irritado até a medula puxei a caixa de suas mãos com pouca gentileza e a coloquei em cima da mesa na entrada do quarto de onde nunca mais pretendia tirá-la corri para a cama cuspindo fogo e fiquei surpresa ao notar que Ian me seguia ainda que a passos lentos deitei no colchão socando o travesseiro para afofá-lo e encarei o teto cruzando os braços sobre a barriga Ian se esticou do outro lado e imitou minha postura estava tão furiosa por ter dado tudo errado que bufei uma dezena de vezes Ian não disse nada apenas ficou ali olhando para o forro de madeira murmurando algo que a princípio não reconheci transtornada como estava eu mal ouvia meus próprios pensamentos entretanto conforme a raiva foi se esvaindo comecei a prestar atenção no que ele estava dizendo cantando na verdade e não era uma música qualquer mas aquela aquela que cantei para ele em nossa primeira noite juntos aquela que embalou nossa dança sob a sombra do velho carvalho e mais uma vez no baile de Lady Catarina era por coisas assim que era tão tão difícil ficar zangada com Ian por mais de um minuto girei a cabeça no travesseiro para poder observá-lo Ian fez o mesmo e assim que nossos olhares se encontraram toda minha irritação desapareceu ele começou a rir e eu até tentei me manter séria preservando meu orgulho mas falhei Ian viu minha reação como um encorajamento então rolou de lado e me puxou para si tornando impossível para mim manter um pensamento coerente quando sua boca cobriu a minha e seus dedos ágeis começaram a trabalhar nos meus botões senti que ao contrário do que acontece quando alguém pede um tempo nós não estávamos recomeçando mas apenas retomando o nosso relacionamento do ponto em que for interrompido e dessa vez eu jurei que nada nem ninguém estragaria o nosso felizes para sempre nem mesmo eu capítulo 40 eu me estiquei na cama sentindo os ossos estalarem completamente dolorida e satisfeita mesmo de olhos fechados me dei conta dos sorrisos tirando meus lábios e assim que os abri vislumbrei Ian deitado de lado me observando ele estava com a cabeça apoiada em uma das mãos vesti apenas a camisa de dormir e estava tão lindo com aquele cabelo eriçado que tive de piscar algumas vezes para me assegurar de que ele era real e não fruto da minha imaginação bom dia ele me saudou afastando uma mecha de cabelo que me caía sobre os olhos dormiu bem feito pedra e você não pude fechar os olhos você sorria enquanto dormia e eu não queria perder um sorriso que fosse ele se inclinou e beijou meus lábios eram todos para mim você sabe você é muito convencido eu corei porque ele tinha razão pensei que tivesse esgotado por causa da viagem e toda a confusão da noite passada passei quatro intermináveis dias sem ver seu rosto sem sentir o seu perfume ele deslizou a ponta do dedo pelo meu queixo uma experiência dos diabos devo confessar dormir pode esperar eu ri rolando sobre ele e me enroscando em seu corpo feito uma gata seu calor se espalhou por minha pele nua se eu ainda fosse uma garota do século 21 diria que foi uma experiência do cacete mas dos diabos serve também minha linda e delicada esposa Ian riu e para evitar que mais palavras como essa saiam dessa boca perfeita aproveitei parte da madrugada para arrumar algumas coisas levantei a cabeça de seu peito que tipo de coisas ele apontou para o armário com o queixo as portas estavam escancaradas e um amontoado de tecidos caía delas eu escorreguei para o lado e me sentei na cama segurando o lençol sobre o peito ele fizera mudança enquanto eu dormia e em vez de separar uma parte do armário para si misturara suas coisas com as minhas numa bagunça tresloucada que chegava a ser comovente nem eu teria feito melhor peço desculpas por ter demorado tanto ele se sentou também e afastou meu cabelo para o lado se dedicando a distribuir uma coleção de beijos que iam do meu ombro até a nuca gomes devia ter feito a mudança assim que pedi mas ele é turrão eu mesmo devia ter providenciado a troca mas sempre aparecia um compromisso ou seus lábios subiram até a minha orelha coisas mais interessantes para fazer e para deixar seu argumento bastante claro ele continuou fazendo coisas mais interessantes por todo o meu pescoço um tempo depois quando ambos estávamos sem fôlego e prestes a dar um passo para algo sem volta eu o detive ele ficou surpreso me encarando em expectativa obrigada Ian falei com a voz embargada girando em seus braços para que ele pudesse ver o meu rosto esperava que todo o amor que eu sentia por ele estivesse estampado ali obrigada de verdade significa muito para mim ele sorriu meio encabulado meio orgulhoso sabe bem que para mim é sempre um prazer lhe ser útil cara como eu adorava quando ele me dizia aquilo no entanto a diversão logo desapareceu de seu rosto sendo substituída pela seriedade não vamos deixar que nada mais fique entre nós Sofia nada concordei de pressa e de súbito senti a urgência de lhe explicar tudo Ian sobre o acordo com o seu Plínio tomei fôlego segurando com ainda mais força o lençol que cobria meu corpo deixei tudo sair do momento em que Suelen se interessou pelo creme achando que era um cosmético de verdade até a oferta do boticário era como se um caminhão abandonasse minhas costas Ian me ouviu atentamente voltando a se deitar eu fiz o mesmo e me virei para ficar de frente para ele acomodando uma das mãos sob o travesseiro de penas e dando continuidade à narrativa sem deixar passar nenhum ponto importante só quando o boticário propôs a parceria foi que me dei conta de que já tinha criado um negócio naquele momento eu ainda não sabia nada sobre a maldição você vivia tenso e eu imaginei que era por estar falido nem precisei pensar para aceitar a oferta do seu Plínio eu queria te ajudar de qualquer jeito aí quando descobri que você tinha mentido para mim já era tarde demais eu já tinha aceitado parte do pagamento e usei para pagar o relógio mas não se preocupe mais com isso resolvi tudo avisei o seu Plínio que não posso continuar nosso trato acabou ele se sentou e por que fez isso? porque foi um inferno esconder coisas de você e eu te magoei não vou mais insistir em trabalhar muito menos tentar levar adiante essa besteira de condicionador vou ser só sua mulher e ficar lendo ou sei lá me perdendo por aí quando você não estiver por perto ele sacudiu a cabeça antes mesmo que eu tivesse concluído não de maneira alguma não vou permitir que abandone seu empreendimento você já foi tão longe não vou deixar que desista não é bem desistir é mais tipo aceitar a realidade ele fechou a cara decidido não Sofia como seu sócio exijo que leve o negócio adiante meu sócio repeti feito idiota imagino que usou as frutas da casa bom usei mas eu pretendia devolver o dinheiro referente às frutas e mas ainda não devolveu afirmou esperançoso fiz uma careta não aconteceu tanta coisa de lá pra cá e você viajou não tive cabeça pra mais nada excelente então isso nos torna sócios sou sócio minoritário claro um sorriso tímido curvou seus lábios mas acho justo participar também prometo não me intrometer mesmo porque não conheço o produto muito bem porém quero que me coloque a par de tudo quero saber a quantas anda meu investimento isso vai ajudá-la a se organizar ele se virou e esticou o braço para pegar alguma coisa na mesa de cabeceira então me entregou um caderno grande com capa de couro negro com o lençol que me envolvia preso entre os braços peguei o caderno meio que sem entender e o abri folheando algumas páginas era um livro caixa vamos ver se você é tão boa com a contabilidade quanto a firma você quer que eu continue quer que eu trabalhe ele assentiu os olhos reluzindo não fiz outra coisa além de pensar em você desde que precisei partir agonia não chega nem perto de descrever o que senti mal dormi nos últimos cinco dias não sei quanto paguei pelos cavalos não sei nem ao menos a cor da pelagem deles eu só pensava em você e tentava agir o mais rápido possível para voltar para casa ainda que não estivesse certo de como seria recebido ainda mais depois de ter deixado este quarto eu tentei falar com você antes de partir e voltei aqui algumas horas depois temendo sua reação eu a encontrei toda encolhida dormindo no chão ele fechou os olhos e esfregou o rosto como se aquilo doesse ah Sofia aquilo acabou comigo mas ainda pior foi ouvir a dor e a decepção em sua voz a mágoa em seus olhos quando a carreguei para a cama naquele momento pensei que a tivesse perdido temi tanto que algum fator externo a afastasse de mim que não percebi que eu mesmo poderia ser capaz de fazer isso ele suspirou pesadamente também refleti muito esses dias sobre o que me disse e como sempre você estava certa se tivesse me contado sobre o creme de cabelos antes acho que teria tentado impedi-la veja bem tudo o que eu sempre quis foi dar o melhor para você a vida de uma princesa foi difícil compreender que o que desejava minha princesa era ter uma ocupação você pensou nisso tudo? perguntei emocionada ele assentiu uma vez o rosto sério por dias e dias e cheguei a uma conclusão qual? minha voz estremeceu estou indescritivelmente orgulhoso de você ele segurou meu rosto com delicadeza a palma quente pressionada contra minha bochecha e grato por tê-lo em minha vida não apenas porque a amo com loucura mas porque me faz ver o mundo de uma outra perspectiva me faz querer ser uma pessoa melhor você é a pessoa mais teimosa e destemida que conheço então aquele sorriso de canto de boca apareceu sua escolha não foi fácil foi sim objetei com a voz embargada mais fácil do que respirar ele sacudiu a cabeça não meu amor não foi foi preciso muita coragem para optar pelo desconhecido eu não tinha me dado conta de como tem sido difícil para você até ler suas cartas você precisa se sentir no controle de alguma coisa tudo mais este lugar este tempo a sociedade tudo é diferente novo e complexo você quer um pouco de normalidade algo que lhe seja familiar uma ocupação para quando não estivermos juntos um soluço escapou de minha garganta e só quando o dedão dele espalhou uma lágrima que rolava em minha bochecha foi que me dei conta de que estava chorando por que não falou comigo? perguntou a meia voz por que não me contou como se sentia? porque eu sou estúpida demais e achei que você não fosse entender levou um tempo mas acabou entrando na minha cabeça ele se esticou no colchão e roçou os lábios nos meus ao erguer a cabeça uma animação quase infantil o dominava pois bem sócia quando falaremos com o senhor Plínio para retomar os negócios? aí abandonei o lençol e passei os braços ao redor de seu pescoço meio que rindo meio que chorando ele retribuiu o abraço com ardor enterrando a cabeça em meu pescoço e espalmando a mão em minhas costas nuas e ele me segurava tão apertado que era como se tentasse me enfiar sobre sua pele meu marido compreendera tudo aquilo que eu andava sentindo e que não conseguia explicar nem a mim mesma naquele momento senti que o nosso felizes para sempre havia começado a final e nada nem tinha intrometida nem matronas tão poucos quase duzentos anos de diferença entre nossos mundos poderia nos separar ele me soltou seu rosto era uma mistura de felicidade e expectativa espera um momento não se mova ele pulou do colchão alcancei o lençol e me enrolei nele outra vez e foi até o guarda-roupa me brindando com a visão de suas coxas perfeitamente torneadas pelas cavalgadas ele revirou algumas peças até encontrar um pacote aquele do tamanho de uma caixa de sapatos que ele retirara da cela logo que voltara de viagem com os olhos no embrulho Ian voltou para a cama e o estendeu para mim eu avaliei o pacote sem entender feliz aniversário ele disse baixinho ah certo era 29 de maio peguei o pacote e o apertei contra o peito valeu Ian murmurei comovida sem saber se por ele ter lembrado quando eu mesma já havia esquecido ou se por ele ter voltado a tempo acho que pelas duas coisas ele esboçou um sorriso abra sua voz saiu rouca áspera e fez todos os nervos de meu corpo pulsarem em resposta eu conhecia aquele tom conhecia bem demais eu me obriguei a desviar os olhos dele e abrir o presente como me atrapalhei com o barbante Ian me ajudou a rompê-lo rasguei o papel ansiosa e encontrei um pequeno baú de madeira escura entalhes de delicadas rosas decoravam a tampa nossa é lindo abri a tampa e o que encontrei ali dentro não era exatamente o que eu esperava tá certo não sei bem o que eu esperava mas definitivamente não era um amontoado de peças de metal com um treco parecido com um pente parafusado ao lado de um cilindro dourado ainda assim era o amontoado de peças mais lindo que eu já tinha visto nossa uau é uma caixa muito linda sempre quis ter uma dessas Ian examinava meu rosto atentamente e se esforçava muito para não rir você não faz a menor ideia do que isso seja meus ombros despencaram não gemi deixe-me mostrar ele se inclinou para poder manusear melhor a caixa então ergueu uma espécie de manivela na lateral interna e começou a girá-la para frente e para trás tec 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 com a alavanca de volta à posição inicial seus dedos hábeis seguiram para o lado oposto no qual dois pinos metálicos reluziam Ian empurrou um deles com isso algo começou a girar muito rápido e o cilindro dourado ao centro se moveu fazendo milhares de minúsculas protuberâncias brilharem feito diamantes raspando de leve no pente e então prendi a respiração havia música no ar tão linda e delicada como se tocada por anjos uma caixinha de música arfei erguendo os olhos para ele eu amo música eu sei Ian parecia incrivelmente satisfeito com a minha reação agora pode ouvir sempre que desejar mesmo que Elisa não possa tocar para você são dez canções diferentes uau Ian tinha acabado de me dar o iPod de 1830 é o melhor presente que já ganhei em toda minha vida falei com sinceridade a visão já embaçada muito lentamente ele ergueu as mãos e apanhou a caixinha pousando-a sobre a mesa de cabeceira a música seguia seus acordes delicados poderia me considerar a honra desta dança senhorita perguntou com a voz ligeiramente rouca estendendo a mão eu balancei a cabeça consentindo temendo abrir a boca e acabar estragando o momento Ian não perdeu tempo e me puxou da cama levei o lençol comigo me enrolando a ele este lençol lhe cai muito bem ele brincou e eu corei o sol suave da manhã entrava pela janela e banhava minha pele aquela altura já aquecida dedos quentes se prenderam a minha cintura me apertando com firmeza seus olhos capturaram os meus o que dificultava um pouco não pisar no pé dele mas Ian não reclamou nenhuma vez pelo contrário ele não se dava conta de nada conforme a emoção o dominava e se curvou para aproximar o rosto do meu desculpe-me por demorar para entendê-la murmurou em meus cabelos desculpa ter mentido para você ah não sei se posso ele me encarou com os olhos incrivelmente brilhantes correu um dedo pela minha testa ajeitando minhas ondas não tão comportadas talvez eu precise de mais do que uma dança e meia dúzia de palavras para esquecer tudo manter minha cabeça ocupada com ele arqueou uma sobrancelha o que sugere mordi o lábio inferior o meu embora o dele fosse muito mais tentador eu podia te beijar para sempre aquele sorriso especial malicioso e cheio de ternura que era todo meu cresceu ainda mais estava louco para que me dissesse isso Ian precisou se curvar para me beijar porém quando seus lábios estavam a milímetros dos meus tão perto que sua respiração fez meus pelos seriçarem a porta foi escancarada madalena falei pulando um metro para longe de Ian e apertando o lençol contra o corpo a falta de cor no rosto dela mesmo diante de uma cena tão íntima devia ter me alertado de que algo estava errado muito errado perdoe-me pela intromissão mas aconteceu uma tragédia ela colocou o rosto pálido entre as mãos e começou a chorar o que houve? Ian perguntou se dirigindo até a caixinha e fechando a tampa a música cessou é a menina Elisa murmurou ela e de repente meu mundo perdeu toda a cor fiquei tonta e me deixei cair aos pés da cama o que aconteceu com a irmã? onde ela está? Ian demandou colocando as mãos nos ombros da governanta e a sacudindo de leve esse é o problema? eu não sei ela sumiu o que? a senhora Elisa não está em parte alguma a senhora Cassandra e o filho também desapareceram temo que sua tia tenha raptado a menina capítulo 41 a notícia me deixou muda perplexa a ponto de eu me perguntar se não havia sofrido um AVC quando isso aconteceu? Ian trincou os dentes Madalena sacudiu a cabeça freneticamente não sei dizer creio que durante a madrugada depois que o senhor Clark o outro senhor Clark que ela me fitou voltou da busca por sua senhora e a senhorita Teodora? ele quis saber está trancada no quarto chorando a pobrezinha Ian soltou a governanta e foi direto vasculhar suas roupas ensopadas jogadas no chão perto da banheira encontrando seu relógio maldição já devem estar longe peça a Isaac para preparar o cavalo e imediatamente ordenou num tom sombrio que eu nunca tinha ouvido antes vai atrás deles? perguntei desejando mais do que nunca que os carros já tivessem sido inventados Ian me examinou por um momento deliberando nós iremos e se dirigindo a Madalena acrescentou esqueça o cavalo diga a Isaac que deixe a carruagem na porta da frente partiremos em cinco minutos Madalena fez uma rápida reverência e tentou engolir o choro antes de deixar o quarto Ian não perdeu um segundo sequer correu até o guarda-roupa pegando as primeiras peças que encontrou calça cinza e camisa branca eu soltei o lençol e revirei a bagunça de tecido para encontrar meu elástico de cabelos fiz um rabo de cavalo meio torto você acha que o Thomas fugiu para não ter de se casar com a Theodora? prefiro não pensar muito sobre isso ou irei matá-lo assim que puseram os olhos nele sua voz trovejou repleta de irritação o que quero saber é porque Elisa foi levada Ian só tinha maluca sabe disso, não? abutuei o sutiã sim, infelizmente coloquei a calcinha e enfio um vestido qualquer pela cabeça um verde militar então, eu estou aqui pensando os maiores absurdos diz que estou errada Ian fez uma pausa uma das botas na mão a calça já no devido lugar e me examinou por um segundo por um instante pensei que ele fosse ter de se sentar de tão perplexo ela não ousaria ferir Elisa já é alguma coisa resmunguei enfiando as botas vermelhas pronto Ian separou algumas peças de roupa dele e minhas e me entregou eu enfiei tudo dentro de uma mala quadrada dura que encontrei sobre o guarda-roupa enquanto ele terminava de fechar os botões em minhas costas vamos ele me pegou pela mão com a mala na outra e juntos corremos até a entrada da casa Madalena nos esperava na porta e me entregou uma cesta de palha boa viagem e não se esqueça de comer alguma coisa no caminho aconselhou toda maternal tá, valeu Madalena beijei sua bochecha e ela ficou paralisada de surpresa a gente volta logo com a Elisa cuida da Teodora tá não a deixe ir pra casa de jeito nenhum até a gente voltar mas não posso detê-la contra a vontade dela claro que pode é só não deixar que ela perceba enrola Madalena promete ela assentiu e Ian abriu a porta da carruagem para mim mal ela se fechou e já estávamos em movimento não fique tão aflita traremos Elisa de volta Ian pousou a mão na minha coxa me impedindo de continuar a sacudir tudo ficará bem ela logo estará em casa aceitei seu conforto e descansei a cabeça em seu peito sua tia mora muito longe um pouco devem estar meio dia à nossa frente vá o mais rápido que puder Isaac gritei para o rapaz que nos conduzia sem patroinha e o impacto dos cascos contra o solo se tornou mais frenético a paisagem foi mudando gradativamente passamos de campos com algumas esparsas elevações para vales imensos então montanhas o cenário foi se tornando mais denso fechado como se nos embrenhássemos em uma floresta pedras imensas recobertas de limo nos faziam desviar o curso e demos início a uma descida íngreme que exigiu muito dos cavalos paramos uma vez no que parecia uma cachoeira improvisada onde os cavalos beberam água e descansaram um pouco e então pudemos comer o que Madalena colocara na cesta a noite chegou e nós ainda estávamos naquela descida íngreme uma enorme construção surgiu na paisagem e Ian decidiu parar considerando muito perigoso prosseguir no escuro a estalagem algo parecido ao hotel de beira de estrada que fornecia guarida para pessoas e cavalos não era muito luxuosa não tinha me dado conta de como estava exausta até descer da carruagem Ian pagou pelos quartos o nosso e o de Isaac subimos uma escada que arranjinha sem parar rumo ao segundo andar quando encontramos o nosso quarto Ian colocou a mala sobre uma cadeira e passou a tranca na porta uau falei observando a parca decoração ao redor havia uma cama uma mesa rústica com duas cadeiras e dois criados mudos fiquei feliz ao me deparar com a banheira já preparada no canto escuro não era bem o que eu havia planejado para a nossa lua de mel disse ele esgotado ao examinar o ambiente ei toquei seu braço eu achei o máximo quer dizer se a situação fosse outra eu me divertiria muito num lugar feito este eu sempre ficava imaginando como seriam os hotéis dessa época tipo quando a Elizabeth Bennet viajou com os tios ela deve ter se hospedado num lugar assim né ele esboçou um sorriso o primeiro desde que soubera do rapto de Elisa não faz ideia de como sou grato por tê-la em minha vida Sofia ele me puxou para perto mas ainda estava tenso e a arruga de preocupação em sua testa parecia entalhada ali Ian você acha que a Theodora e o Thomas você sabe foram até o fim não falei brevemente com ele na madrugada passada teriam ido adiante se a senhora Madalena não os tivesse surpreendido Thomas desfez apenas os dois primeiros botões do vestido o que não o isenta de responsabilidade ainda não posso acreditar que ele tenha fugido Ian sacudiu a cabeça aborrecido posso quebrar o nariz dele se quiser ofereci ele deu um leve sorriso e soltou o elástico dos meus cabelos agradeço mas eu mesmo farei isso apesar de toda a preocupação Ian sentia a necessidade de contato de calor e eu fiquei mais do que feliz em poder confortá-lo voltamos para a estrada pouco antes de o sol nascer Isaac parecia tão tenso quanto Ian e eu conforme as curvas na estrada aumentaram um perigoso penhasco se revelou entendi a preocupação de Ian quanto a viajarmos durante a noite numa dessas curvas avistei ao longe um infinito lençol verde água ladeado por uma ampla faixa branca estamos indo ao litoral? perguntei sim tudo bem eu sabia que as praias existem desde sempre mas senti certo alívio ao descobrir que eram acessíveis talvez pudéssemos voltar depois quando tudo tivesse se resolvido o céu mudou de cor e não demorou muito para que tímidas gotas de chuva atingissem a janela Ian começou a ficar nervoso e apertou minha mão com força ele cuspiu um palavrão quando relâmpagos e trovões começaram a cruzar o céu como se fosse um aviso de que algo ainda pior estava por vir não foi uma boa ideia trazê-la comigo onde é que eu estava com a cabeça? não devia colocar em tamanho risco? falou atormentado a maldição não existe Ian como pode ter certeza? dei de ombros apenas tenho ele não acreditou em mim principalmente quando a chuva desabou furiosa nos obrigando a diminuir o ritmo um tempo depois seguíamos tão devagar que pensei que Isaac estava estacionando e estava mesmo através da cortina de água que nos cercava avistei uma carruagem parada num ângulo esquisito um homem no meio da estrada acenava com os braços Thomas Ian deu um soco no teto da carruagem e parecia que aquele era o sinal para Isaac parar mas o garoto já tinha reconhecido Thomas e se antecipado Sofia fica aqui dentro Ian avisou de jeito nenhum você cuida do Thomas e eu procuro a Elisa aflito Ian olhou para o céu através da janela como se fizesse uma prece coloquei a mão em seu ombro não existe maldição Ian e mesmo que existisse aqui não conta não estamos numa viagem de lua de mel é uma missão de resgate ele não se moveu de modo que me estiquei para alcançar a alavanca e abrir a porta eu o empurrei para fora vamos sua irmã precisa da nossa ajuda e desci aquilo pareceu surtir efeito e Ian partiu para cima do primo com raiva o ensopado Thomas não pareceu notar a fúria de Ian e soltou um graças a Deus antes que o punho de meu marido encontrasse seu queixo sua cabeça pendeu para trás covarde desprezível onde está minha irmã Ian o segurava pela lapela e o sacudia Ian não é o que Paul onde está Elisa o Rol na carruagem fomos dopados nós dois para e me escute fomos dopados Ian já havia se preparado para desferir outro soco mas se deteve as gotas se acumulavam em seus cabelos e agora escorriam pelo seu rosto fomos dopados repetiu Thomas passando a mão na boca machucada algo que mamãe colocou dentro do chá ela pretendia mentir ao pároco do nosso vilarejo dizendo que desorrei sua irmã e com isso obrigá-lo a nos casar como é? ofeguei passando a mão na testa para me livrar dos fios de cabelos grudados ao meu rosto eu estava desmaiado ele explicou mortificado fui arrastado por mamãe em nosso cocheiro Elisa também estava desacordada ao ser colocada dentro da carruagem quando despertei já estávamos longe de sua propriedade ele encarou o primo eu não teria fugido que tipo de homem pensa que sou um que se insere sorrateiramente no quarto de uma jovem inocente no meio da noite acusou Ian o rapaz se encolheu tem razão pode continuar me esmurrando Ian fez uma careta ao soltá-lo e correu para a carruagem tentei acompanhá-lo mas o vestido absorvia muita água e ficou pesado demais me obrigando a ficar para trás ele abriu a porta com violência praguejou e socou a lateral do veículo elas sumiram disse com ferocidade quando o alcancei vamos nos separar elas não podem estar longe juntei as saias nas mãos e me preparei para correr Ian me segurou pelo braço não você vai voltar para a carruagem agora Isaac e eu procuraremos Elisa e eu disse Thomas aproximando mamãe perdeu completamente o juízo mas Ian eu posso pelo amor de Deus Sofia não faça isso agora ele implorou olhando para o céu aquele desespero que eu já conhecia tão bem dominou cada centímetro de seu corpo volte para a carruagem e fique em segurança eu queria ajudar mas naquele instante percebi que a melhor maneira de fazer isso era tranquilizar o coração de Ian e me manter segura então a senti uma vez lhe dei um beijo e voltei para a carruagem ele e os outros dois dispararam em direções diferentes chamando por Elisa eu estava a poucos metros do veículo quando um ruído sutil me fez virar a cabeça um borrão azul turquesa se ocultou atrás de uma árvore Ian aqui ele já estava longe e não me ouviu Isaac porém um pouco mais próximo conseguiu escutar e gritou Ian se deteve e começou a voltar hesitei por um momento outro raio riscou o céu meu coração deu um salto quando me dei conta de onde Elisa estava Elisa gritei suspendendo a saia e me embrenhando na mata Sofia maldição Sofia volte para a carruagem ouvi Ian berrando mas eu não podia esperar a gritaria alertou Cassandra que saiu de seu esconderijo e tentou arrastar a menina mata dentro ela tapava a boca de Elisa segurando-a pelo tronco saiam daí avisei a menina se contorceu sob o aperto da tia e talvez porque a chuva ajudasse conseguiu escapar e veio ao meu encontro cacete Elisa eu a segurei pelos ombros assim que a alcancei nunca fique embaixo de uma árvore no meio de uma tempestade jamais está me ouvindo mesmo que seja num sequestro ela me obrigou mentiu para mim serviu-me um chá que me deixou com muito sono quando acordei já estávamos longe fechei os olhos e a apertei com tanta força contra o peito que quando Ian se juntou ao abraço achei que eu fosse desmaiar vocês estão bem perguntou ele nos apertando só um pouco molhadas resmunguei quase sem ar a Ian como fui tola Elisa se agarrou a ele e chorou Ian a confortou com palavras doces mas seus olhos eram duas adagas apontadas para a figura larga sob a copa da árvore a partir de hoje quero que esqueça que somos parentes espero nunca mais ouvir notícias suas ele vosferou gotas brilhantes pingavam de seus cabelos de seu queixo resoluto e escorriam para o rosto de Elisa ainda agarrada a ele assim como eu se pensa que permitirei que minha sobrinha seja afetada por essa mulher Ian nos soltou e deu um passo à frente a senhora não tem a metade da decência da honra e da bondade desta mulher ele apontou furioso para mim mas com os olhos cravados na tia deixe minha esposa em paz deixe minha irmã em paz volte para o buraco do qual saiu e nos esqueça ou eu juro farei com que se arrependa de um dia ter posto os olhos nelas a mulher empinou o queixo não permitirei que a esposa de Thomas seja orientada e imite a atitude dessa puxei Ian para trás com medo de que ele perdesse a cabeça e inspirei fundo sabe de uma coisa dona Cassandra tenho pena da senhora porque apesar de toda essa outivez e arrogância sei que não passa de uma mulher solitária com medo de que a única pessoa que a ama de verdade vá embora só pense no futuro que quer para o Thomas porque se a senhora afastar a Theodora e ele em alguns anos seu filho será tão amargorado e solitário quanto a senhora ela abufou cerrando os punhos ao lado do corpo mas tudo que conseguiu dizer foi não ouse proferir o nome de meu filho então se virou com tanta empáfia que a beirada de suas saias se ergueu com rodopio nos permitindo avistar aquela gaiola por baixo no mesmo instante em que mais um raio cruzava o céu foi aí que entendi tudo Ian se preocupara tanto com a maldição mas eu nunca estive em perigo ela jamais poderia me atingir simplesmente porque eu me recusava a ser uma típica dama do século XIX as garotas estavam perdendo a vida em nome da beleza tomada de horror girei sobre os calcanhares e olhei desesperada para Elisa ai meu Deus não o que foi perguntou Ian mas eu já estava entrando em ação o que Sofia Elisa me censurou quando tentei erguer seu vestido ensopado o que está fazendo minha cabeça estava a milhão a crinolina tinha que ser ela um trovão ecoou ao longe a gaiola falei é a gaiola que anda matando as garotas não existe maldição Elisa precisa tirar a dela agora Ian engasgou e adquiriu a cor de um tomate maduro o que? Elisa se afastou um passo mas eu não deixei que fosse muito longe segurando-a pelo braço a crinolina é feita de metal insisti por isso as moças são atingidas pela descarga elétrica e os homens não fica quieta Elisa eu sabia que aquela gaiola não era boa coisa sabia mas o cavalarício de tia Cassandra Thomas ela se esquivava Ian Isaac lembrou Ian meu amor por favor não entendo o que está dizendo mas arrancar as saias de minha irmã em público você não entende eu interrompi as crinolinas devem funcionar como para raios você acha que vou deixar minha irmã caçula andar por aí com um alvo escrito atinja aqui só por causa desse decoro estúpido é melhor tirar o cavalinho da chuva deixo Elisa pelada em dois tempos se preciso mas ela vai sair de dentro dessa gaiola tem certeza do que está dizendo? questionou Ian um pouco assustado e muito embaraçado tenho caramba como alguém pôde imaginar que essa porcaria era segura lembra que falei do Frankenstein? da Mary Shelley? é o que dá vida ao monstro um raio atraído por um monte de metal eu me virei para a garota Elisa você está usando algo muito perigoso por baixo das saias e tem que se livrar disso agora tem tanta roupa aí que ninguém vai ver nada para de frescura vamos logo com isso tira essa porcaria Sofia ela implorou olhei para Ian você segura ela e eu arranco a gaiola falei sem hesitar ele assentiu uma vez e agarrou a irmã pelos cotovelos eu me abaixei ajoelhando na lama levantei a barra pesada do vestido me enfiando ali dentro desatei todas as fitas amarradas à cintura dela agora levanta ela Ian ele fez o que eu pedi pegando a irmã no colo de um jeito tão familiar como se já tivesse feito aquilo muitas vezes eu puxei a gaiola com cuidado até as pernas de Elisa estarem livres então me afastei deles e arremessei aquela porcaria para longe infelizmente ela se enroscou no galho de uma árvore poucos metros adiante Ian colocou a irmã de pé novamente e a menina estava corada até a raiz dos cabelos evitando olhar para o irmão e para o primo que aquela altura já havia se juntado a nós e visto tudo boquiaberto Elisa mantinha as mãos na cintura do vestido como se segurasse alguma coisa o que provavelmente era verdade desculpa mas eu não sabia qual das fitas era a da crinolina expliquei ainda não compreendi porque me fez porque ela é uma selvagem ouvi Cassandra vociferar protegida da chuva outra vez sob a copa da árvore ela não é problema meu repeti a mim mesma uma dúzia de vezes tentando me convencer eu não gostava de Cassandra então não importava o que aconteceria com ela certo? bom não não exatamente se eu fosse uma mulher do século XIX não saberia nada sobre para-raios e condução elétrica mas eu não era sempre levaria dentro de mim tudo o que vivia em meu tempo as coisas boas e ruins os maus hábitos mas também o conhecimento e isso me tornava privilegiada e embora eu quisesse ver Cassandra sofrendo por ter sequestrado Elisa não queria que fosse incinerada por um raio uma unha encravada estaria de bom tamanho como se lesse meus pensamentos Ian abriu a boca se o que diz é verdade não podemos deixá-la assim ele apontou para Cassandra com a cabeça não podemos concordei com um suspiro mesmo esquema ele assentiu Thomas Ian chamou alto creio que precisaremos de sua ajuda neste confronto o rapaz deu alguns passos até ficar ao lado do primo o que? ficaram loucos? ela nos matará? não se a gente correr bem depressa depois falei um trovão gutural me fez encolher não havia tempo a perder no 3 avisou Ian Jesus Cristo Ian Thomas passou as mãos pelos cabelos molhados empurrando-os para trás espero que saiba onde está se metendo e me dê guarida pois certamente serei deserdado desde que cumpra seu dever com a senhorita Theodora será bem recebido Thomas suspirou desolado terei sorte se depois de tudo que mamãe fez a senhorita Theodora se dignar a me dirigir um olhar de desprezo se o aceitou em seu quarto creio que os sentimentos dela superarão o ocorrido Ian emendou acha mesmo? um sorriso tímido e esperançoso curvou seus lábios acredita que ela possa aceitar minha mão? vai ter que voltar e descobrir sozinho Thomas agora vamos 1 2 começou Ian Cassandra ficou surpresa ao ver que corríamos como loucos em sua direção e mal teve tempo de se mover não até que fosse tarde demais o que estão fazendo? me soltem! mas Ian e Thomas já tinham imobilizado a mulher parem já com isso eu ordeno! ela se debatia hesitei em levantar as saias da mulher não era o lugar onde particularmente eu gostaria de estar mas por fim me enfiei sobre o tecido encharcado e soltei todos os laços como tinha feito antes com Elisa Cassandra me chutou algumas vezes acertando meu joelho cambaleei para fora daquela tenda e segurei a crinolina pela parte inferior Ian e Thomas ergueram Cassandra que berrava descontrolada e esperneava feito uma criança birrenta Elisa veio me ajudar a puxar a crinolina eu estava pronta para dar aquela gaiola o mesmo destino da primeira era quando Ian a tomou de mim eu cuido disso mas o que ele quis dizer foi não quero você perto desse treco Ian atirou aquela porcaria tão longe que ela acabou rolando rolando até cair no barranco e desaparecer de vista selvagem insolente Cassandra berrava como ousa me tocar dessa forma com que direito se intromete em minha intimidade e você Ian que compactua com um ato tão vil nunca perdoarei Thomas vou baní-lo de meu testamento ficará sem um único vintém Ian disse algo a Thomas que assentiu solene meu marido veio ao meu encontro enquanto a mulher continuava gritando com o filho que parecia não se importar Ian passou o braço em minha cintura e ofereceu o outro à irmã já vi muito mais do que minha sanidade pode suportar desabafou ele com uma careta de dar pena e me fazendo rir vamos para casa será que a gente não podia tipo dar uma esticadinha até a praia sugerir como quem não quer nada parece que estamos tão perto oh que ideia adorável concordou Elisa posso tomar uma diligência e deixá-los mais avão foi nesse exato instante que uma bomba explodiu ali perto bom ao menos foi o que pareceu por causa do barulho ensurdecedor e do tremor que senti sob os pés só tive tempo de proteger os olhos Ian rapidamente se agachou nos obrigando a fazer o mesmo se curvando sobre nós e passando os braços ao nosso redor a mão grande protegendo minha cabeça outra bomba detonou em seguida meu Deus exclamou Ian assim que as coisas se aquietaram eu levantei a cabeça devagar meu marido olhava para frente e nem ao menos piscava a perplexidade estampada no rosto Elisa tinha uma expressão muito semelhante olhei para o que lhe chamara tanto a atenção e meu queixo caiu a crinolina pendurada no galho estava em chamas nós nos levantamos lentamente e Ian examinou dos pés a cabeça fazendo o mesmo com a irmã vocês estão bem? aham resmunguei atordoada Elisa apenas balançou a cabeça parecendo em choque alguém se feriu? ele gritou ao primo não, mas acho que fiquei surdo foi a resposta de Thomas ao seu lado agarrada a seu braço Cassandra observava a gaiola queimar com a boca escancarada e os olhos esbugalhados Ian soltou um suspiro aliviado e se dirigiu para a beirada do barranco eu fui atrás dele e parei ao seu lado para observar a crinolina que se enroscar em uma raiz poucos metros abaixo também ser consumida pelas chamas como sabia Elisa que havia me seguido até ali sem que eu notasse gaguejou me fitando com os olhos arregalados foi por causa da sua tia quando ela se virou vi o brilho do metal e saquei tudo na hora não sei porque não liguei uma coisa a outra logo no começo a gente precisa fazer alguma coisa espalhar a notícia e impedir que mais mulheres percam a vida por causa dessa gaiola estúpida girando sobre os calcanhares Ian me prendeu com o seu olhar ele parecia espantado pasmo orgulhoso confuso e tantas outras coisas que me fizeram corar você nunca deixa de me surpreender meu amor murmurou você é a pessoa mais bonita que já tive a honra de conhecer ele me tomou em seus braços com violência me tirando do chão gostei de ele não ter me colocado em uma categoria de gênero gostei mais ainda dos beijos que salpicou por todo o meu rosto obrigado por salvar Elisa obrigado por nunca fazer o que peço eu acabei rindo nunca imaginei que um dia você fosse ficar feliz com isso mas sabe eu sempre soube que você gostava de uma senhorita petulante a minha senhorita petulante ele me beijou com delicadeza e depois me colocou no chão e agora que não tem mais maldição passei os braços ao redor do seu pescoço podemos finalmente ter a nossa viagem de lua de mel capítulo 42 eu saculejava na cabine da carruagem enquanto observava Ian dormir eu tinha mesmo muita sorte meu marido era lindo e depois de um dia na praia um suave tom rosado começava a se acentuar em um bronzeado muito sutil que me fazia suspirar já estávamos a caminho de casa bem perto agora Thomas deixara sua mãe em casa preparara uma pequena maleta de mão e após selar um cavalo rumara com uma pressa insana ao caminho que o levaria a Theodora Ian obviamente recusou-se a se hospedar na casa da tia devido ao não planejamento e a falta de bagagem nossa viagem de lua de mel durou apenas um dia e eu nunca teria imaginado que seria uma viagem a três quatro se contasse Isaac no entanto ainda assim tinha sido melhor do que nada nós nos hospedamos numa pensão de dois andares que mais parecia uma casa em holandesa perto da praia a família Schultz nos recebeu com muita alegria e por conta do friozinho do começo de junho havia quartos vagos para nos acomodar por uma noite a senhora Schultz uma mulher grande e corpulenta vestida em cores sóbrias fez questão de nos preparar uma cesta de mantimentos e mesmo sem os trajes adequados fomos curtir a praia Elisa parecia pouco à vontade sem a crinolina remexendo nas saias o tempo todo e olhando por sobre o ombro temendo que alguém a estivesse observando mesmo só havendo nós quatro ali imaginei que ela estivesse se sentindo praticamente nua você pode usar uma daquelas anáguas especiais que a madame Georgette faz para mim tentei animá-la e pareceu funcionar Isaac estava eufórico com o passeio ele nunca tinha visto o mar e a todo momento apanhava um pouco de areia e brincava admirando sua textura ele se recusara a nos acompanhar dissera ser inapropriado mas acabei convencendo de que talvez precisássemos dele para algum serviço tipo distrair Elisa enquanto eu arrastava avião para trás de alguma pedra e o enchia de beijos indecorosos até para o século XXI a praia era linda e muito limpa não pude deixar de notar nada de guimbas de cigarro latas de cerveja ou ossos de frango abandonados pelos turistas meu marido parecia mais do que satisfeito ao me conduzir pela areia fofa e admirar minhas ondas douradas ricochetearem em várias direções será que um dia vamos planejar alguma coisa e ela vai sair do jeitinho que a gente queria perguntei chutando um morrinho de areia eu estava descalça era a única e enrolar a ponta do vestido numa das mãos Ian carregava minhas botas e a cesta de comida minha pergunta o fez rir eu sinceramente espero que não uma das muitas alegrias de tê-la em minha vida é a garantia de um futuro incerto e surpreendente não tenho muita certeza que isso é uma coisa boa fiz uma careta ele interrompeu os passos e me surpreendeu com um beijo não que eu fosse reclamar claro ouvi os risinhos de Isaac e Elisa logo atrás acredite em mim é uma coisa muito boa corada e feliz seguimos andando e eu puxei Ian mais para perto da água suspendendo um pouco mais a saia à medida que a onda fria encontrava meus pés uma casinha preta com rodas puxada por um cavalo cinza atravessou a praia e estacionou na faixa úmida de areia o senhor Schultz acenou animado depois de colocar uma pedra embaixo de uma das rodas dianteiras as traseiras ficaram parcialmente imersas no mar legal já inventaram os quiosques exclamei Ian franziu a testa não sei ao certo a que se refere mas aquilo é uma cabine de banho como o que? onde as damas trocam os trajes de passeio pelos de banho explicou Elisa e é como elas são levadas até a água como é que é? a Jenny Austin nunca mencionou uma cabine de banho continuei ouvindo horrorizada Ian e Elisa explicarem mais sobre ela algo parecia ninguém deveria ver uma mulher em traje de banho de modo que a cabine a transportava até a água e depois a trazia de volta e a dama só voltava a areia fofa depois de ter trocado as roupas molhadas por secas tudo bem se fosse um biquininho fio dental eu até poderia entender todo aquele carnaval mas o traje de banho de 1830 consistia em uma camisa de mangas longas espartilho saia comprida e um vestido por cima eu me perguntei como é que elas conseguiam flutuar com tudo aquilo ah não não mesmo reclamei chega de casinhas para mim não vou entrar naquela coisa imaginei que diria isso Ian colocou a cesta e meus sapatos na areia e me encarou por um instante mas foi você quem insistiu para que viéssemos ao litoral e eu ficarei muito decepcionado se não se banhar bom eu tinha planejado mesmo dar um mergulho mas se para isso tem que usar uma casinha então estou fora a outra forma ele abriu aquele sorriso malicioso que fazia minhas entranhas bailarem dei um passo para trás adivinhando o que ele pretendia a água está bem fria alertei e você ainda está de botas está com medo Sofia desafiou dando um passo à frente recuei de novo com medo eu e saí correndo ele veio atrás suspendi até os joelhos as saias já meio úmidas para ser mais rápida e Ansi deteve na metade do caminho para se livrar das botas pensei que com a dianteira eu me safaria mas em poucas passadas ele alcançou minha cintura e me puxou para trás pegando-me no colo como se eu não pesasse quase nada ele me aninhou em seu peito e fomos juntos para a água uma onda se aproximou ele se abaixou a temperatura fez meu coração disparar e minha pele se arrepiar quando emergemos afastei os cabelos do rosto Ian me colocou sobre meus próprios pés mas manteve as mãos e minha cintura maluco espirrei água nele oh que lástima você está tremendo disse se esforçando para soar preocupado não estou nada a água está uma delícia respondi sem entender não me contradiga minha senhora a água está gelada congelante e você está tremendo quase convulsionando agora terei de aquecê-la não há outra maneira ele me puxou travando minhas pernas submersas ao redor de seus quadris e beijou minha testa meus olhos meu nariz ah ah oh o senhor tem razão senhor Clark entrei na brincadeira mal consigo vê-lo de tanto que chacoalho pode-se apressar em me esquentar certamente ele sorriu antes de aquecer os meus lábios é claro que não fomos além disso Elisa e Isaac estavam ali além do senhor Schultz e nem eu nem Ian éramos excepcionistas contudo o que acontecerá naquela noite na privacidade de nosso quarto poderia muito bem ter incendiado a pensão um solavanco me tirou do devaneio me trazendo de volta ao presente Ian se mexeu ao meu lado e lançou um olhar pela janela Elisa permanecia adormecida já estamos em casa constatou surpreso quanto tempo dormi não muito estou ansiosa para saber se tudo correu bem acha que o Thomas vai fazer a coisa certa tenho certeza de que já fez Elisa vai sofrer muito com a ausência da Teodora Ian a sentiu uma vez preocupado observando a irmã em seu sono a carruagem parou e ele se apressou em descer primeiro toquei de leve o braço de Elisa a garota piscou os imensos olhos azuis chegamos avisei ah que alegria nunca estive longe de casa por tantos dias mas devo confessar que foi uma aventura sem igual tenho tanto para contar a Teodora ela se precipitou porta fora e eu fui atrás não sei se me levantei rápido demais se toda a agitação dos últimos dias cobrou sua conta ou se foi por não comer desde o início da manhã mas a verdade é que a tontura me encontrou com força e me tirou dos eixos o mundo começou a se inclinar de um jeito esquisito enquanto eu tentava me manter na vertical Sofia o grito atormentado de Ian foi a última coisa que eu ouvi ah cara aquela coisa de ficar desmaiando era um saco como se não bastasse o mal estar que se seguia me deixando molenga e enjoada Ian praticamente me obrigava a virar uma inválida recobri o sentido já no quarto para onde Ian me levara e depois colocou os empregados num frenesi louco dando ordens tanto a eles quanto a mim ele não permitia nem que eu me sentasse temendo que eu pudesse estar muito fraca o que era mais ou menos verdade por que o doutor Almeida está demorando tanto resmungou ele sentado ao meu lado na nossa cama olhando para o relógio pela milésima vez Ian já passou estou bem eu lhe garanti de novo não sairá desta cama até o médico dizer que está bem para isso que saco cruzei os braços e fechei a cara Madalena entrou no quarto e se aproximou com uma bandeja nas mãos eu lhe trouxe um pouco de café e bolo talvez ajude a recuperar suas forças meu estômago se agitou quando o aroma do bolo de fubá atingiu meu nariz de um jeito não muito bom nossa não leve isso daqui ou eu vou vomitar cobri o nariz com a mão mas a senhora adora o meu bolo argumentou Madalena magoada então algo em seu olhar mudou e de repente seu rosto se iluminou como uma árvore de natal o que? o que esse o significa? eu quis saber nada mas ela olhava para Ian com um sorriso imenso e um brilho úmido nos olhos vou levar o bolo para a cozinha que tal um refresco de limão pode ser só tira o bolo daqui falei estranhando sua atitude claro senhor agora mesmo Ian e eu observamos desconfiados Madalena se retirar ela nunca me atende assim sem reclamar assim na lei o V entre suas sobrancelhas se acentuou sim é de fato muito estranho Ian tirou o relógio do bolso e o examinou de novo onde diabos está Almeida vem aqui meu caro amigo avisou o homem magro ao passar pela porta com sua inseparável maleta na mão esquerda graças a Deus Ian se levantou Sofia desmaiou outra vez e sem dar tempo para o sujeito respirar narrou a ele o que acontecera nos mínimos detalhes não pode ser outra queda de pressão o senhor precisa descobrir o que está afetando a saúde de minha esposa farei o melhor que puder o melhor que puder não é o bastante para Sofia Ian censurei não é ele nem ao menos piscou permita-me examiná-la minha querida o médico se aproximou da cama e colocou a maleta aos pés do colchão ou seu marido terá uma síncope sente algum desconforto só um pouco de enjoo mas doutor aproveitei que Ian estava a dois passos afastado e me sentei na cama eu descobri porque as meninas estão sendo atingidas por raios descobriu ele me olhou espantado é por causa daquela gaiola a crinolina é feita de metal e crina de cavalo tanto ferro funciona como para raios a gente tem que fazer alguma coisa alertar a mulherada Elisa não vai mais usar as dela não falei ainda com a Teodora mas ela vai ter que desistir nem que seja na marra isso é certo ele me perguntou de olhos arregalados sim Ian confirmou eu mesmo presenciei a cena então muito apressado explicou o que acontecera na estrada o médico ouviu tudo com uma expressão perplexa e maravilhada ao mesmo tempo será que podemos deixar para discutir esse assunto em outro momento insistiu meu marido Sofia precisa de seus cuidados agora espera um pouco Ian eu me voltei para o médico pensei em ir até a vila mais tarde sei lá falar no megafone isso é se megafone já existisse mas acho que ninguém vai me escutar porque bom todo mundo me acha maluca mas se o senhor me ajudar pode dar certo todo mundo ouve o que diz nem todo mundo Ian me lançou um olhar acusatório acalme-se minha cara disse o médico quero ouvir mais sobre esse assunto todos os detalhes e certamente pode contar com a minha ajuda mas agora me deixe examiná-la ou será seu marido quem precisará dos meus cuidados eu revirei os olhos mas a senti Ian soltou um suspiro aliviado e é claro se recusou a sair do quarto assistindo ao exame sente alguma dor? perguntou o médico não teve febre? não tontura? ele segurou meu pulso para checar a pulsação de vez em quando o doutor Almeida sorriu de leve enjoo? umas vezes mais pela manhã ganhou peso, Sofia? acho que não minhas roupas são todas novas então não tenho como comparar já que minha única saia tomou chá de sumiço olhei feio para Ian ele riu de leve e levantou as mãos espalmadas para a frente não sei absolutamente nada sobre o suposto desaparecimento o médico olhou para Ian notou alguma mudança em sua esposa Ian? não meu marido falou devagar me olhando pelo canto dos olhos exatamente o que quer dizer? perguntou o médico como assim não exatamente? falei ao mesmo tempo corando Ian desviou os olhos para a janela algumas partes ele limpou a garganta bastante femininas de Sofia me parecem um pouco maiores entendo o médico reprimiu mais um sorriso quais partes? perguntei ofendido porém antes que eu pudesse gritar com ele por insinuar que eu estava ou que partes de mim estavam gorda me lembrei da conversa de dias antes com a Madalena ah você está falando dos meus seios não está? Ian enrubeceu ainda mais lançando um olhar rápido e aflito para os próprios pés mas assentiu eles estão inchados por causa da TPM continuei TPM? os dois homens perguntaram em uníssono tensão pré-mestrual ah o médico franziu a testa então creio que me precipitei para quando são suas regras? para hum fiz as contas meio por alto estou um pouquinho atrasada mas viajar no aaaaaa eu ainda não tinha conseguido contar a Ian sobre a barganha que fizera com o médico tenso como ele estava achei melhor esperar um pouco mais tanta mudança me deixou meio desregulada no começo fiquei meio preocupada mas está tudo em ordem porque meu busto está inchado e dolorido e ando tendo cólicas deve vir nos próximos dias Ian levantou a cabeça no mesmo instante quanto tempo de atraso? bom, a última vez foi pouco antes de voltar para cá então uns 15 dias mais ou menos Ian franziu a testa duas semanas, Sofia? e você só me diz isso agora? é que está tudo bem a tensão e o estresse podem desregular o ciclo menstrual tenho todos os sintomas da TPM não precisa pirar o médico apoupou minha barriga de um lado para o outro em seguida pegou o cone metálico posicionando a parte ampla sobre o meu ventre e encostando o ouvido no orifício pequeno ah, ele sorriu e voltou os olhos rodeados de vincos em minha direção acho melhor escolher outro nome, querida para TPM? perguntei confusa o médico riu venha, Sr. Clark venha ouvir o que anda fazendo sua amada esposa a ter esses desmaios Ian ficou meio paralisado me olhando fixo antes de dar dois passos se inclinar e encostar o ouvido no orifício apreensivo seus olhos se arregalaram e encontraram os meus devagar como que em câmera lenta ele moveu a mão que subitamente tremia e tocou minha barriga ai meu Deus a adoração a perplexidade o amor nos olhos de Ian aliados ao toque carinhoso em meu ventre revelaram tudo e muito mais eu estava grávida grávida e no século 19 merda capítulo 43 sua esposa não está doente está grávida revelou o doutor Almeida tudo bem já entendi não precisa dizer em voz alta como foi que aquilo aconteceu como tudo bem eu sempre me deixava levar pelo calor do momento quando estava nos braços de Ian e qualquer mulher se comportaria assim e nunca mais pus os olhos nas esponjas desde que as encontrara mas eu fazia as contas quer dizer de vez em quando Ian era sempre tão carinhoso e meus pensamentos sempre se tornavam um emaranhado confuso e talvez existisse a possibilidade de eu não ter feito as contas direito tá bom esqueço talvez obviamente eu tinha errado os cálculos ninguém gravida só porque não tomou as devidas precauções uma ou oito vezes ah inferno aquela porcaria do hidromel funcionava mesmo o médico deu dois tapinhas no ombro de um Ian perplexo ele abandonou o cone mas mantivera a mão espalmada sobre a minha barriga os olhos fixos nos meus algo crescia neles e levei um tempo para compreender o que era não que alguém pudesse me culpar por isso mas eu estava grávida e no século 19 podia pirar sem problema nada de anestesia nada de anestesia nada de anestesia eu repetia para mim mesma incompleto abandono Ian saltou da cama abruptamente e se pôs a andar pelo quarto como um bicho encurralado graças a Deus ele partilhava o meu desespero se é certo perguntou ao médico com a voz trêmula o senhor mesmo ouviu a nova vida sendo gerada doutor Almeida era o único que sorria naquele quarto parabéns senhor Clark não não ele sacudiu a cabeça doutor Almeida Sofia caminhou por quilômetros algumas noites viajamos em alta velocidade ela não se comportou com alguém que deveria manter repouso e esses desmaios ele levou as mãos à cabeça e a cor de seu rosto desapareceu ah eu preciso me sentar aqui meu amigo deixe-me ajudá-lo doutor Almeida amparou Ian e o acomodou na cama inspire profundamente e solte devagar Ian obedeceu girou a cabeça e alcançou minha mão entrelaçando os dedos aos meus estavam frios e frouxos eu queria apertá-los e lhe passar alguma segurança mas naquele momento não sentia muita coisa abaixo do pescoço doutor Ian engoliu em seco Sofia pode essa gravidez pode colocar a vida dela ele encontrou força apertando meus dedos em risco minhas preocupações porém não iam tão longe assim estava focada nos acontecimentos mais simples como por onde exatamente o bebê pretendia sair Sofia é jovem e tem boa saúde explicou o amigo tanto a caminhada quanto a viagem podem nada significar e esses desmaios creio eu se resolverão com uma alimentação mais regular não é mesmo Sofia? eu apenas olhava para o médico sem entender bem o que ele queria de mim Sofia Ian chamou girei a cabeça e fiquei maravilhada por conseguir movê-la meu amor você sente alguma coisa? ah sim eu sentia tantas que estava até sufocada não se preocupe senhor Clark é comum que as futuras mamães fiquem sem fala com tal notícia meu Deus eu seria mãe quando mal conseguia cuidar de mim naquele século o médico juntou sua tralha vou deixá-los a sós a chegada do primeiro herdeiro é sempre uma ocasião que os casais preferem comemorar com privacidade estarei na sala se precisarem de mim Ian não se moveu mas agradeceu ao médico que fechou a porta depois de passar por ela dedos frios e ligeiramente calejados tocaram meu rosto fale comigo Sofia como se sente com um esforço consegui recuperar a voz ainda que ela mal passasse de um sussurro apavorada com o que especificamente por onde começar não estou pronta para ser mãe Ian você viu o que acontece quando estou por perto é confusão atrás de confusão acha mesmo que uma pessoa assim pode ser mãe um sorriso tímido apareceu contra sua vontade com toda certeza você foi incrível com Elisa que já é uma mulher enfatizei não um bebê que chora o tempo todo e não diz onde dói deixei a cabeça pender na cabeceira e mirei o forro eu estou grávida ai meu Deus eu estou grávida levei as mãos à cabeça maldito hidromel ele deu risada mas ainda estava tenso não estou certo de que podemos culpar o hidromel nós dois somos os responsáveis fizemos isso juntos é e em meio a todas aquelas imagens repletas de gritos e sangue que rodopeavam na minha cabeça me dei conta do que ele dizia juntos coloquei a mão sobre a de Ian ainda em meu ventre tem um pedaço seu aqui dentro uma parte de Ian literalmente crescia dentro de mim e isso era maravilhoso um pedaço meu e seu corrigiu um milagre que já tem um coração forte que bate mais rápido que as asas de um beija-flor levantei o olhar abismada sério Ian fez que sim com a cabeça muito forte muito rápido e parecia orgulhoso para falar a verdade eu também fiquei você está feliz com a notícia não está? um sorriso torto e tímido brincou em sua boca meio sem cor ficará muito desapontada se eu disser que sonho com este momento desde que a pedi em casamento ter um filho meu crescendo aí dentro uma nova vida gerada por nós dois por nosso amor alguém que tenha sua inteligência os seus olhos a sua boca ou o formato do rosto que tanto amo só tenho um longo suspiro mas eu vou ficar gorda assim na lei e linda ele acariciou minha bochecha com um polegar dizem que o humor de grávida é pior que o de TPM ele riu de leve mais uma vez creio que posso sobreviver e então a diversão deu lugar à preocupação mas se os desmaios persistirem mandarei chamar um especialista na cidade quando Ian ficava assim preocupado um furinho aparecia em seu queixo pouco abaixo da boca e me peguei desejando que o bebê tivesse um desses também e os mesmos olhos expressivos e hipnotizantes e aquela boca e também os cabelos sedosos e bem comportados sobretudo se fosse uma menina eu passaria pelo inferno para trazer aquela criança ao mundo caso o doutor Almeida não descobrisse como fazer uma cesariana claro mas de um jeito louco me sentia afortunada abençoada posso fazer isso Ian? falei não sei ao certo se para tranquilizar a ele ou a mim nunca duvidei disso nem por um segundo mas vou precisar que fique do meu lado não me passou pela cabeça deixá-la sozinha Sofia pensei em perguntar se ele tinha entendido bem o que eu quis dizer sobre estar ao meu lado na hora do parto suspeitava de que isso fosse incomum por ali mas ele se inclinou me mantendo cativa por aqueles olhos de onyx a mão em minha barriga se moveu para se juntar a outra em meu rosto obrigado seus lábios quentes me encontraram indefesa e corresponder foi tão imprescindível quanto respirar Ian me beijou de um jeito novo delicado ainda mais doce toc toc Ian soltou um suspiro agastado mas se aprumou na cama e depois de clarear a garganta disse entre Elisa passou voando pela porta e praticamente se jogou sobre mim Elisa cuidado Ian ralhou o que doutora Almeida disse é verdade vocês vão ter um bebê ela perguntou abraçada a minha cintura esticando o braço para segurar a mão do irmão vamos meu marido confirmou radiante seu sobrinho ou sobrinha já está a caminho oh meu irmão estou tão feliz vou começar o enxoval os bordados mais delicados tomam muito tempo em seguida Madalena entrou com o suco de limão e os olhos marejados uma sorridente Teodora acompanhada de Thomas surgiu logo depois uma imensa pedra verde reluzia no dedo anular da garota Gomes também veio felicitar Ian minha surpresa foi ver Cassandra ali eu não sabia que ela tinha voltado nem Ian pela rigidez que o dominou Ian meu sobrinho espero que releve meu ato impensado e possa me perdoar sou mãe e estava a serviço do que julguei melhor para o meu filho sem refletir sobre as consequências lamento ter lhe causado tantos aborrecimentos gostaria de retomar nossos laços de amizade parentesco e que pudesse me hospedar até que Thomas acerte todos os detalhes do casamento com os Moura Ian a olhou com frieza creio que deva perguntar a Sofia esta casa é dela engolindo em seco a mulher indiretou os ombros e ficou me olhando mas não refez a pergunta eu a queria por perto não mesmo mas podia virar a amargura que a discórdia com a tia causava em Ian esse foi o único motivo que me levou a abrir a boca e dizer Madalena acompanhe e acomode a dona Cassandra por favor o Ian não vai me deixar sair daqui tão cedo como quiser senhora Madalena saiu depois de fazer uma reverência Cassandra a sentiu uma vez e se virou para segui-la mas no meio do caminho hesitou seus desmaios não eram falsos afinal pois é talvez não seja tão dissimulada quanto eu supus contudo não gostei da maneira como fui atacada anunciou naquela voz snob por sobre o ombro porém fico grata que o tenha eu franzi a testa surpresa de nada ela sentiu de novo pingue uma ou duas gotas de óleo de lima em seus pulsos e esfregue um pouco ajudará a diminuir o enjoo falou antes de sair valeu olhei para Ian sem entender mas ele apenas deu de ombros e se pôs a inteirar Gomes e Madalena sobre os perigos da crinolina pois os dois ainda não acreditavam no que Elisa lhes contara mas logo o assunto retornou ao bebê e Gomes e Madalena passaram a discutir quem ensinaria o que a ele e ela o dia passou como um raio e na manhã seguinte um enjoo me atingiu com força era como se a descoberta da gravidez tivesse aumentado a náusea mas foi só botar tudo para fora uma vez e me senti como nova assim que Ian teve certeza de que eu estava bem se apressou até o estábulo já que chegará a hora de seus novos garanhões mostrarem serviço aproveitei para trocar uma palavrinha com Teodora que zanzava radiante na sala de leitura pensei que Thomas tivesse fugido mas ele já me explicou tudo poupamos papai do mau passo que dei pois não aconteceu nada que precisasse antecipar o casamento no entanto Thomas deseja marcar a data para antes do natal contou ela sem conseguir conter a alegria Elisa me surpreendeu ao sorrir achei que ela ficaria triste em saber que a amiga iria morar longe bom ao menos era o que eu pensava Thomas foi falar com o senhor Gouveia Teodora explicou estão vendendo a propriedade Thomas quer se instalar nas redondezas não quer me afastar de minha família ou deseja ficar bem longe da mãe Gomes entrou na sala e anunciou a chegada de um visitante o senhor Guimarães acaba de chegar oh Elisa saltou da cadeira alisando o vestido pareceu preocupada que a saia não estivesse tão ampla pela falta de crinolina a anágua com o bambolês deixava a coisa um pouco menos bufante você está linda falei e me virei para Gomes peça para ele entrar seu Gomes e depois traga um suco por favor o mordomo se inclinou e poucos segundos depois Lucas apareceu retorcendo o chapéu nas mãos bom dia desculpe-me pelo adiantado da hora mas acabo de saber de seu noivado senhorita Teodora e gostaria de felicitá-la quanta gentileza muito obrigada senhor Guimarães tua Dora corou de leve eu não podia perder tempo os olhos do rapaz se prenderam em Elisa parto esta tarde para a cidade para continuar o meu curso tão depressa Elisa arriscou dizer evitando contato visual sim mas voltarei assim que puder disse ansioso certamente antes do natal olhei de um para o outro notando a aflição de ambos que bom que veio Lucas Elisa estava comentando agora mesmo que queria caminhar um pouco mas eu não ando muito disposta até a hora bom ela machucou o pé machuquei perguntou a garota franzindo o senho machucou lancei a ela um olhar enviesado ah sim acabo de me lembrar torci o pé ao descer da carruagem Lucas soltou um suspiro aliviado será um imenso prazer acompanhar a senhorita Elisa se ela me permitir e a olhou em expectativa Elisa corou baixou os olhos mas a sentiu de leve ele esticou o braço para a garota porém antes que ela aceitasse eu me meti entre eles pegando Lucas pela mão preciso falar com você um minutinho surpreso o rapaz se deixou arrastar até o canto da sala tá legal comecei em voz baixa vamos direto ao ponto sei que é um cara bacana e tudo mais mas ouvi dizer que o Ian tem uma ótima pontaria então mantenha as mãos na altura dos ombros e não teremos problemas senhora Clark por quem me toma reclamou ofendido não me deixei impressionar por um garoto apaixonado cheio de hormônios dei de ombros ele corou eu jamais tentaria nunca desrespeitaria senhorita Elisa eu não poderia ele suspirou vencido mãos acima dos ombros ótimo Teodora deixou a sala de fininho abafando o riso Lucas ofereceu o braço a minha irmã adolescente que aceitou constrangida e juntos desceram as escadas da frente da casa porém Elisa se deteve por um instante disse alguma coisa a Lucas e subiu os degraus correndo eu me adiantei o rosto dela reluzia tenho algo ele perguntar já faz um tempo mas nunca encontro coragem para abordar o assunto ela disse quase sem fôlego ouvi sua conversa com Ian no escritório dele na manhã após o baile de Lady Catarina ouviu? perguntei tentando me lembrar do conteúdo da conversa eu discuti a possibilidade de Elisa viver com Cassandra e eu só disser aquilo porque tinha visto o futuro dela e... oh... oh... sim ouvi coisas que você preferia manter em segredo ela coroa mortificada todavia desejo salientar que não importa de onde ou de quando tenha vindo você veio e isso é tudo é a irmã com a qual a vida me presenteou e agradeço todos os dias por essa dádiva magnífica ai Elisa eu pensei que você sabe me olharia de um jeito diferente eu não suportaria perder a sua admiração isso nunca acontecerá posso lhe assegurar irmãs são amigas que nunca precisam partir lembra-se fiz que sim com a cabeça e a abracei com força aliviada por não precisar mais mentir para ela mas tem uma pergunta ela sussurrou com a cabeça em meu ombro e tudo que precisa responder é um sim ou não não questionarei mais nada a respeito tudo o que quiser falei impressionada com a naturalidade com que aquela menina maravilhosa tratava o assunto ela se afastou o suficiente para me olhar nos olhos é ele o cara que será tudo em minha vida como você disse Ian é Lucas porque meu coração faz coisas estranhas quando estou perto dele ou o vejo ou penso nele mordi o lábio e diante daqueles enormes olhos azuis suplicantes me vi impotente e a senti uma vez obrigada mil vezes obrigada ela se esticou para depositar um beijo em minha bochecha antes de descer correndo as escadas e se juntar ao grande amor de sua vida ou ao menos seria em alguns anos eu os observei caminharem devagar lado a lado o destino da menina retomar seu curso não tardaria e Lucas entraria naquela sala para pedir a mão dela hum antes eu precisava preparar o Ian e talvez esconder sua arma só por garantia como se soubesse que meus pensamentos se voltavam para ele Ian entrou na sala animado como está se sentindo minha adorável esposa feliz olha apontei para o par a risada delicada de Elisa chegou aos nossos ouvidos Ian franziu a testa para onde estão indo dar uma volta Lucas vai embora hoje e veio se despedir de Elisa e por que ele precisa levar minha irmã para fora de casa para se despedir? ele perguntou de um jeito que não achei muito bom Ian olhe bem para eles ele olhou a menina virava a cabeça para o lado oposto ao do seu acompanhante quando ele a fazia rir e este por sua vez parecia se empenhar ainda mais no intuito de repetir o feito Lucas os olhos de Ian se arregalaram eu a senti uma vez sua expressão se tornou obscura e você permitiu que ele levasse Elisa para sabe-se Deus onde? confie um pouco nela agarrei seu braço e pousei a cabeça em seu bíceps eu falei com o Lucas antes ele não quer se aproveitar de Elisa e Ian ele a ama de verdade meu marido voltou a examinar o casal que se distanciava cada vez mais acho bom ele não querer mesmo com toda certeza eu deveria esconder sua arma mandarei Isaac vigiar os dois nada disso ergui a vista para o seu belo rosto você vai me levar até a vila temos coisas importantes para fazer como que? ele me encarou surpreso falar com seu Plínio e ver se ele ainda tem interesse no condicionador espalhar a notícia de que a crinolina é perigosa e sei lá pensei em namorarmos um pouco sua tia parece menos endemoniada como a Madalena diz mais cedo mas eu ainda quero ter um tempinho só para nós dois enquanto ainda somos só nós dois toquei minha barriga plana e a mim laçou pela cintura se inclinou para pousar um beijo na pontinha da minha orelha fazendo meu corpo todo vibrar sua voz soou baixa e rouca ao perguntar todo sedutor quando partimos capítulo 44 o seu Cláudio Honor Pereira não era lá o melhor dos fornecedores toda entrega era a mesma história discutia sobre o preço das frutas e por eu ser mulher achava que podia me engambelar nunca dava certo ainda assim ele não deixava de tentar mas entenda senhora o preço do abacate está pela hora da morte o que oferece é muito pouco foi o mesmo que pagou no Natal e o preço praticamente triplicou desde então sem aumento seu Cláudio Honor do contrário pode levar os abacates de volta a senhora vai me levar a falência não vou não e o senhor sabe muito bem disso oito meses atrás antes de eu começar a comprar todas essas caixas a fruta apodrecia na sua barraca uma carroça diferente surgiu na estrada eu a observei com curiosidade as rodas traseiras eram maiores que as dianteiras e havia uma capota recolhida logo atrás do pequeno estofado verde musgo reconheci o condutor instantaneamente Ian comandava um cavalo dourado atrelado ao que quer que fosse aquilo e mesmo de longe consegui vislumbrar um sorriso quase infantil em seu rosto perfeito o que é que ele estava aprontando seu Claudionor seguiu meu olhar e soltou um suspiro de alívio ao ver Ian se aproximando o homem ainda tinha esperanças de que meu marido assumisse as rédeas e negociasse diretamente com ele Ian nunca se envolvia sobretudo quando era eu quem acertava os preços da matéria-prima mas ele gostava de estar presente achava excitante me ver discutindo com os fornecedores e fazendo discursos sobre os riscos da crinolina de cima de um caixote pelas ruas da vila minha campanha contra a crinolina ainda não tinha surtido tanto efeito e eu desconfiava de que muito se devia ao início do meu discurso e aí gente boa do século 19 me parecia um bom começo mas as pessoas me olhavam de um jeito estranho e logo saiam andando entretanto às vezes uma pessoa ou outra acabava me ouvindo e sempre que eu avistava uma garota com as saias murchas andando pelas ruelas da vila o orgulho me invadia madame georgete relutou em acreditar na letalidade do aparato mas assim que vislumbrou a possibilidade de vender novos acessórios a todas as mulheres das redondezas ideia de an para tentar convencê-la a nos ajudar se engajou na luta como uma ativista ferrenha era ela quem descolava o caixote e o doutor almeida se tornara crucial nessa batalha sempre que podia visitava diversas famílias na tentativa de convencê-las por meio da lógica científica e a bem meu bravo cavaleiro elaborar um tipo de panfleto explicando os perigos da crinolina com desenhos tão assustadores quanto realistas que teriam deixado até o Stephen King assombrado por iniciativa própria ele os distribuíra em todos os comércios da vila e assim que eu encerrava o discurso sobre o caixote era sempre o primeiro a gritar nossas mulheres merecem viver em segurança e toda vez que ele fazia aquilo eu queria me atirar sobre ele tudo bem eu sempre queria me atirar sobre Ian mesmo sem que ele lutasse ao meu lado por uma causa senhora Clark chamou seu Claudio Honor me tirando do devaneio ah sim vai me vender pelo preço de sempre ou terei de procurar um novo fornecedor perguntei enquanto observava Ian parar atrás da carroça de abacates e saltar o homem franzino olhou para Ian suplicando não olhe para mim senhor Pereira Ian se divertia com a careta do sujeito é ela quem está no comando sou apenas o marido resmungando alguma coisa ininteligível eu desconfiava de que fossem palavrões o homem bufou e assentiu uma vez selando o nosso acordo é difícil dobrar sua esposa senhor Clark meu marido me abraçou pelos ombros e beijou minha testa eu diria impossível Ian riu descarregue na cozinha por favor seu Claudio Honor pedia o sujeito mal-humorado a carroça sumiu de vista pouco depois e Ian me girou nos braços eu devia ter aceitado sua ajuda com a contabilidade quando tive a chance brincou posso dar uma olhada nisso mais tarde depois de conferir se a entrega está de acordo Ian coçou a cabeça Sofia não há mais espaço na cozinha para suas frutas vamos ter de arranjar outro lugar para preparar seu condicionador eu sei suspirei só queria esperar mais um pouco Ian espalmou a mão grande no alto de minha barriga inchada o doutor Almeida não conseguia precisar o meu tempo de gestação mas acreditava que eu estivesse entre o sétimo e oitavo mês pela circunferência de minha cintura eu estava imensa meus pés incharam tanto que Ian precisou mandar fazer sapatos novos para mim e os vestidos de cintura alta ficavam só um pouquinho mais confortáveis que os outros e com todo aquele volume era difícil me locomover apesar disso Ian vivia dizendo que eu estava linda não só dizia isso uma dúzia de vezes por dia como também provava todas as noites eu me senti um pouco enganada pois ninguém nunca me contou que toda aquela ebulição de hormônios da gravidez resultava em outras ebulições por assim dizer e por sinal minha pequena empresa estava indo muito bem e além do acordo com o boticário fechei com outros dois estabelecimentos sendo um deles na cidade e ainda tinha Suelen e Najla que sempre me escreviam pedindo grandes quantidades de produto as garotas se tornaram o sucesso da temporada o que quer que isso significasse e segundo as cartas que Suelen me enviava com frequência os cavalheiros não poupavam elogios a cabeleira reluzente de ambas claro que ficou impossível preparar todo aquele creme sozinha não só por causa do inchaço que me deixou ainda mais desastrada derrubando quase tudo que eu via pela frente mas porque era abacate e banana demais para amassar muito coco para furar então duas senhoras agora cuidavam do creme e Madalena se dividia entre a casa e seu próprio negócio compotas de coco que Isaac vendia na frente da igreja nas manhãs de domingo ele sempre voltava para casa com os caixotes vazios uma de minhas propriedades ficará vaga e é bem perto daqui meu marido comentou enquanto me guiava para perto daquela carruagem esquisita a família Silveira decidiu ir para o sul cultivar arroz a casa é boa mas creio que precisaremos fazer uma reforma para instalar sua fábrica fábrica? perguntei atordoada Ian fez que sim já falei com o tabelião? vou providenciar a papelada necessária vamos precisar de um nome já pensou em algum? ah, não nem pensei no do bebê ainda paramos e examinei a carroça por um instante que mais parecia uma carruagem aberta talvez fosse o cupê da época o que é isso? os lábios de Ian se esticaram tanto que temi que seu rosto se partisse ao meio é o fim de uma longa discussão como disse a família Silveira está indo para o sul e não poderia levar o faetonte é pouco confortável para uma viagem tão longa mas excelente para curtos percursos partirão em uma diligência então eu o comprei para você para mim? não pensou realmente que eu a deixaria cavalgar com as pernas escarranchadas feito um cavaleiro pensou? ele arqueou apenas uma sobrancelha você não me deixa montar de jeito nenhum desde que soubera da gravidez Ian interrompeu as aulas de equitação no entanto eu ainda tentava convencê-lo a me deixar montar da maneira certa sempre que podia não é seguro explicou outra vez poderemos retomar as aulas depois que o nosso bebê chegar e o resguardo terminar mas sei como preza sua independência então o faetonte será perfeito para se locomover até a vila ou até sua fábrica caso eu não esteja por perto meus olhos se arregalaram em êxtase sem Isaac pilotando sem Isaac pilotando é claro que antes teremos de treiná-la mas os comandos são simples vai se sair bem eu me atirei nele passando os braços em seu pescoço a barriga pontuda não me permitia chegar muito perto mas Ian dava um jeito se curvando e abaixando os ombros valeu Ian é lindo demais não acredito que está me dando um carro vamos logo testar meu panetone ele riu com gosto depositando um beijo delicado em meu pescoço faetonte e me ajudou a subir na carruagem baixinha eu me acomodei bem na ponta para que Ian coubesse ao meu lado o faetonte sacolejou de leve sobre meu peso a lateral do meu corpo se colou a dele e Ian parecia mais do que feliz exprimida ao lado de uma mulher tão redonda como eu eu me inclinei para pegar as rédeas mas Ian se antecipou lamento mas não posso permitir que conduza nessas condições como é você me dá um carro mas não vai me deixar dirigir vou sim mas depois ao ver minha expressão petulante ele se apressou se estivéssemos em seu tempo você poderia conduzir um veículo eu não fazia a menor ideia mas desconfiava de que não tendo em visto o tamanho da minha barriga não tenho certeza se caberia atrás do volante eu imaginei comentou quando não continuei como se soubesse das coisas apenas mais um pouco de paciência meu amor tudo bem cedi então me mostra do que essa coisa é capaz Ian ergueu os braços sacudindo as guias e princesa reconheceu ao me deparar com seu traseiro se agitou não fomos muito depressa e desconfiei de que Ian queria que permanecêssemos assim no entanto o faetonte era leve muito menor que a carruagem e mesmo com Ian nos atrasando de propósito pude perceber que o veículo era bastante rápido eu me divertiria muito com ele percorremos alguns trechos mas Ian logo achou que era hora de voltar para casa passamos pelo estábulo na volta lua estava solta no cercado e trotava calmamente quando uma comoção de dentro de uma das baias chamou a atenção de Ian que rapidamente puxou as rédeas e deteve princesa storm surgiu empinando sobre as duas patas seguido por Isaac que esfregava o traseiro bicho dos infernos resmungou temi que storm fosse atacar lua mas tudo o que fez foi parar ao lado dela esticar bem o pescoço e exibir os dentes ele está sorrindo perguntei a Ian abismada meu marido riu ora quem diria parece que storm venceu a timidez ele segurou as rédeas de princesa com firmeza é melhor voltarmos para casa agora por que? storm recuou um pouco então se lançou sobre a minha égua ah meu deus storm para com isso Ian ele vai matá-la eu estiquei os braços como se pudesse alcançar lua Ian me segurou pela cintura inchada e me fez sentar storm não machucará sua régua mas acho melhor lhe darmos um pouco de privacidade o que? por que? confuso olhei para os cavalos e storm estava ah oh corei desviando os olhos da cena Ian os conduziu de volta para casa com comandos curtos e rápidos cuidadoso ele me ajudou a descer do fai tonte se detendo uma vez para colar os lábios aos meus sob a luz quente do entardecer foi quando subíamos as escadas da frente que seu domingos apareceu cavalgando como louco havia meses que não tínhamos notícias dele e consequentemente do projeto do meu banheiro senhora Clark senhora Clark gritava ele acenando tudo bem não tinha jeito eu era mesmo a senhora Clark e ponto final e quer saber eu gostava disso gostava de ser vista como a mulher de Ian de pertencer a ele seu domingo sapeou do cavalo numa empolgação desvairada e subiu correndo os degraus para me encontrar seu sorriso era genuíno e as bochechas estavam coradas se pela cavalgada ou pela animação eu não sabia encontrei enfim encontrei o que a senhora deseja olhe realmente existe ele retirou um papel amassado do bolso do paletó verde e me entregou no alto da folha lia-se Alexander Cummings e logo abaixo havia uma gravura de uma espécie de máquina com base de madeira e uma torre estreita que sustentava algo muito parecido com uma bacia funda um grande S sob ela alguns ferros e chaves também faziam parte da geringonça o senhor Cummings patenteou este invento é revolucionário chama-se Sifão e é preso a ele clareou a garganta bacia receptora o formato inovador permite que os corando ele prosseguiu detritos não retornem é tudo muito simples na verdade algumas famílias europeias já aderiram ao invento pois facilita a vida das damas já que pode ser instalado dentro das residências claro que teremos de elaborar a captação de água onde despejaremos os eu o interrompi lançando meus braços ao redor de seus ombros e o apertando com força obrigada seu Domingos bem, ele engasgou dando tapinhas em meus ombros fico feliz em poder atendê-la viu isso? soltei o homem e mostrei o folheto a Ian é a minha privada que mais parecia um Frankenstein mas a aparência não é tudo não é mesmo? sim, estou vendo um meio sorriso esticou sua boca perfeita e se dirigindo ao mestre de obras acrescentou quando tudo ficará pronto? creio que em pouco tempo com esses novos navios a vapor a Europa não parece tão longe assim se concordarem farei a encomenda e acredito que em sete ou oito meses devo estar aqui sete ou oito meses? abri a boca para protestar mas mudei de ideia eu teria meu banheiro com descarga e tudo sim eu podia esperar mais sete ou oito meses pode fazer a encomenda Ian concordou o quanto antes senhor Domingos? isso e talvez o senhor possa ai senti um beliscão na barriga o que foi? preocupado Ian se curvou colocando a mão em minhas costas nada acho que foi só um ai ah não o doutor Almeida ainda não dera notícias sobre a minha peridural o bebê não podia nascer antes disso mas droga havia algo muito errado acontecendo dentro de mim Sofia Ian chamou Ian eu acho que outra onda de dor me fez perder o fôlego puta que pariu isso dói pra cacete senhora Clark censurou Domingos mas eu já não ouvia mais nada a dor que já era insuportável dobrou de intensidade e ouvi estrelas ouvi Sofia gritar o que está acontecendo? Elisa perguntou ao longe acho que chegou a hora Ian gaguejou com a voz trêmula tentando me amparar mas ainda falta um mês oh meu bom Deus Madalena Madalena a menina gritou e saiu correndo a dor foi cedendo e eu consegui relaxar um pouco ofegante olhei para Ian ele estava sem cor tenho que buscar o doutor Almeida falou em pânico não primeiro tenho que levar você para o quarto creio que precisaremos de água quente vamos precisar não vamos? ele perguntou ao Domingos talvez levá-la para dentro seja o mais aconselhável eu chamarei o médico para o senhor seguirei a vila o mais rápido que puder tem uma boa hora senhora Clark eu apenas a senti uma boa hora sendo dilacerada ao meio muito obrigado senhor Domingos fico-lhe muito grato venha meu amor Ian passou um braço por meus joelhos e me pegou no colo enquanto o senhor Domingos corria para a sua montaria lancei um braço por seu pescoço e o examinei atentamente a paridez agora dava lugar a um tom esverdeado Ian fica calmo murmurei respira fundo e solta devagar ele apertou o passo e me fitou com as sobrancelhas tão comprimidas que se tornaram uma só estou calmo estou respirando acho está doendo muito? diga que está suportando Sofia implorou aflito tudo bem está tudo bem eu acariciei seu rosto você precisa ficar calmo e eu acho que posso andar não nada de andar a essa altura já estávamos no quarto e delicadamente ele me colocou sobre a cama então endireitou a coluna e ficou me observando assustado e agora? perguntou não sei nunca fiz isso antes não brinque meu amor talvez eu deva uma nova contração me atingiu e eu saí do ar senti os dedos longos de Ian agarrarem a minha mão quando consegui enxergar novamente eu o encontrei ajoelhado ao meu lado pálido comprimindo os lábios até se tornarem uma linha reta os olhos atormentados e cheios de agonia Madalena passou pela porta e imediatamente expulsou Ian do quarto ele não lhe deu a menor atenção eu queria que o meu marido ficasse ao meu lado o tempo todo mas ao ver seu desespero impotente entendi que ele se afligiria muito mais se ficasse ali me vendo sofrer também me dei conta de que os gritos o levariam à loucura merda quem sabe ainda há esperanças me consolei aquela altura o doutor Almeida podia ter encontrado a morfina infelizmente isso não tinha acontecido quando o médico chegou tratou de arrastar Ian para fora com a ajuda de Gomes e mais dois empregados ela ficará bem senhor Clark o médico garantiu Sofia ele lutava contra as mãos que o dominavam mas a porta foi logo trancada em sua cara pronto querida doutor Almeida falou com ternura agora vamos trazer essa nova vida ao mundo bom só que não foi tão simples assim a noite caiu e eu continuava ali gemendo baixinho respirando e empurrando como Madalena e o médico ordenavam mas acho que o bebê mudou de ideia na metade do caminho e decidiu ficar onde estava vamos Sofia um pouco mais de força agora instruiu o médico eu tentei mas não dava Madalena bufou secando minha testa essa criança já teria nascido se o teimoso do seu marido me ouvisse e estivesse agora mesmo rodeando a casa com a galinha nas mãos em vez de tentar colocar a porta abaixo resmungou Madalena olhei para ela sem entender que galinha perguntei agora Sofia empurre comandou o doutor Almeida eu fiz tanta força que senti uma veia em meu cérebro querendo se romper mas não aconteceu nada não dá para deixar o bebê aí dentro eu não me importo falei esgotada não desista agora querida está quase lá ele me incentivou quando a nova onda de tortura me encontrou quase perdi os sentidos Madalena alisava meu rosto com um pano úmido seus olhos estavam preocupados agora preciso do Ian falei atordoada imagine só um homem assistir ao parto do filho Madalena exclamou horrorizada ele estava comigo quando essa criança entrou reclamei é justo que esteja quando ela sair não vou conseguir sem ele oh pobrezinha a agonia está fazendo delirar choramingou ela tentei convencer o médico doutor ou o senhor me dá a morfina ou o Ian preciso de um dos dois a cabeça careca do médico surgiu entre os meus joelhos ele comprimiu os lábios finos até se tornarem apenas um risco não me parece boa ideia consentir que ah que se dane o bebê era dele também Ian Ian comecei a gritar Sofia veio a voz abafada através da porta que ele esmurrara sem parar nas últimas seis horas ou mais Madalena abre esta porta senhor Clark faça a sua parte e vá pegar a galinha mas que raios de galinha era aquela mágica ou alguma coisa assim Ian chamei de novo algo pesado investiu contra a porta o doutor Almeida olhou espantado naquela direção e então suspirou ele vai entrar senhora Madalena constatou resignado de um jeito ou de outro é melhor que não se machuque no processo abra a porta a mulher arfou pesadamente e eu temi que seu queixo fosse se desprender do rosto mas doutor vai logo Madalena geme me contorcendo na cama ela abufou Madalena mal teve tempo de abrir a tranca e Ian estava lá pálido trêmulo suado até parecia ter contrações também estou aqui ele se juntou a mim na cama segurando minha mão e beijando minha testa estou aqui e não sairei do seu lado preciso de você ele assentiu freneticamente basta me dizer como posso ajudar meu amor quero que faça de conta que eu sou uma égua um longo silêncio se abateu sobre o quarto tudo que eu ouvia era minha respiração ofegante três pares de olhos se fixaram em mim o que? os três perguntaram em unísono faz de conta que sou uma égua expliquei a Ian faz aquilo que vi você fazendo no estábulo com a princesa compreendendo o que eu queria ele assentiu uma vez então me ajudou a erguer o tronco e se encaixou entre as minhas costas e a cabeceira da cama passou um braço sobre os meus ombros me mantendo no lugar e esticou a mão livre para tocar minha barriga Ian começou a fazer círculos firmes e precisos e conforme seus movimentos cresciam minha energia voltava assim ele sussurrou eu reguei os olhos a cabeça encostada em seu ombro e encontrei suas íris negras brilhantes sentindo a onda de ternura se avolumar dentro de mim a gente já passou por um monte de coisas respira muitas ele concordou continuando com sua mágica em minha barriga respira 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 não queria que você ficasse de fora dessa que eu acho vai ser a maior delas Sofia seus olhos ficaram úmidos e tirei dali toda a força que me faltava cerrando a mandíbula eu aceitei a dor e a força de Ian agarrando-o pelo antebraço e empurrei com tudo e continuei empurrando até que por milagre a agonia desapareceu e um choro agudo e estridente preencheu todo o quarto o som fez meus olhos arderem e um nó se formou em minha garganta uma menina exclamou Madalena oh meu Deus ela é tão linda tentei vê-la mas estava esgotada demais não conseguia nem me mover busquei Ian e o encontrei olhando para a frente maravilhado hipnotizado então como se sentisse que eu o estava observando ele abaixou a cabeça os olhos marejados brilhavam como nunca como ela é eu quis saber amei a voz barulhenta exigente forte e enlouquecedoramente linda assim como a mãe sorri para ele exausta perdida em um tipo de alívio que se parecia muito com êxtase Madalena depositou um embrulho branco barulhento nos braços de Ian ele se moveu de leve para recebê-la de modo que seu corpo ainda sustentasse o meu a menina parou de chorar no instante em que se aconchegou nos braços dele essa é a minha filha com toda certeza com a cabeça ainda apoiada no ombro de Ian estiquei o pescoço ao mesmo tempo em que ele se inclinou de leve para que eu pudesse vê-la afastei o tecido para o lado e perdi o fôlego quando de repente o mundo se tornou mais brilhante mágico e encantado o bebê mais perfeito do mundo tinha a pele rosada ainda um pouco suja de sangue e muito cabelo preto como carvão não consegui ver seus olhos ainda fechados mas a boca era pequena o lábio inferior ligeiramente farto como um morango Ian se moveu e meio desajeitado colocou aquele pacotinho precioso em meus braços as mãos envolvendo as minhas para que eu pudesse segurá-lo foi estranho e maravilhoso era como segurar meu próprio coração ao ver a garotinha piscar os olhinhos inchados mover a mão pequenina meio descoordenada meu coração quase parou e então começou a bater rápido num tipo de amor indissolúvel imutável e incondicional que se amalgamava com cada fibra do meu ser Ian sentiu o mesmo eu podia ver a veneração um instinto protetor a ternura em seus olhos enquanto a admirava gravando seus traços delicados na memória esticando um dedo tímido para tocar sua bochecha gordinha baixei a cabeça e pousei os lábios na testa macia e quente de minha filha bem-vinda a este mundo maluco Nina os olhos negros de Ian se ergueram e se atrelaram aos meus sorri para ele aposto que você estava com medo de que eu fosse chamar nossa filha de cocada ele riu e se inclinou beijando minha testa depois meu nariz e por fim meus lábios secos quando voltou a me encarar sua expressão tinha mudado a diversão se fora meu amor eu sua voz falhou e senti que ele pretendia dizer que viveria lutaria morreria por mim por nós duas se preciso mas estava tão emocionado que não era capaz de emitir som algum tudo bem estava tudo ali exposto naquelas íris escuras infinitas eu sei sussurrei com a voz embargada eu também amo você capítulo 45 querida nina preciso dormir eu amo a minha filha a marina é tudo para mim não me entenda mal eu só gostaria que ela dormisse de vez em quando ela é meio boêmia segundo o doutor almeida e adora brincar com ela de madrugada mas até ele está exausto nina já tem quatro meses não devia adormecer um pouquinho vez ou outra ah, e a bique que dei a Ian acabou escrevi tantas cartas para você que a tinta já era ele está tentando encher o refil mas até agora só fez sujeira eu contei que nina vai ganhar um priminho Theodora descobriu que está grávida Cassandra não cabe em si de tanta felicidade ela se mudou para a casa nova de Thomas e Theodora que fica só a 20 quilômetros daqui a mulher ainda é desagradável às vezes mas parece que a felicidade do filho e segundo Madalena as visitas frequentes de um certo viúvo da região tem feito maravilhas por ela Ian ainda não a perdoou porém tem se esforçado para ser cortês então quem sabe e por falar em Madalena ela e o Gomes andam se acertando Ian acha que eles finalmente vão ficar juntos porque a tal mulher por quem o mordomo está apaixonado é a Madalena ela ainda não sabe disso vive reclamando que Gomes só atrapalha seu serviço e diz que ele está ficando gaga mas dia desses eu os flagrei na cozinha ralando coco e o homem sem querer deixou a mão tocar a dela Madalena deu um gritinho mas deixou sua mão sob a dele ao menos até Nina começar a berrar e denunciar a nossa presença aos poucos fui entrando na pele da senhora Clark e quando decidi esquecer de vez aquelas regras malucas tudo ficou muito mais fácil Gomes e Madalena parecem satisfeitos com o meu jeito de governar a casa não tão perfeito como na época da senhora Clark mãe ou na de Elisa mas funciona e é isso que importa até o padre Antônio me elogiou durante o almoço isso é muito raro ele fazer elogios quero dizer todo domingo depois da missa ele vem filar a boia aqui em casa Elisa está mais feliz do que nunca Lucas e ela se corresponderam nos últimos meses sem a saber de nada claro desde que o garoto voltou tem visitado minha cunhada todos os dias e ela não gosta muito disso mas deixou Madalena encarregada do assunto então quando o rapaz aparece aqui Sofia Elisa entrou no meu novo escritório Nina berrava em seus braços ajude-me não sei o que ela quer eu me levantei e assim que me viu Nina gritou ainda mais tremendo o lábio inferior e fazendo um furinho adorável aparecer em seu queixo ei mocinha o que foi está com fome de novo perguntei pegando-a no colo ela estava mais pesada agora e muito muito parecida com o pai os cabelos tinham a mesma cor mas aqueles cachos indomados infelizmente eram meus não creio que seja fome contou Elisa aflita ela mamou não tem nem meia hora já troquei as fraldas tentei fazê-la dormir mas nada adiantou será que está doente comprimi os lábios na testa macia de Marina não acho que ela quer outra coisa e o que é estava pronta para lhe dar a resposta quando a coisa apareceu Ian atravessou a sala a preocupação marcando seu belo rosto seus olhos pousaram em mim depois em Nina eu a ouvi chorar e era sempre assim ele parava o que quer que estivesse fazendo para acudir a nossa filha adivinha o que ela quer zonbei humm ele se inclinou para pegá-la e aproveitou para sapecar um beijo não tão rápido em meus lábios o que quer meu amorzinho conte para o papai assim que se encontrou nos braços dele Nina se aquietou e eu tive de rir Ian era o único que conseguia fazê-la parar de chorar ela agitou os bracinhos roliços e bateu a pequena palma em seu peito como se respondesse papai 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 então enfiou a mão na boca e começou a chupar os dedos cheios de furinhos ela é tão esperta falei acariciando sua cabeça manhosa sempre consegue o que quer lembra-me alguém brincou Ian com um sorriso nos lábios e me olhando cheio de ternura meu irmão começou Elisa talvez o senhor Guimarães venha me visitar esta tarde ele tentou falar com você ontem mas você demorou tanto que ele precisou ir embora Ian franziu a testa outra vez Elisa Ian censurei eles só querem bater papo são da mesma idade bom mais ou menos não vai dar uma de irmão mais velho chato e fazer Elisa passar vergonha ela sabe o que deve e o que não deve fazer sim sei mesmo Sofia me explicou tudo ela se apressou juntando as mãos na altura da cintura ele revirou os olhos como se isso me deixasse mais tranquilo Elisa e eu rimos ele acabou cedendo e acomodou Nina melhor em seu colo tudo bem Elisa Ian segurou Nina com apenas um braço e procurou o relógio nossa filha se agarrou a corrente com essas regras duas horas no máximo e a senhora Madalena estará presente o tempo todo caso eu ou Sophie estejamos ocupados tentando domar esta pequena senhorita exigente ele brincou com a mão de Nina agarrada ao relógio obrigado Ian Elisa respondeu e saiu apressada certamente para se arrumar não acha que ainda é muito pequena para querer um desses Ian perguntou a Nina que levava o relógio a boca e babava no visor nem pense que será fácil primeiro terá de vencer o papai numa corrida de cavalos aposto que será a melhor Amazona das redondezas ela respondeu com uma porção de barulhinhos divertidos por fim se cansou do relógio meio sonolenta seus olhos negros e enormes tinham dificuldade para permanecer abertos e aí eu ficamos assistindo a luta da bebezinha contra o sono por fim ela perdeu a briga e adormeceu se ela fizesse isso à noite eu ficaria tão feliz comentei sonhadora ela chegará lá por falar nisso os ingressos chegaram já combinei com a Elisa sobre a manhã à noite está tudo resolvido não acredito que já vai fazer um ano que a gente casou parece que foi ontem Ian me levaria à ópera e depois a um restaurante que segundo ele era o melhor do país para um jantar romântico ele tinha mais planos mas se recusava a dividi-los consegui extrair algumas informações de Elisa que ficaria com Nina durante a noite toda imaginei que dormiríamos fora ou não dormiríamos nada melhor dizendo ah quase me esqueço tem algo que quero lhe mostrar Ian me entregou Nina com todo cuidado do mundo venho trabalhando nisso há certo tempo e queria sua opinião é mesmo? perguntei surpresa trabalhando no que? apenas uma ideia que tive um dia desses espere aqui e volto logo tá bom acomodei Nina no berço havia um em praticamente todos os cômodos da casa agora e fiquei olhando para ela por um longo tempo eu adorava fazer isso e vê-la brincar com a papinha de frutas mal podia esperar para que ela entendesse que devia comer em vez de cuspir tudo voltei para a escrivaninha e molhei a ponta da pena no potinho de tinta me preparando para voltar a minha melhor amiga tentando quebrar as regras Sofia eu girei na cadeira com o coração aos pulos aquela voz melodiosa parecida com a de um anjo era inconfundível e era a última coisa que eu esperava ouvir na vida saltei um metro longe da mesa mantendo os olhos fixos na mulher de cabelos e olhos cinza diante da janela não falei firme não vou a lugar nenhum você não pode me mandar de volta meu lugar é aqui você disse que era definitivo o rosto sereno não esboçou nenhuma reação acalme-se Sofia é apenas uma visita nada mais ah fiquei um pouco menos tensa não muito eu era grata aquela mulher graças a ela encontrar Ian mas isso não significava que eu confiava nela vim conhecer Marina só isso trouxe alguns presentes de repente eu queria voar porta fora com a minha filha nos braços não fique com medo suplicou com aquela voz calma e doce é apenas uma visita rápida Nina anda dando muito trabalho para dormir não fiz uma careta ela não curte muito essa coisa de dormir não à noite a mulher se aproximou do berço e eu imediatamente me coloquei à sua frente estava pronta para ao menor sinal de um celular agarrar Nina e saltar pela janela a mulher me ignorou e se inclinou para o lado um sorriso imenso se espalhou em seu rosto delicado de fada tão linda quanto eu havia imaginado então esticou a mão fina e a descansou na testa da minha filha você será saudável terá beleza compaixão e tudo o que seu coração desejar aquilo me pareceu familiar só não consegui me lembrar de onde conhecia aquela fala você tem visto a Nina e o Rafa eles estão bem perguntei como quem não quer nada a mulher fixou a atenção em mim os olhos cinzentos se estreitaram desconfiados não posso interferir Sofia você sabe disso e você devia fazer o mesmo e apontou com a cabeça para as cartas sobre a mesa soltei um longo suspiro não poderia interferir nem se quisesse não tenho como enviá-las a menos eu parei de falar e de pensar concentrei-me com muita força em coisas banais minha fada madrinha analisou meu rosto com cuidado unindo as sobrancelhas por que está pensando em pêssegos laranjas e seus olhos se arregalaram fitas de cetim Sofia sério entrei totalmente no clima deste século falei pensando em diversos tons de azul ela me estudou desconfiada e eu me esforcei ainda mais fitas amarelas casas verdes seja lá o que estiver tramando não vai funcionar não estou tramando nada cavalos azuis com bolinhas roxas e brancas crinas cor de rosa e um chifre prateado no meio da testa hum Nina adoraria babar num desses ouça não posso me demorar ela suspirou olhando para a porta pela qual Ian saíra pouco antes trouxe alguns presentes para sua nova família mas no fundo acho que fui eu que saí ganhando estou tão orgulhosa de você sua descoberta pode mudar o destino de algumas mulheres Sofia e o projeto com os cosméticos foi tão inesperado mas foi muito gratificante acompanhar sua luta para manter sua essência espero ter acertado ela indicou a mesa onde antes não havia nada além de papéis e cadernos e que agora exibia três caixas tudo bem a mulher era uma fada devia ser moleza fazer objetos aparecerem do nada então é aqui que a gente se separa perguntei meio triste não vou te ver de novo bem sou sua fada madrinha abruptamente os olhos dela perderam o foco e se tornaram opacos como se ela não estivesse ali ou como se visse algo que eu não era capaz de enxergar então sacudiu a cabeça e os cantos de seus lábios se curvaram para cima mas vamos torcer para que eu não tenha de interferir outra vez vai dar tudo certo né entre mim e o Ian você não pode adiantar só uma coisinha ou duas do nosso futuro não é preciso você já ouviu até brigou um bocado com ele eu afitei sem entender o que quer dizer ela abriu a boca mas então virou a cabeça em direção à porta e sorriu você já vai descobrir cuide-se Sofia ela beijou minha testa e com um piscar de luz incandescente desapareceu contemplei Nina no berço e suspirei aliviada ao constatar que ela nem ao menos havia se movido como assim briguei com o nosso futuro eu me perguntei como é que eu poderia fazer uma coisa dessas desisti de tentar entender e intrigada com o conteúdo das caixas sobre a mesa me apressei em investigar ao menos aquele mistério eu podia resolver rapidamente abri a maior delas cor de rosa com o nome Marina escrito em roxo numa letra elegante ali dentro havia o unicórnio de pelúcia que eu acabara de imaginar e era tão grande que Nina teria de crescer um pouco mais para poder brincar com ele uma caixa retangular e comprida estava amarrada às patas macias como se fizesse uma oferta desatei a fita que aprendi ao brinquedo abri a caixinha e arfei ai meu Deus remexi nas duas dúzias ou mais de chupetas multicoloridas no mesmo instante em que Nina resmungava no berço ela gemeu e se preparou para berrar antes disso escolhi uma delas anilais de abas largas para combinar com a roupinha verde água que ela usava e a aproximei de sua boca seus olhos se arregalaram um pouco a testa franzida de leve como se não entendesse então experimentou sugar e pareceu gostar ou decidiu que não valia a pena pensar muito sobre o assunto e milagrosamente voltou a dormir ai meu Deus sussurrei valeu fada madrinha corri para a caixa na esperança de que ela tivesse trazido mais alguma coisa útil tipo um notebook recarregável a luz solar quem sabe ou um suprimento de absorventes descartáveis para a vida toda talvez mas não havia mais nada o pacote seguinte menor e comprido era destinado a Ian eu coloquei de lado e peguei o último esse trazia o meu nome hesitei antes de abri-lo eu precisava de mais alguma coisa tinha um marido dedicado o amor da minha vida minha alma gêmea meu melhor amigo uma filha linda e saudável que teria tudo que seu coração desejasse uma família que incluiu minha irmã caçula e avós tornara-me independente ao dar seguimento ao meu próprio negócio fizera novos amigos e havia bolado um jeito de manter os antigos ao menos eu assim esperava se meu plano funcionasse minha vida estava plena completa até mais do que isso eu era feliz como nunca tinha sido realmente precisava do que quer que estivesse ali dentro não não preciso eu me ouvi dizendo com um sorriso no rosto ao empurrar a caixa não precisa de que meu amor olhei por sobre o ombro para ver Ian entrar no escritório ele trazia alguns papéis nas mãos disso recebi uma visita bastante incomum contei a ele sobre a fada e os presentes e sua primeira reação foi me pegar pela mão e checar Nina um suspiro lhe escapou dos lábios quando ele viu que estávamos bem mas franziu a testa ao analisar o rosto da nossa filha ah é uma chupeta ela gostou expliquei a fada madrinha deixou presentes aquele ali é pra você não sei o que pode ser nobre surpreso ele foi até a mesa e pegou o pacote virando-o nas mãos arrisco dizer que mesmo depois de abri-lo corro o risco de não saber do que se trata eu ri enquanto ele abriu o pacote com cuidado um sorriso de menino que o deixava tão irresistível esticou seus lábios uma caixa de canetas bique surtiria mesmo esse efeito nele é maravilhoso Sofia gostaria de poder agradecer ele comentou fixando em mim o olhar que subitamente se tornara intenso e não estou me referindo às canetas eu me aproximei dele e passei os braços em seu pescoço ele me abraçou pela cintura acho que ela sabe que somos gratos o que você ganhou dei de ombros não sei não abri e por que não já tenho tudo que quero ou preciso ele fechou os olhos e enterrou a cabeça em meu pescoço sua boca quente trilhou um caminho de beijos que seguiu até a minha orelha é mesmo minha bela esposa sussurrou é sim você me deu tudo Ian e não estou falando de bens materiais ele ergueu a cabeça para me encarar você também me deu um mundo Sofia e seu olhar se inflamou você é o meu mundo abraçando-o com mais força enrosquei os dedos em seus cabelos encorpados e macios e trouxe sua boca até a minha no entanto ele me deteve com delicadeza espere preciso lhe mostrar uma coisa eu me entregou o papel havia um desenho oval formado por flores e folhas intrincadas o oito deitado ao centro com os dizeres creme de beleza para os cabelos infinito minha boca se abriu e eu pisquei algumas vezes Ian de onde tirou esse nome ele colocou a mão no bolso da calça e me mostrou o verso do relógio que eu lhe dera não gostou levi um minuto inteiro para responder eu conheci aquele logotipo já o vira milhares de vezes já usaram o produto milhares de vezes cortesia do Rafa eu já tinha visto o meu futuro disser a minha fada madrinha já brigara com ele inúmeras vezes não não podia ser não o Rafa Sofia chamou Ian preocupado ai meu Deus Ian você não vai acreditar no que eu acho que acabei de descobrir é a coisa mais maluca do mundo e mesmo assim ai meu Deus empolgada demais pulei sobre ele e por conta do impulso acabei jogando-o para trás esbarramos na mesa e algumas coisas caíram entre elas os presentes a caixa de caneta se abriu e elas se espalharam pelo chão com um plic plic Nina suspirou no berço mas não acordou ai desculpa eu preciso parar de te atacar desse jeito ou vou acabar destruindo a mobília um dia desses eu me agachei para recolher as canetas devo discordar adoro quando você tenta destruir a mobília comigo Ian se ajoelhou para me ajudar no meio da bagunça a tampa do meu presente se abriu mas por sorte estava de costas para mim Ian porém deu uma boa olhada no conteúdo hum Sofia ele começou a rir de leve creio que você deveria aceitar o presente não quero Ian não quero seja lá o que tem aí dentro você quer e muito confia em mim você sabe o que é perguntei surpresa aquela explosão de faíscas prateadas xispou em sua íris de onyx jamais poderei me esquecer deles um sorriso malicioso cheio de significado surgiu deles virei a caixa abruptamente e o que vi foi lona vermelha borracha encardida pelo uso contínuo o cadarço meio desfiado meu all star apertei um deles contra o peito imediatamente me livrei das botas para calçá-los mas Ian foi mais rápido e me deteve permita-me ele se ajoelhou ao meu lado e pegou um dos tênis escorregou o calçado pelo meu pé fazendo o laço com muita dedicação então deslizou o outro e um meio sorriso encantador surgiu tímido em seu rosto como se eu precisasse daquilo para saber que ele era o meu príncipe encantado a luz do sol incidia sobre nós e ali com Ian agachado ao meu lado não pude deixar de pensar que fora numa posição muito semelhante que nos vimos pela primeira vez só que na época nós hesitamos não havia hesitação dúvidas ou segredos entre nós agora ao contrário existia a maior sintonia a ponto de eu achar que pensamentos podiam ser lidos quando se amava alguém como Ian e eu nos amávamos e depois de tudo que passamos de enfrentarmos juntos duzentos anos de diferenças eu sabia que seria assim para sempre como se lesse meus pensamentos Ian empurrou as canetas para o lado passou um braço pela minha cintura me içando enquanto sua outra mão se prendia a minha nuca nossas testas se unindo amo você Ian vou te amar para sempre ele fechou os olhos por um momento saboreando as palavras então voltou a abri-los e eu fiquei abismada com amor profundo e imutável que refletiam meu passado meu presente meu futuro seus dedos cálidos acariciaram minha bochecha enquanto ele proferia a inscrição que eu mandara gravar em seu relógio de bolso minha vida ele tocou meu queixo elevando meu rosto para que seus lábios encontrassem os meus e a mão em minha cintura se contraiu minimamente me levando para ainda mais perto apoiei as mãos em seus ombros e mais uma vez me perdi naqueles olhos profundos munida da certeza de que o que quer que o futuro tivesse nos reservado terminaria com e viveram felizes para sempre capítulo 46 Nina e Rafael deixaram o táxi aliviados estava abafado lá dentro sem o ar-condicionado que o motorista dizia estar quebrado além disso a garota queria chegar logo em casa estava física e emocionalmente exausta a tristeza pela morte do avô de seu marido aliada a toda aquela burocracia de divisão de bens na qual nenhum dos dois estava interessado quase a levar a loucura ainda bem que acabou ela comentou ao passar pela porta automática do prédio de oito andares onde moravam no centro da cidade não acredito que o vovô me deixou esta caixa o que será que o advogado quis dizer com coisas de valor sentimental Nina revirou os olhos empurrando o marido para dentro do elevador coisas de valor sentimental zombou é sério Nina estou me perguntando o que o vovô achou importante guardar talvez coisas da juventude ela apertou o botão e logo começaram a subir já pensou no que vai dizer ao seu pai a respeito da fábrica Rafael encolheu os ombros desconfortável com o assunto cosméticos nunca tinham sido a sua praia não há o que dizer ele sabe que eu não vou trabalhar lá e ponto final acho que você se daria bem no departamento de marketing você sempre foi muito criativo as portas se abriram e Rafael deu passagem para a mulher sem que ela percebesse ele escorregou os olhos por suas costas e os fixou no traseiro da garota um sorriso preguiçoso lhe surgiu nos lábios Nina derrapou no piso liso do quarto andar ao ver três homens de uniforme amarelo e azul parados diante da porta de seu apartamento o único que distoava era o mais velho um senhor de setenta anos ou mais trajando um terno cinza sisudo uma medalha dourada presa na lapela algum problema? ela perguntou estamos procurando a senhora Marina Junqueira de Azevedo disse o homem de terno em sua voz cansada sou eu você existe mesmo minha filha o sujeito exclamou com um sorriso imenso na cara enrugada sem jeito Nina riu até onde eu sei o homem direitou as costas encurvadas parecendo orgulhoso ao cruzar os três passos que os separavam esticar a mão para ela e entregar um pacote sujo e manchado pode assinar o recibo por favor ele perguntou e um dos carteiros estendeu uma prancheta para ela sem entender Nina assinou e assim que entregou a prancheta ao mais jovem um flash foi disparado e mais um e outro ainda por favor fotografe todos nós o homem estendeu a mão trêmula e entregou uma máquina fotográfica a rafael ele deixou sua caixa no chão para atender ao pedido e sorria para a mulher achando graça olha o passarinho Nina flash não tem ideia de como esperei por este momento o homem falou apertando a mão dela parecendo emocionado meu tataravô recebeu essa encomenda e desde então aguardamos ansiosos a data de hoje é uma honra para mim poder fazer esta entrega em meus 60 anos de serviço nunca um pacote me foi tão precioso vamos seu bregaro um dos entregadores estendeu a mão para dar apoio ao velho carteiro agora sim o senhor pode se aposentar ah meu filho e como esperei por isso eu tinha certeza de que 2011 seria o meu ano Nina abriu a boca confusa mas os outros homens sacudiram sua mão entorpecida e antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa entraram no elevador sem dar mais explicações o que foi isso Rafa quis saber não faço a menor ideia então ela deu uma olhada no que tinha em mãos havia uma notinha dizendo entregar no endereço abaixo na data de 8 de maio de 2011 Nina retirou a nota e estudou o pacote os garranchos incompreensíveis a fizeram rir e acreditar ter sido um verdadeiro milagre a encomenda chegar às suas mãos levou um tempo para que a compreensão a atingisse e ela se desse conta do que realmente significava aquele pacote ai meu Deus é da Sofia é da Sofia a desnaturada resolveu dar notícias no fim das contas Rafa pegou sua caixa do chão mas não foi capaz de suprimir um suspiro de alívio ao ouvir notícias da amiga Nina lhe contaram uma história esquisita cheia de falhas sobre Sofia ter se apaixonado e se mudado para viver com um cara num canto remoto do planeta ele sabia que a mulher estava mentindo mas se ela se esforçava tanto devia haver um bom motivo Nina e Sofia sempre foram um pacote só ela anda meio incomunicável já falei Rafa abre logo a porra dessa porta que eu quero ver o que ela me enviou assim que entrou Nina rasgou o papel velho e manchado e se deparou com uma pilha de cartas amarradas por um barbante encardido apenas uma delas não estava presa e foi essa que ela resolveu ler primeiro enquanto seu marido se acomodava no sofá e abria a caixa de memórias do avô ah cara meu avô guardou todas as quinquilharias da vovó ele resmungou decepcionado querida Nina você não vai acreditar em tudo que eu tenho para te contar se acha que viajar no tempo foi maluco espere só até saber o que eu descobri ainda ontem não tenho certeza se você vai mesmo receber estas cartas eu bolei um plano doido depois de receber a visita daquela mulher não se preocupe ela só veio dar uma olhada em como eu estava me saindo e me dar alguns presentes tenho meu estar de volta meus pés estão numa felicidade só e vou tentar falar com o agente dos correios sim ele já existe hoje é tarde a caminho da cidade não sei se ele vai querer receber um pacote com data de entrega para quase 200 anos à frente mas preciso tentar tomara que elas cheguem até as suas mãos bom por onde começo ah sim eu encontrei a vendedora como você deve ter imaginado e ela é minha fada madrinha não, não estou brincando eu explico melhor nas cartas quem vem no pacote o importante é que Ian e eu conseguimos Nina estamos vivendo nossos felizes para sempre todos os dias mas o caminho para chegar até aqui foi meio torto quase deu tudo errado e você não vai acreditar na confusão em que me meti mas esse é um assunto que pode esperar um pouco eu estou bem muito mais do que bem na verdade e sou mãe ela é linda e sei que você a amaria sem que colocasse os olhos nela dê a ela o seu nome Ian prometeu fazer um retrato dela para eu te enviar ela se parece tanto com o pai que chegaria a ser irritante se eu não o amasse tanto sinto tanta saudade de você que meu peito dói e a incerteza de que você possa estar triste por alguma razão está acabando comigo você está feliz Nina? uau eu sempre quis este relógio lembra dele Nina? Rafael pescou um antigo relógio de bolso prateado de dentro da caixa lembro respondeu Nina erguendo os olhos seu avô nunca se separava dele a Sofia está bem? Rafa pousou o relógio sobre a almofada estampada com a foto dos dois na praia que visitaram na lua de mel Nina sorria e ele fazia careta parece que sim ela casou e teve um bebê uma menina que se chama Marina então ela deve ser muito linda e inteligente ele piscou um dos olhos verdes para ela Nina sorriu de leve embaraçada e feliz como o diabo por seu marido a olhar daquela forma como se tivesse acabado de se apaixonar por ela é Sofia eu estou bem feliz ela murmurou sorrindo para a carta daria tudo para saber sua resposta então eu finjo que sei e que você responde é Sofia eu estou bem feliz tem um grande mistério para você fico me perguntando quanto tempo você vai levar para entender aposto que não vai demorar muito bom mas para isso tenho que explicar tudo do início a confusão começou antes de o meu casamento acontecer por causa de um relógio o do Ian quebrou por minha causa quase fui atropelada por uma carruagem inacreditável e ele ficou tão triste que me cortava o coração toda vez que ele queria consultar as horas uns dias depois achei esse prateado na vitrine só que eu não tinha dinheiro mas comprei mesmo assim e mandei gravar uma mensagem para o Ian na tampa traseira e... bem, darei mais explicações em breve mas você já deve ter imaginado que tudo deu errado aí aquele seu creme de cabelo entrou na parada e ele não só salvou minha aparência como me deu uma fonte de renda só que no processo eu quase perdi o Ian ah não Sofia Nina se deixou cair no sofá ao lado do marido o bolo de cartas que ainda segurava escorregou de sua mão Rafa se antecipou pegando-o com agilidade entretanto um pequeno pedaço de papel deslizou e dançou no ar antes de cair sobre os tênis do rapaz ele se inclinou para pegá-lo ei onde a Sofia arrumou isso? ele observava o pequeno retângulo maravilhado foi o primeiro logo da fábrica de cosméticos da minha família creme de beleza infinito que nome mais idiota Rafa não percebeu o choque no rosto da esposa pois estava distraído brincando com algumas joias da caixa do avô naquele instante os pensamentos de Nina estavam a toda uma coisa começando a se encaixar na outra seria possível? não de jeito nenhum tão possível quanto sua melhor amiga se apaixonar por um cara do século XIX e ter uma fada madrinha quase ser atropelada por uma carruagem não a surpreender a tanto assim no entanto Sofia tinha um péssimo senso de direção Nina podia imaginar o que ela não estaria aprontando no pacato século XIX pobre Ian a moça sacudiu a cabeça e seus cachos dançaram qualquer dia desses Sofia ainda a levaria a loucura com aquelas histórias impossíveis disposta a colocar um ponto final naquela especulação ridícula ela fitou o marido Rafa me deixa dar uma olhada naquele relógio é um barato, né? ele pegou a peça e se atrapalhou com a corrente antes de depositá-lo na palma de Nina meu avô não deixava ninguém chegar perto dizia que simbolizava o amor verdadeiro meu pai sugeriu que vovô o deixasse vender o troço no eBay uma vez disse que podia conseguir uma boa grana meu avô ficou tão fulo que não deu o relógio para ele como manda a tradição da família e eles ficaram sem se falar por quase dois anos acho que foi por isso que ele deixou para mim ele sabia que eu era louco pelo relógio e que jamais o venderia Nina examinou o objeto antigo girando-o nas mãos até encontrar a tampa traseira e abri-la devagar ela examinou o interior havia uma inscrição I C meu passado meu presente meu futuro minha vida S A não pode ser Nina exclamou completamente aturdida maneiro Rafael assentiu uma vez como é que você sabia que tinha isso aí? Nina examinou o rosto do marido ela conhecia cada traço cada linha teimosa de seu queixo cada expressão daqueles olhos de esmeralda no entanto agora ela procurava algo mais uma semelhança um pequeno sinal de que ah meu Deus murmurou ela ao reparar naquela covinha na testa do marido Sofia tinha uma daquelas aparecia toda vez que preocupada franzia a testa não pode ser o que? o que tem aqui? tá nascendo uma espinha? ele esfregou a testa e o furinho se acentuou Nina inclinou a cabeça se respirou fundo perturbada não era bem a palavra para descrevê-la naquele momento ela se obrigou a erguer a carta e terminar a leitura Ian e eu passamos boa parte da noite passada discutindo esse assunto agora finalmente consigo compreender quando reencontrei minha fada madrinha ela disse que eu tinha sido colocada no tempo errado mas eu não tinha parado para pensar no que isso significava até ontem quando ela veio visitar Nina sempre pensei que o meu presente fosse o século 21 mas não era o século 19 nunca foi o passado sempre foi o meu presente onde eu deveria ter nascido o que faz do século 21 o meu futuro Nina exclamou então eu vi meu futuro Nina e briguei muito com ele teria sido de muita ajuda se eu soubesse disso na época em que nós duas saímos feito loucas atrás da vendedora né assim eu saberia que tudo daria certo no final acho que aquela coisa da carta do Ian me confundiu e isso me fez pensar em Jonas Ian tem uma teoria tive de contar a ele sobre aquela manhã em que visitamos a casa dele e aí no seu tempo não tínhamos conseguido encontrar a vendedora e eu comecei a duvidar de que tudo tinha sido real lembra como eu estava mal pois então o Ian chegou à conclusão de que naquele momento por apenas algumas horas eu estava tão sem esperanças que tinha desistido o que você e eu vimos foi o que teria acontecido se eu tivesse abandonado meu coração e desistido de Ian acontece que você é de lá mais decidido do que nunca e assim meu futuro voltou aos eixos voltar para Ian amá-lo e fazê-lo feliz ter filhas lindas com ele que um dia também terão filhos assim no futuro meu tataraneto cabeça oca poderá ter seu feliz para sempre e se casar com a minha melhor amiga puta merda Sofia Nina exclamou que foi Rafa tocou o braço da esposa buscando seu olhar preocupado a garota não conseguia falar apenas sacudiu a cabeça e sorriu da melhor forma que pôde ainda que não acreditasse que não fizesse sentido bem fazia conforme absorvia cada palavra de Sofia a descrença dava lugar ao espanto para em seguida dar espaço ao deslumbramento Nina sempre amou Sofia feito uma irmã agora ela a amava ainda mais esquisito né você sempre foi o meu único senão te deixar para trás é algo que ainda não consegui superar mas eu tinha que voltar para o século XIX para que nós duas pudéssemos ter o nosso felizes para sempre eu precisava estar neste mundo paralelo e mágico não que é concorde com essa parte em que vivo para que minha melhor amiga pudesse encontrar o seu amor as cartas que enviei contam com mais detalhes tudo o que andou rolando por aqui vou continuar escrevendo e atualizando você das confusões em que ainda vou me meter enfim esse foi só o começo da minha história só um capítulo ainda tem um livro todo me esperando para ser escrito e a parte que mais gosto é saber que terei Ian ao meu lado para me ajudar a escrevê-lo sei que essa é uma via de mão única Nina mas ao menos você poderá saber o que acontece comigo enquanto escrevo te sinto mais perto agora preciso ir tenho que me arrumar para a ópera será nossa primeira noite sem Nina e eu estou tensa e animada ao mesmo tempo se tudo correr bem vou arrastar Ian para o canto e ficaremos de amasso o espetáculo todo na verdade estou planejando atacá-lo ainda na carruagem para relembrar o começo de tudo desculpa pela bagunça aí em cima Ian tomou minha caneta e rabiscou esse pedaço ele ficou todo constrangido daquele jeito irresistível que me faz perder o foco ele está aqui do meu lado lendo por sobre o meu ombro me distraindo com beijos no pescoço dizendo que não é assim que se escreve uma carta ele manda beijos e diz que já te adora na verdade disse abre aspas mande lembranças da senhora Nina e diga que a estimo muito mesmo sem conhecê-la pessoalmente fecha aspas preciso mesmo ir me vestir com Ian por perto é uma tarefa complicada trabalhosa e muito mas muito prazerosa sempre termino com menos roupa do que quando comecei te amo minha irmã do coração se cuida e seja feliz pra sempre aí que eu farei o mesmo aqui beijos pro Rafa Sofia Alonso Clark pece diz pro Rafael que é melhor que ele cuide bem de você e da minha fábrica ou darei um jeito de arrancar as orelhas dele PPS adoraria poder ver a sua cara agora nota da autora a tradição de casar de branco não é tão antiga quanto pensamos até meados do século XIX a noiva escolhia para o grande dia a cor de vestido que mais lhe agradasse inclusive preto foi a jovem e fantástica Rainha Vitória do Reino Unido que decidiu romper com algumas tradições ela não só pediu a mão do homem que amava em casamento arrasou a Vitória como se uniu a Alberto por amor prática incomum à época a Rainha Vitória cruzou a Capela Real do Palácio de St. James vestida de branco da cabeça aos pés em fevereiro de 1840 lançando moda e originando assim a tradição do vestido branco já a crinolina caiu no gosto popular em 1829 e atingiu o auge em 1850 durante esse período milhares de mulheres perderam a vida por causa do acessório em diversos tipos de acidentes sendo a eletrocução o mais frequente deles a jornalista americana Amélia Blumer militante feminista foi uma das primeiras a se dar conta dos riscos da indumentária e criou um movimento para extinção da crinolina ela chegou a desenvolver uma espécie de taillère que chegava até os joelhos para ser usado por cima de calças bufantes mas teve de abandonar a criação devido ao enorme assédio sexual que sofreu outro ponto interessante é que segundo a crendice popular o futuro papai vestido em seus melhores trajes deveria dar sete voltas ao redor da casa segurando uma galinha chocadeira para apressar o nascimento do filho todos os detalhes restantes as esponjas a pochete a prática de flertes a cabine de banho retratam a sociedade da época e assim como fiz em perdida um amor que ultrapassa as barreiras do tempo fingi deliberadamente que a horrenda escravidão no Brasil jamais existiu e aqui nos encontramos de novo leitor leitora na última página de um romance tudo o que posso desejar é que você feche este livro e volte para o mundo real pronto pronta para viver um amor de conto de fadas como o de Sofia e Ian valeu agradecimentos escrever este livro foi meu maior desafio até hoje e eu jamais teria conseguido sem o apoio incondicional que recebo diariamente então minha eterna gratidão aos meus pais especialmente a minha mãe que assumiu a cozinha para que eu pudesse fazer o que mais gosto a minha maravilhosa editora Raíssa Castro pela confiança e oportunidade ímpar agradeço também o trabalho espetacular de toda a equipe da Veros Editora em especial a Ana Carolina Garcia Ana Paula Gomes Gabriela Dami e André Tavares a querida Paula Pimenta um exemplo para mim pela generosidade e ajuda com o subtítulo deste livro aos músicos da banda One Republic por criarem as canções mais perfeitas em especial Won't Stop que embala o amor de Ian e Sofia a minha equipe beta fabulosa sempre pronta para me socorrer com as palavras certas Cíntia Egg Thaís Tureço Joyce Dantas e Aline Benitez aos meus queridos leitores que todos os dias põem um sorriso em meu rosto dei meu melhor neste livro e espero que corresponda às suas expectativas a todos vocês que amam hashtag Sofian tanto quanto eu um gigantesco obrigada e por último mas não menos importante aos meus dois grandes amores Lavínia as batidas do meu coração que sempre me entende e apoia e é a pessoa mais linda por dentro e por fora que conheço meu maior orgulho é dizer que sou sua mamãe e Adriano meu marido agente ninja por ser sempre o primeiro a ler a acreditar obrigada pelos puxões de orelha pelos chocolates e pelas risadas quando as coisas ficaram difíceis pelo amor e pela lealdade por manter minha sanidade este livro jamais teria sido escrito sem a sua ajuda por isso ele é para você e o book obrigado por escutar este audiolivro foi produzido para o uso exclusivo do deficiente visual de acordo com a lei 9610 de 19 de fevereiro de 1998 prestigie o autor se gostar do livro compre nos visite no site www.tudodebomermo.blogspot.com.br www.tudodebom.com.br Obrigado.